E se, de repente, sua nave caísse em um planeta hostil, e você fosse o único sobrevivente, sem comida, sem água, em um planeta quente e deserto, repleto de seres alienígenas que querem te devorar, o que você faria? Como sobreviveria? Pois é, é dentro dessa situação que hoje nós vamos sobreviver há 100 dias em um planeta alienígena completamente deserto. Hoje, meus amigos, se inicia Crash Landing. Ok, a partir de agora, nós temos apenas um objetivo, sobreviver. Já que conseguimos resistir à queda da nave, agora é apenas nós e esse planeta deserto. É isso, meus amigos, oficialmente, hoje começamos uma nova aventura aqui no canal. Essa vai ser uma minissérie onde o nosso objetivo é simples, voltar pra casa. Bom, eu tô jogando um modpack chamado Crash Landing e, basicamente, o que a gente tem é esse mundo deserto e os destroços da nossa nave. Pra quem me acompanha há muito tempo sabe que eu já joguei esse modpack uma vez. Em sério, ele é muito divertido. É antigo, eu sei, mas é muito divertido. Então é por isso que eu resolvi fazer uma segunda temporada dele. Porém, meus amigos, dessa vez eu fiz um leve rework nele. Eu mudei pouca coisa, mas eu acredito que vai ajudar muito a nossa imersão. Enfim, vocês estão vendo que eu já comecei na função aqui pra coletar um monte dessa poeira espacial, porque esse modpack ele é hardcore. Vocês podem ver ali que eu tenho os coraçõezinhos do modo hardcore do Minecraft. Ou seja, nós só temos uma vida. E outra coisa que vocês podem perceber é que naquele canto tem duas barrinhas. Uma mostra a nossa temperatura e a outra mostra a nossa sede. Ou seja, aqui, além de sentir calor, a gente sente sede e precisa ter uma dieta balanceada. Sério, mano, esse modpack é incrível, incrível. Bom, vocês podem ver também que eu comecei com alguns livrinhos. Esses livrinhos vão guiar a gente durante a nossa jogatina. Esse daqui é um livro do Open Blocks. Ele não é necessário pra gente agora. Esse outro aqui, eu não sei, também não é necessário agora. Agora esse do Tinkers, também não é necessário agora. E esse aqui sim, esse é muito importante. Tanto é que eu tenho dois dele. Eu vou guardar um aqui embaixo e o outro eu fico na mão. E minha gente bonita, se vocês conhecem esse modpack ou estão animados pra essa série, já deixa o gostei aí embaixo e se inscreve se você não for inscrito. É muito importante e eu conto com o apoio de todos vocês. Tá, deixa eu tentar calar a matraca e tentar progredir um pouco mais rápido, porque a nossa sede já tá em 60%. Eu já tô com 38 graus de calor, ou seja, a gente precisa progredir, mano. Bom, esse aqui é o nosso livrinho. Ele conta um pouco sobre a história do modpack. É bem interessante. Só que o que interessa pra gente são as missões. Bom, clicando aqui no básico da sobrevivência, a gente tem acesso à nossa primeira aba de quests. E a primeira... Meu Deus do céu, velho. Eu já tô começando a ficar com dor de cabeça. Não, calma aí. Ó, a primeira missão fala pra gente conseguir coletar suplementos. A gente vai conseguir isso aqui de recompensa se a gente conseguir esses dois fluidos de transposers. Como eu já joguei esse modpack, eu já sei boa parte das coisas que eu preciso fazer no início pra conseguir sobreviver. Primeiro, a gente precisa pegar essa chave de fenda, chave de boca, eu não sei, e coletar essas duas máquinas que estão aqui do lado. Com isso coletado, a gente consegue completar a missão e ganha essa recompensa incrível. E toca essa musiquinha. Bom, eu posso colocar as máquinas de volta. E esses itens que a gente ganhou é basicamente uma mochila que vai ajudar a nossa hidratação. Eu posso colocar água, aqui ó, água fresca dentro dessa mochila, mais ou menos assim. E equipar essa mochilinha nas minhas costas. Dessa forma, o meu personagem, ele fica tomando aguinho no canudinho. E isso vai ajudar a gente, além de aliviar a temperatura, a também sanar a nossa sede. Isso é muito bom, sério, muito bom. Tanto é que a gente tem que achar formas rápidas de produzir água pra poder sobreviver. Cara, eu vou quebrar esses vidros aqui, porque eu preciso criar uma barreira pra nenhum mob conseguir entrar dentro da nossa nave quando anoitecer. Porque assim, como esse planeta é um planeta desconhecido, muito provavelmente a noite pode aparecer vida hostil. Da hora que eu tô fazendo mó drama, mas eu tenho certeza que boa parte de vocês já conhece essa história. Ok, além de ter essa chave dos nossos suplementos, tem esses baúzinhos. Nesses baús tem algumas baterias, um pouco de comida, e alguns itens que podem ser importantes pra gente progredir no início. Tá, mas deixa eu ver uma parada aqui, pra gente conseguir pelo menos sobreviver a primeira noite. Bom, essa missão tá dizendo que a gente precisa entregar uma poeira, uma farinha de ossos e uma garrafa de água. Com isso, eu vou conseguir ganhar uma terra, mais farinha de ossos e mais garrafa de água. Tá, só que eu não tenho farinha de ossos, então não dá pra gente fazê-la ainda. Deixa eu ver. Ó, temos essa comida também, que são tempos de desespero. Essa comida basicamente tá pedindo pra gente entregar sal, pra conseguir ganhar comida de zumbi. Ok, tá bom, essa eu também não consigo fazer ainda. Mas o que a gente pode progredir é essa quest aqui. Ela é muito importante e ela vai definir como que a gente vai jogar essa série. Bom, basicamente a gente pode optar entre duas rotas. A rota fácil e a rota difícil. A rota fácil proporciona pra gente mais recursos. Ela facilita a nossa jogatina, principalmente no início, que é muito difícil. Só que vocês sabem que eu sou hardcore, meu irmão. Então eu sou bem doido e eu vou pela rota difícil. Bom, a gente precisa entregar uma poeira espacial e o jogo basicamente vai dar duas saplings pra gente. Bonimil e munição de arma. Show, essa aqui a gente pode completar. Completa a recompensa. Oh, você que é maneira. E chorebola, mano. A gente já começou a nossa série no modo hardware. Tá, ok. Deixa eu tentar progredir aqui rápido. Ó, na verdade, parando pra pensar aqui, eu já consegui Bonimil, né? Então eu posso completar essa quest. Ó, é só clicar aqui. Ele já detecta todos os itens do nosso inventário. E, voa lá, a gente completa e ganha a nossa recompensa. Show. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa rapidão enquanto não anoiteceu ainda, ó. O sol já tá quase se pondo. Eu vou colocar essa terra aqui e eu vou tentar crescer uma sapling. Só umazinha. Só um pouquinho. Boa, 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 meu garoto. Porque assim a gente consegue pegar um pouco de madeira pra poder trabalhar durante a noite. Tá, coleta madeirinha. Vamos tentar ser rápido antes que os moços comecem a nascer. Sério, tem muito tempo desde que eu joguei Crash Landing. E, na boa, esse é um dos meus modpacks, se não o meu modpack favorito de Minecraft. Apesar dele ser um modpack super antigo, ele é pra versão 1.6 do Minecraft, ele nunca fica datado. Ele é muito da hora. Ok, eu vou quebrar as folhas pra gente tentar conseguir pelo menos uma sapling de pinheiro. Pô, seria trágico eu não começar com saplings. Aí, ó. Boa, 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 boa. Mano, pra quem já jogou Skyblock no Minecraft sabe que esse início aqui é muito parecido com Skyblock. Basicamente, a gente tem pouco recurso e a gente não pode perder os itens básicos. Ou seja, sapling, água, lava ou seja lá o que for aquele negócio escorrendo pegando fogo. Tá, beleza. Ok? Deixa eu aproveitar aqui. Eu vou tampar a saída da nossa nave. E deixa eu ver. Não tem mais nenhuma abertura, né? Eu vou quebrar esses vidros aqui, mano. Só pra abrir mais espaço. E esse vidro, ele é muito versátil porque eu consigo quebrar ele e pegar com a mão. Eu não perco esse item. Tá, show. Consegui sapling. E deixa eu ver. Dentro dos nossos baús de suplementos a gente tem essa oak sieve. Além de uma crafting table. Show. Essa oak sieve, ela é basicamente uma peneira. A gente pode peneirar essa poeira espacial que a gente acabou de coletar lá fora. Tá, eu vou botar essa crafting table aqui do ladinho pra gente poder montar uma bancada de trabalhos. Tá, beleza. Agora a gente tem cinco abas que a gente pode progredir. A primeira delas é essa Drinking Mud. Ela basicamente tá pedindo pra gente fazer uma água suja. Pra poder fazer essa água suja é bem simples, mano. Basicamente a gente coloca um frasquinho de vidro normal e uma terra. A gente consegue criar aqui a nossa garrafa de água suja. Ela não seria muito boa pra beber, né? Mas pra missão ela funciona. Entregando esse item a gente vai conseguir mais uma terra e um frasco de água normal. E a musiquinha maneira. Essa musiquinha é muito maneira, velho. Na moral. Tá, a gente recuperou a nossa terra. E basicamente essa aba aqui, galera, ela vai guiar a gente e introduzir um modpack. É quase como se fosse um tutorial. Pra quem não é iniciante, sabe? Mais avançado. E mano, olha só. Já começou a nascer os monstros desse planeta. Tem um zumbi cavador ali, velho. Olha essas aranhas, velho. Que coisa mais bizonha. Na moral. Ok, calma, calma, calma. Vamos tentar ficar longe do vidro. Só pra não chamar atenção. Bom, a nossa próxima missão tá pedindo pra gente entregar 1000 MBs de água. Ok. Essa outra tá pedindo pra entregar um frasco de água normal. Mas basicamente ele tá ensinando a gente a como purificar água. É bem fácil na realidade. Mas como a gente já tem água normal no nosso inventário, a gente pode completar essa missão sem purificar nada. Top. A gente ainda pode começar a fazer ferramentas. Ou a gente pode conseguir o sal. Deixa eu ver. Pra poder fazer ferramentas, a gente vai precisar fazer algumas bancadas. Bancadas essas que são de um mod super famoso chamado Tinkers. Ó, por isso que eu tentei coletar madeira já na primeira noite, mano. Ou melhor, no primeiro dia. Pra gente já conseguir fazer essas ferramentas. Bom, a gente precisa basicamente fazer essas patterners, que seriam moldes. E com esses moldes a gente pode fazer todas as bancadas. A primeira delas a gente coloca uma crafting table, mais um desses moldes e a gente consegue uma tool station. E um livro. Caraca, o livro apareceu no meu inventário. Bom, a segunda bancada a gente coloca um tronco de madeira, sepô de madeira e também uma bancada. Ou uma paterne. E a gente consegue a part builder. E a última, porém não menos importante, a gente coloca uma madeirinha e um molde pra poder fazer a nossa stencil table. Show. Apesar desses nomes serem meio complexos, vocês vão entender que é bem facinho de mexer. Bom, a gente pode colocar elas aqui bonitamente. Show. Ó, na estaçãozinha de trabalho tá acima, menino. E tá doido. Deixa eu ver. Eu consigo coletar esses baús. Ó, desse lado de cá a gente tem uma parada muito importante. Que é basicamente munição e um trambucão, mano. Olha esse rifle, moleque. Tá, mas o que me interessa aqui é o baú. Eu consigo coletar esse baú. Ok. E eu vou trazer ele pra cá, mano. Esse vai ser o nosso baú da bagunça. Eu vou colocar tudo que é bagunça aqui dentro. Olha, mano. Tem aranha no teto da minha nave, véi. Tá, deixa eu quebrar essa plaquinha aqui, que ela não faz o menor sentido estar aqui. Só tá atrapalhando a minha visão. Ok, ok, ok. As nossas ferramentas que a gente precisa fazer é basicamente um Stonehammer, um Bone Crook e também algumas partes de ferramentas. Só que assim, eu não consigo fazer essas partes de ferramentas porque eu não tenho madeira suficiente. Eu peguei muito pouca. Então o que me resta é basicamente peneirar, meus amigos. Vamos começar a peneirar toda essa Dust que a gente coletou durante o dia. Porque peneirando essa poeira espacial a gente basicamente consegue minérios. E na moral, isso aqui dita novos rumos pra série. Tá, por sorte eu coletei bastante durante o dia. Então vai dar pra gente conseguir bastante coisa. Mano, se tem uma coisa que esse modpack sabe fazer muito bem é criar tensão. Na moral, eu me sinto extremamente desprotegido aqui dentro. E olha o tamanho desse esqueleto, velho. Meu Deus. Tá tomando bomba? Que isso. Meu Deus. Olha esses zumbis. Que coisa bizonha, velho. Calma. Não vamos chegar tão perto do vidro que não é muito inteligente, não. Bom, eu terminei de peneirar toda aquela poeira e se liga, olha o tanto de coisa que eu consegui. Inclusive eu consegui dois peixes, mano. Olha que da hora. Nossa, isso aqui vai ser muito bom. Ó, uma coisa que é importante a gente saber no Crash Laning é que basicamente as comidas têm um valor nutricional. Ou seja, a gente precisa ter uma dieta balanceada pro nosso personagem conseguir se alimentar bem. Do contrário, a comida para de fazer efeito e ela não restaura mais a nossa fome. E cara, vocês sabem, hardcore a gente precisa estar com a comida cheia o tempo todo. Tá, mas deixa eu ver aqui se a gente conseguiu completar mais alguma missãozinha. Ó, aquela do sal a gente conseguiu. Porém a missão tá pedindo agora pra gente uma carne podre. E cara, não tem como conseguir... Olha aquele Screeper, velho. Não tem como a gente conseguir carne podre sem ir lá pra fora. Então deixa eu pegar o meu trambucão aqui. Só pra ver se eu consigo, né, descolar uma carnezinha podre. Eu vou equipar a munição. Basicamente lá tem 11 balas. Beleza. E deixa eu ver. Se eu não me engano, os mobs eles queimam durante o dia. Então é só a gente esperar o som. Ó, já estão queimando. Tá ouvindo isso? É o som da nossa carne podre. Tá, mas as aranhas elas não queimam, né? Ixi, eu não lembrava disso, mano. Tá, deixa eu ver se pra cá tem muito monstro também. O problema é que eu não limpei o painel da nave. Ou seja, eu não consigo ter visão pra cá. Tá, vamos só esperar esses mobs todos morrerem. Que daí eu vou tentar sair pra fora e coletar o loot. Ó, ficou o osso daquele lado, mano. Uxi, véi. Olha o tamanho da aranha, mano. Meu Deus, tem uma pequenininha. Eu tô ouvindo uma sinfoninha bizarra de aranhas. Mas eu acho que não vai ter como não. Deixa eu abrir isso aqui. Meu Deus. Tira. Vem cá, aranha. Vai fora, aranha. Vem. Entra aqui. Não, não, não entra não. Aí, pequenininha. Pequenininha, entra. Tá, matei. Boa, GG, 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 GG. Deixa eu ver se consigo abrir isso aqui. Será que tem mais algum bicho? Tá, eu tô... Ai, meu Deus. Que susto, véi. Tá, eu escuto aranhas. Faz alguma coisa. Tem uma lá. Tome, tome. Tá, eu acho que tem aranha em cima da nave. Tem duas aranhas. Tá, eu acho que se eu conseguir correr, eu consigo sair sem elas me pegarem. Aí, vira. Meu Deus, muito rápida. Calma, toma. Nossa, tem uma gigante. Meu Deus, acabou a munição da arma. Ai, meu Deus, meu Deus. Calma. Pelo menos essa aqui é lenta. Eu acho que eu consigo fazer a volta e pegar mais munição na base. Calma, 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 calma. Show. Nossa, mano, tem muito item ali em cima. Calma, deixa eu pegar mais munição. Vou pegar todas as munições. Deixa eu ver, cadê a aranha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai. Equipa. Show. Corre, 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 corre. Vem, aranhona. Tome. 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 Meu Deus, ela não morre. Tome. Aí, show. Morreu. Beleza, boa. Dropolinha. Ai, carne podre. GG, 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 GG. Nossa, vem. Olha o tanto de looting que tem aqui. Você tá doido, meu parceiro. Tá, vejamos. Tem mais alguma coisa aqui. O ideal seria eu conseguir mais carne de zumbi, mano. Ok. Nada, 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 nada. Ó, meu Deus. Tá, o problema é que eu tô começando a passar fome. Tá, tem experiência pra cá. Será que tem item? Ó, olho de aranha. Foi a gente que matou aquela outra aranha. Aqui, mais carne podre. Show, 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 show. Show. Tá, eu tenho que cuidar porque o meu personagem tá começando a ficar com sede. Ok, ok, ok. Tá, show. Mais osso. Beleza, osso vai ser importante. Nice, nice, nice. Aqui, mais carne podre. Nossa, pra cá, tem muita coisa. Osso. GG, GG. Tem mais, tem mais, tem mais. Uhul. Bom, já que a gente conseguiu sobreviver a primeira noite nesse planeta, o próximo objetivo é tentar prosperar, mano. A gente precisa conseguir mais comida e também uma forma inteligente de conseguir água. Só que eu acho que a gente não vai conseguir isso de uma maneira fácil se a gente não tiver uma muralha pra proteger a gente desses monstros. Ainda mais porque as aranhas, elas conseguem ficar em cima do meu teto. Tá, se eu não me engano, tem comida aqui dentro, ó. Tem quatro comidas. Eu vou pegar duas só pra gente conseguir se alimentar um pouquinho e tentar coletar madeira durante o dia. Ó, a gente tem que tentar conseguir o máximo de coisas lá fora possível durante o dia pra de noite a gente progredir nas pequenas coisas. Eu vou fazer um machado de madeira mesmo. Hum, tá, ok, tem um problema. Esse machado de madeira tem só um de durabilidade, ou seja, ele não vai funcionar. Tá, beleza, deixa eu tentar colocar uma saplinha aqui. E vamos na mão mesmo, meu parceiro. Não tem tu, vai tu mesmo. Tá, eu tenho um pouco de bone meal. A gente consegue forçar essa árvore a crescer mais rápido. Eu quero ver se ainda hoje, além de conseguir fazer a muralha ao redor da nossa base, a gente já consegue alguma forma mais eficiente de farmar água. Porque no atual momento é nenhuma. Então qualquer coisa vai ser útil. Tá, show. Tô com 14 troncos de madeira. Acho que já é o suficiente pra gente conseguir fazer alguns recursos. O ideal é a gente não esbanjar e não gastar tudo que a gente tem, por exemplo, as farinhas de ossos, porque elas podem ser úteis pra outras paradas. E mano, apesar de ter essa água aqui do lado da minha nave, a gente não pode beber ela, porque ela é uma água suja. Ela é uma água salgada, na verdade. Tá bom, bora fechar isso aqui. Beleza. E vamos ver no que a gente pode continuar progredindo. Ó, a gente conseguiu a carne de zumbi que a missão tava pedindo. Porém, agora ela tá pedindo pra gente combinar sal e essa carne. Fazendo isso, a gente vai conseguir fazer isso aqui, ó. Zombie Jerk. Seria comida de zumbi. Tá, eu acho que eu preciso fazer só uma e eu já completo a missão e ganho 4 de recompensa. E toca a musiquinha maneira. Yeah. Tá, show. Deixa eu comer um pouquinho disso aqui, porque é tudo que a gente tem. Tá bom, a próxima eu guardo. Ok, completando essa quest, abre pra gente mais duas. Que ela basicamente tá dizendo mais coisas que a gente pode comer, que no caso é uma minhoca. Tá bom? Eu não quero comer minhoca. E também ela tá pedindo pra gente fazer alguns utensílios culinários. Isso aqui vai ser muito útil, mas porém agora não tem como a gente fazer. O que a gente pode progredir é nesse aqui. Tools. Ferramentas. A gente precisa de ferramentas. Bom, ele tá pedindo pra gente fazer basicamente um martelo de pedra, um gancho de osso e algumas ferramentas de ossos. Beleza. Pra gente poder fazer essas ferramentas, a gente vai precisar do mod do Tinkers. Que é basicamente esse mod das bancadas que a gente tem aqui. Vou fazer algumas dessas paternes, porque elas vão ser os moldes. Ó, pra gente conseguir fazer os moldes que a missão tá querendo, a gente precisa colocar na stencil table e selecionar exatamente o que ele quer. Que no caso é a pá, que é essa aqui. E o machado, que é esse aqui. Aí a gente vem pra nossa party builder, coloca os moldes e o material que a missão tá pedindo pra gente. Que no caso é osso. Eu vou utilizar a bunny mill, mano. Porque a gente tem bastante. Quer dizer, mais ou menos. Ok, a gente consegue fazer a ponta do machado e a ponta da pazinha. Beleza. Ó, a missão ainda pediu pra gente fazer também um gancho de ossos. Que pra poder fazer ele é mais ou menos assim. Top. Ó, e a outra quest pede pra gente fazer um stone hammer. Ok. Bom, pra poder fazer o stone hammer, a gente precisa juntar esses pedregulhos que a gente conseguiu peneirando poeira. E a gente consegue fazer cobblestone, mano. Vou fazer três aqui, que é o máximo que eu posso. E a gente precisa fazer os gravetinhos. Coloca você aqui, você aqui, você aqui. E, olá, nós temos o stone hammer. Show. Tá, com isso a gente conseguiu completar essa quest. Porém, agora a missão tá pedindo pra gente fazer uma adaga. Ok. Bom, uma coisa que a gente pode fazer é montar a pá e o machado. Pra poder fazer isso, a gente vem na tool station e seleciona aqui, ó. Machadinho. Coloca você e você. E agora, oficialmente, nós temos uma rachete. Bom, a gente ainda pode fazer a pazinha, que é só colocar você e um graveto. E, oficialmente, nós temos uma chovel. Nice. E meu inventário está na arquia. Cara, eu vou fazer um baú pra me poder guardar pelo menos esses minérios que eu tô carregando. Uh, inclusive, olha isso, velho. Eu tô gravando esse vídeo exatamente no Natal, então a textura tá como um presente. Pô, podia vir alguma coisa aqui dentro, né? Dá pra ajudar a noite, o qual foi? Mano, eu acho que eu vou aproveitar que ainda tá de dia pra poder farmar um pouco mais de madeira. Se bem que não tá mais de dia, não. Ok, deixa quieto. Deixa assim mesmo. Deixa eu ver. Eu tenho seis linhas. Com seis linhas, não dá pra mim fazer uma cama, né? Tá, então a gente vai ter que sobreviver mais essa noite acordado. Vejamos. O que a gente pode continuar progredindo? A missão pediu pra gente fazer uma faca. Pra poder fazer essa faca, é bem simples. A gente vai precisar de dois moldes. O primeiro deles é essa guarda da faca. E o segundo é essa lâmina. Bom, a gente pode fazer essas peças também de osso, né? Que a missão tava pedindo. Então, lâmina e guarda. Show. Temos lá a quest. Mira lá a quest. Completed. Bom, a próxima missão tá pedindo pra gente fazer uma armadura de madeira. Tá, eu tenho só onze madeira. Não dá pra fazer a armadura, não. Mas a gente pode montar a nossa faquinha. É só colocar você. Você e um gravetinho. E tá lá, a daga. Bom, a gente já tem uma arma de ataque. O que é muito interessante. Que isso, mano? Eu taquei minha daga. Ok, dá pra atacar a daga. Nossa, eu não lembrava disso, mano. Não, amor, não. Deixa eu ver. Será que eu consigo quebrar esses blocos aqui? Eles meio que me atrapalham. Não dá não. Bom, tem mais uma coisinha que eu posso fazer pra ajudar a minha organização. Que é basicamente um baú de paternes. Pra poder fazer, a gente bota um baú, mais uma paterne dessas. E voilá, nós temos essa caixa. Tá, essa caixa, eu tenho que colocar ela, na verdade, do lado dessa bancada. Vou colocar a caixa aqui, a bancada aqui. Aí eu guardo todos esses moldes aqui dentro. E eu tenho acesso a eles nessa bancada, na parte builder. Olha só que bom. Que bom, né? Oh, inclusive, eu tenho dois disso. Como eu tenho dois disso? Eu fiz a... Ué, por que eu tenho dois disso? Até que eu craftei mais um. Vou tentar entender, não. Ok, como a nossa próxima missão é fazer uma armadura. Ou conseguir fazer essas outras paradinhas. E eu não posso fazer aqui dentro da minha nave. Eu acho que o que me resta é esperar. Putz, eu vacilei, velho. Eu devia ter coletado mais poeira. Pra gente poder ficar peneirando durante a noite. Ó, o pior de tudo é que eu tenho pouca água. Na verdade, eu só tenho água gelada agora. Hum... Ok. Definitivamente, a gente tá lascado. E, mano, na boa, olha esses bichos. Que bizonho. Olha aqueles esqueletos robôs. Que doido. Eu não quero tacar aquilo lá, não, velho. Tá, deixa eu dar uma olhada dentro desse baú. O que tem de bom pra gente aproveitar. Basicamente, a gente tem alguns chunky loaders. A gente tem um quest delivery system. Não é útil. Comida e algumas baterias. Ok, tá. Essas baterias, elas podem ser úteis. Vejamos. Essa máquina aqui, ela basicamente é um transformador de fluidos. Eu acho que esse seria um nome bom. Eu acho que é um nome bom. Basicamente, a gente fornece material orgânico. E essa máquina transforma esse material em água. Só que eu tenho que carregar ela, porque ela tá sem energia. Se eu não me engano, eu coloco você... Eu ativo você. Coloco os TAK e você carrega... Oh, eu ainda lembro, meu parceiro. Show, a gente tá conseguindo carregar essa máquina. Beleza, 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 beleza. Mano, olha só. Essa missão aqui, ela tá falando que a gente perdeu o nosso data tablet. Que seria como se fosse um tablet de informações, talvez. A 30 metros aqui da nave. Ele caiu lá fora. Se a gente chegar nessa coordenada, muito provavelmente eu consigo recuperar ele. Ok, beleza. Tranquilo, tranquilo. Tá, deixa eu dar uma olhada nesses materiais aqui. Será que eu consigo fazer algum deles? Bom, o Juicer precisa de pedra. O Mixing Bowl... Ó, o Mixing Bowl eu posso fazer, mano. É só madeira. Tá na mão. Mixing Bowl. Ó, o pote... Nossa, o pote vai ferro, mano. E o Cutting Board também vai ferro. Eita, lasqueira. Ó, o Mortar and Pastel também vai ferro. Ih, rapaz. Não tem o que a gente fazer, não, mano. A gente só... O que me resta é esperar. Ok, tá amanhecendo o dia. Os monstros já estão queimando. E olha isso, velho. Tem como se fosse uma mob trap aqui do meu lado. Esses daqui vão me dar carne de zumbi, bão. Aí, ó, morreu. Morre aí, otário. Morreu também. Aí, ó, catei carne de zumbi pela prestinha. E, cara, o bom é que agora eu tenho essa adaga pra bater nos mobs. Talvez não seja tão inteligente, mas... Eu não tenho tanta munição também mais não, né? Eu vou beber uma dessas águas geladas. Pra gente conseguir recuperar a nossa sede. Na verdade, eu vou beber duas. E, cara, esse dia vai ser difícil. Porque a gente vai ter que progredir muito rápido. Bom, primeira coisa aqui é... Come uma dessas comidinhas. Cara, eu vou comer tudo que eu tenho, mano. Eu acho que vai ser mais inteligente. Come tudo. E vamos lá. Corre pra fora. Vira. Toma. 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 O que é isso? Tá, ok. Tenta ignorar, tenta ignorar. Vamos tentar recuperar o máximo de coisa possível que sobreviveu. Mano, não tem como, velho. É um olho gigante levando um creeper. Não consigo atirar aí, né? Eu não consigo. Tá, inclusive tem creeper desse lado. Tome. 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 Ok, morreu. Nice. E o olho gigante tá vindo. Nice. Matei o olho gigante. Beleza, beleza. Mano, por sorte, dessa vez tem bastante coisa pra gente coletar. Eu só vou tentar não perder muito tempo aqui, porque além de coletar mais poeira espacial, eu preciso coletar bastante madeira durante o dia. Eu vou tentar limpar os destroços ao redor da minha nave. Porque dessa forma a gente vai ter uma visão muito boa. Aqui, ó. Do painel dela. Tá, eu só tenho que tomar cuidado porque eu não tenho mais comida e a minha água tá pouca também. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos focar e pegar madeira agora. Medinha. Uh, uma coisa que eu posso fazer é utilizar esse bone crook pra poder quebrar as folhas. Dessa forma, além de conseguir mais saplings da árvore, a gente tem uma probabilidade bem baixa de dropar uma minhoquinha. E quando eu digo que é bem baixa... Uh, é bem baixa mesmo. Olha isso, mano. Essa minhoquinha é basicamente o bicho da seda, mano. A gente vai conseguir, além de utilizar ela pra trabalhar nas folhas e criar linha, a gente ainda também pode comer esse bichinho. Eu sei, mas a gente não tem muita opção, não. Mano, o meu personagem já tá ficando com dor de cabeça, mas eu não tenho opção. Eu preciso coletar o máximo de recurso ainda hoje, véi. Putz, o pior é que eu não tenho água. Essa eu acho que é a pior parte de todas, não ter água. Calma aí, deixa eu fechar isso aqui e deixa eu testar uma parada. Essa maquininha, como eu disse pra vocês, ela basicamente tem a função de decompor matéria orgânica e criar água. Se eu colocar sapling aqui e clicar nesse botãozinho, basicamente ela começa a fazer esse processo. Ela vai juntar mil MBs de água. O problema é que a cada mil MBs eu consigo apenas uma garrafinha. Ou seja, não é muito vantajoso. Eu acho que na realidade o próximo ponto aqui é conseguir pedra. Eu preciso muito urgente conseguir pedra. Se liga, deu mil MB, eu coloco a garrafinha aqui, clico aqui e voilá, ele enche a nossa garrafa. Sumiu? Cadê minha garrafa? Uh, veio pra cá. Que susto, mano. Tá, eu consigo colocar essa garrafa no camel pack e eu consigo colocar o camel pack nas minhas costas. Beleza. Tá, mano, não vai ter jeito não. Vou ter que peneirar essa parada pra conseguir mais pedrinhas. Mano, pera aí, deixa eu dar uma coisa aqui. A missão que pedi é pra mim fazer uma armadura. Hum, não vai me dar nenhuma recompensa útil não, cara. É, eu vou ter que peneirar. Galera, não tem jeito. Bora peneirar essa bagaça. Ué? Foi isso? Mano, alguma coisa explodiu aqui perto. Tá, ó. Galera, acabei de peneirar boa parte da poeira que eu havia coletado e temos um pequeno problema. Uh, caraca, eu consegui um ovo. Será que nasce uma galinha? Não! Ok, eu dizia que o problema é a minha sede. Mano, eu tô com 20% de hidratação. Tá, eu acho que eu já consigo fazer 6 cobblestones. Essas 6 cobblestones eu vou transformar elas em slab. E essas slabs eu vou transformar em uma mini fornalha. Caraca, é uma fornalha de slab. Eu vou colocar ela pra cá porque toda vez que eu assar alguma coisa aqui, ele vai me esquentar. Inclusive, eu vou botar pra fazer algum carvão vegetal. E eu vou usar o resto dessa madeira pra poder fazer uma armadura pra gente já completar aquela missão. Apesar de que isso aqui não vai me dar nenhuma recompensa boa... Meu Deus, eu preciso de mais duas. Essa missão vai liberar outras missões. E isso sim pode ser bom. Ok, a gente precisa pegar uma recompensa. Ponta do machado de bronze, ponta de lança ou head hurt canister. Cara, apesar disso aqui ser bom, eu acho que eu prefiro o head hurt canister. Uh, eu digo isso porque esse carinha aqui, ele vai me proporcionar um coração a mais de vida se eu equipar ele aqui. Tá, mas calma aí, eu não vou equipar a armadura porque essa armadura vai me deixar mais quente e eu preciso me hidratar. Mano, eu vou pegar essa minha última água gelada e eu vou tomar. Oh meu Deus, 30%. Mano, acabou a minha água. Oh meu Deus, ok? A gente tá muito ferrado. Por sorte, eu completei algumas missões, né? Aqui ó, completei essa que eu vou ganhar... Duas águas geladas, uma canópolis seed ou iron ore. Cara, apesar do iron ser mais útil... Ai meu Deus, não sei mano, eu deveria pegar a água. O problema é que o ferro, ele pode ser mais útil. Não, eu vou pegar a água, mano. Essa água pode definir se a gente vai sobreviver ou não. Bom, a gente ainda vai ganhar um cunil, um autonomous activator e dois pneumatic servo. Tá, esses itens eles são extremamente OP's e muito bons pra gente, porém não agora. Agora o que me importa é a água. Eu vou guardar elas bonitinhas aqui e depois eu tomo. Tá, ok, calma, tamo se organizando. Vamos conseguir, vamos conseguir. Bom, a gente tem um monte de missão pra fazer agora. Porém, o que eu acho que é mais importante é eu pegar todo esse meu ferro que eu tenho aqui, que é esse ferro pulverizado, transformar ele em bloco. Tá, vai dar pra mim fazer três. E esses três eu vou botar pra assar na nossa fornalha. Eu preciso de barra de ferro. Essa barra de ferro eu vou utilizar pra coletar folha de árvore pra poder fazer mais água. É, a gente tá muito lascado, muito lascado. Mas eu acho que vai dar certo no final das contas, vamos ver. O que mais eu posso ir completando? Bom, a gente pode assar aquela minhoquinha que a gente coletou. Fazendo isso a gente vai ganhar uma semente de arroz. Cara, eu acho... Desculpa, minhoquinha, mas eu preciso de uma semente de arroz. Ela é muito importante. Assou meu ferro, bota pra assar minhoquinha. Ah, minhoquinha! Olha, eu ainda ganhei esse pereguedete aqui que eu nem faço ideia do pra que serve, mano. Ok? A minhoquinha assou. Tadinha, velho. E com isso eu acho que eu completo a missão, né? Aí, eu completo a missão. Ganhei a semente de arroz. Nice! E eu ainda posso comer a minhoca. Hum, que delícia. Ok, deixa eu ver. Com isso, a gente não liberou a próxima missão, ok? A gente precisa fazer os ustensílios culinários. Bom, a gente pode fazer esse grindstone pra poder fazer mais uma missão, né? Cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui, velho. Vem que eu acho que pra fazer esse grindstone, eu preciso de cobblestone. Eita, pega! Não, não vai dar não, galera. Deixa quieto. Vamos terminar de pulverizar essa areia aqui. Ou melhor, essa poeira. Enquanto não amanhece o dia. Ó, meu Deus. Eu tô com sede de novo. Não! Garrafinhas de água, desculpa. Eu vou ter que tomar vocês de novo. Mano, eu acho que eu vou tomar as duas de uma vez só. Foi. Assim eu vou recuperar 60% da hidratação. E eu espero que dê bom. Vai, amanhece. A gente precisa que amanheça o dia o quanto antes. É sério, é questão de vida ou morte. Bom, eu vou tentar me mover o mínimo possível pra tentar gastar o mínimo possível da minha hidratação. Porque a gente precisa sobreviver, galera. Tá, eu terminei de pulverizar toda aquela poeira. E eu consegui mais ferro. Eu vou botar pra assar pra fazer mais tesoura. O máximo de tesoura que a gente fizer agora vai definir o quão fácil vai ser pra gente conseguir prosperar. Bom, outra coisa que eu preciso conseguir é terra. Com terra eu vou conseguir plantar essa semente de arroz. E, cara, apesar de a gente ter uma armadura agora possivelmente boa pra gente equipar, eu não vou fazer isso porque isso vai acabar esquentando o meu personagem. E quanto mais calor a gente passar agora, pior vai ser. Mano, o pior é que se eu tivesse três linhas, três linhas, eu conseguia fazer uma cama. Ai, véi, amanhece o dia logo. Ó, o bom é que parado eu gasto apenas 1% da minha hidratação. Ó, tá amanhecendo. Eu não acredito. Vai dar certo, mano. É isso. Tá, já vou fazer aqui as tesouras. Ok, uma, duas. Beleza, deu pra fazer duas tesourinhas. Eu vou pegar as minhas saplings. Eu vou pegar todo o osso que eu tiver. Eu vou gastar fazendo bonimil. E, véi, isso tem que dar certo. Tá, os monstros já estão queimando. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Confia. Ó, por sorte eu não estou escutando aranha ao redor da nave. O que eu deduzo é que não tenha nenhuma aranha aqui por perto. Talvez seja excelente. Tá, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Que se dane, que se dane. Tem aranha? Nice, não tem aranha. Ok, não tem aranha. Vamos tentar progredir rápido, galera. Coloca você. Acelera o crescimento. Coleta a folha. Vai, coleta, coleta o máximo de folha possível. Ok, ok, ok. Vai, 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 vai. Máximo de folha. Nice, 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 nice. Corre de volta pra dentro da nave. É sem perder tempo. Acessa o nosso fluido de transposer e bota essas folhas pra dissecarem, produzir água. Nice, mano. A gente vai sobreviver. Ai, que alívio, cara. Na moral. Tá, já vamos coletar isso aqui. Agora eu tô me sentindo bem mais relaxado. Deixa outra plantadita. Bom, eu tenho que cuidar a minha alimentação, né? Que eu parei pra pensar que eu tô com três pernilzinho, cara. Ó, já ponho as garrafinhas pra encher. O problema é que esse processo, ele gasta muita energia. E, na boa, a gente não tem como produzir energia nesse exato momento. Então a gente vai ter que mudar isso aqui. Tá, não tem problema. Por enquanto serve. Por enquanto serve. Por enquanto serve. Tá bom pra nós. Coloca aqui a guita. Show, meu garoto. Uh, perfeito. Bom, uma coisa que eu posso fazer pra conseguir água mais facilmente é criar um item chamado Barrel. Que seriam os barrils. Barris. Aqui, ó. Nice. Spruce Barrel. Esse barril, a gente consegue decompor matéria orgânica. Ou seja, eu posso colocar ele aqui do lado da minha nave. Se eu colocar qualquer matéria orgânica, que no caso aqui é folha, essa folha vai começar a apodrecer, digamos assim. E com o passar do tempo, ela vai virar terra. Aqui, ó. Boa. Vamos encher todos esses barrels. Nice, nice, nice. Bota o resto pra dessecar. Mano, eu acho que eu não deveria fazer isso, mas eu vou gastar a minha última bateria pra poder encher a máquina. A gente precisa de água. Coloca aqui. Beleza, tá enchendo, tá gastando. O bom é que esse item vai ser útil mais pro futuro. Mesmo descarregado, a gente pode utilizar ele pra outras coisas. Ok, eu só preciso de comida, velho. O problema é que eu não... Ah, tem o carne podre aqui. Beleza, beleza. Nossa, tem o peixe também, cara. Nossa, eu tô vacilando, velho. Deixa eu botar esse peixinho, sabe? Top, top, top. Eu vou fazer algumas carnes de zumbi. Beleza. Bora comer essa parada. Uh! Nossa, velho. Esse espírito de sobrevivência do início é muito difícil. Come um peixinho assado. Beleza, nesse meio tempo, a nossa terra já deve ter ficado pronta. Boa, meu garoto. E se liga, desse lado aqui, onde tem essa água escorrendo, tem um pouco de clay, mano. Eu vou coletar essa clay porque a gente pode utilizar ela no futuro. Ó, eu já aproveito também e utilizo esse mesmo local pra fazer uma pequena plantação. Porque a gente precisa urgente de comida. Tá, eu vou fazer uma enxada de madeira mesmo. Bom, apesar dela ter apenas um de durabilidade, eu acho que a gente pode utilizar. Porque eu só tenho uma semente de arroz mesmo. Então, não faz diferença. Inclusive, eu vou crescer essa semente com bonimil. Aqui, ó, meu garoto. Show! E esse arroz que ela produziu, eu vou transformar em mais semente. Vou fazer mais aqui porque quanto mais, melhor. E agora eu vou gastar o resto pra poder fazer mais terra. Mano, de pouquinho em pouquinho, a gente vai sobrevivendo e prosperando. Inclusive, eu quero ver se eu consigo mais uma minhoquinha pra poder fazer linha pra nós. Se eu conseguir fazer linha, eu já posso passar a noite dormindo. Eu não preciso ficar esperando os monstros. Bota pra fazer mais terra, né? Deixa eu só fazer mais um crook. E, mano, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer várias enxadas de um de durabilidade. É melhor do que não poder plantar. Aí, eu já consigo plantar mais duas sementes. Ok, ok, ok. Aí, aí, boa, 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 boa. Vou aproveitar essa árvore mesmo e eu vou infestar ela com o bichinho da seda. Basicamente, a gente clica e essa folha agora, ela tá infestada. Com o tempo, ela vai acabar transformando ela em seda. E essa seda, a gente vai poder coletar em linha. Oh, peguei mais terra. Cara, o meu personagem tá morrendo de dor de cabeça. Eu preciso de mais água. Enche a garrafinhas, eu preciso de água. Aí, beleza, beleza. Bora encher o quê? Meu pé aqui com aguinha fresca. Nice! Show, coloca nas costas. Provavelmente, a dor de cabeça vai passar. Tá, vejam só, galera. Essa folha aqui, ela já foi infestada. Ela tá branca. Ou seja, eu já posso coletar ela. Eu só não sei, mano. Será que ela não vai espalhar pro resto da árvore? Olha, ela parece que ela espalhou ali pra cima. O ideal seria eu esperar todas essas folhas estivessem infestadas. O problema é que já tá quase de noite, véi. Mano, será que uma folha vai ser o suficiente pra mim poder fazer linha? Não! Não droppou nenhuma! Oh, meu Deus! Não! Eu não quero passar mais uma noite acordada. Eu preciso dormir. Mano, deixa eu plantar mais um pouco de arroz aqui. Pelo menos, dá essa alegria pros cidadões. Vai, árvore, infesta logo, mano! Oi, eu já tenho um monte de folha. O problema é que a nossa está pronta, eu já posso coletar. Ok, eu acho que eu vou ter que esperar do lado de fora. Essa árvore fica pronta. Mano, não acredito, cara. Isso é muito perigoso. Deixa eu pegar bloco de vidro aqui, pra quando começar a spawnar os monstros, eu meter o pé. Nossa, tá muito escuro! Cara, eu vou coletar linha. Calma, já deu. 11. Mais uma! Mais uma! Não, zumbi tem zumbi ali. Aqui, 12. Corre, corre, corre pra dentro da nave. Vai dar certo, vai dar certo. Corre pra dentro da nave. Fecha. Véi, eu não acredito. Vai dar pra fazer uma cama. Mais aqui, linha. Bota vocês aqui. Caminha. Nice, meu garoto. Dá pra dormir. Homem! Queimem, seus malditos! Queimem! Noite de sono, velho! GG, mano! Nossa, que alegria! Eu tô muito feliz, na moral. Deu certo. Puts, o pior é que acabou a energia da minha máquina e eu não consegui encher minhas garrafinhas de água. Ou seja, a gente precisa achar uma forma melhor de conseguir água. Que isso? Mano, olha a de semente que tem fora da minha casa. Será que é seguro eu pegar? Vou pegar. Ai, creeper! Sai, sai, sai! Sai! Uou, nice, 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 nice. Calma. Mano, tá cheio de aranha, velho. Nasceu muito monstro. Bom, pelo menos a nossa folha já tá meio pronta. Bom, vamos lá que o nosso objetivo ainda é o mesmo. Eu preciso obriga... Mano, aquele Ender não vai embora não, velho. Eu preciso obrigatoriamente fazer uma muralha. Mano, a parte boa é que agora tendo terra, eu consigo fazer água suja. E sério, apesar disso parecer estranho, isso aqui é que vai salvar a gente, mano. Porque eu consigo cozinhar essa água suja e cozinhando essa água suja, ela vai virar água limpa, água purificada. Sério, isso é muito bom. Bom, eu ainda tô com um problema bem sério de comida. E assim, existem maneiras da gente progredir nesse lado mais fácil. Bom, a gente já peneirava poeira espacial, agora eu vou peneirar terra. Peneirando terra, a gente consegue muito mais pedra do que o normal. Olha só, consegui seis de uma vez. Além de, claro, muito raramente a gente pode conseguir alguma semente. Olha só, semente de borracha. E eu consegui também semente de sunflower, que seria girassol. Interessante, mano. A grande questão aqui é que com essa cobblestone que eu acabei de coletar, eu quero fazer um regador. Pra poder fazer esse regador, eu vou precisar de uma cumbuquinha de madeira, quatro pedras lisas, dessa forma aqui, e uma bonimil. Assim, ó. Boa. E aí, vejam só, meus amigos. Eu consigo coletar água dessa fonte pro meu regador e eu consigo crescer a minha plantação sem gastar bonimil, véi. Assim, não é muito rápido. Mas é melhor do que nada. E sério, a minha situação relacionada à fome, nesse exato momento, ela tá caótica, mano. Eu tô exatamente com dois pernil de comida. O bom é que eu posso comer arroz, pelo menos. Comer arrozinho. E aí, meu garoto? Deixa eu botar pra fazer mais terra. Porque são tempos de desespero, meus amigos. Mano, a parte boa de ter feito uma cama é que agora, quando estiver anoitecendo, eu posso simplesmente vir dormir. E aí, eu não preciso lidar com monstro nenhum. Uh, bem melhor. Oh, inclusive, olha só. Eu ganhei essas sementes aqui, que elas são Enderplant Seeds. Elas não são sementes normais do Minecraft. Elas são pra gente poder fazer plástico. Bom, outra coisa que eu acabei esquecendo é de cuidar as nossas missões. A gente tem algumas coisas que a gente poderia fazer pra progredir. Primeiro, essa missãozinha aqui, por exemplo, se eu entregar 10 arroz e 10 sementes de arroz, eu vou conseguir 10 pão de recompensa, além de uma sapling de laranja. Sério, isso aqui vai salvar a minha vida, porque eu tô cagado de fome, véi. Bom, eu já tenho duas sementes e três arroz. Aí eu só preciso de mais um monte. Mano, o problema é que nessa altura do campeonato, eu tô tendo que lidar com muita coisa, velho. Falta de comida, falta de água, escassez de recurso. E na moral, tá muito difícil. Bom, eu preciso colher a nossa plantação mais 14 vezes. Eu vou evitar de comer o arroz, pra gente conseguir fazer isso o mais rápido possível. Ai, falta 8, vai. Ai, semente cresce, arroz. Mano, eu tô exatamente com 1 pernil de fome. Mas eu tô quase, falta muito pouco, mano. Aí, falta só, falta só 3, cara. Eu não acredito. Calma aí, deixa eu pegar e transformar já isso aqui. Calma. Ok, 10. Falta só 3. Mano, quer saber de uma coisa? Eu vou quebrar isso, isso e isso. Beleza. Dessa forma, eu vou conseguir completar a missão. Beleza. Não mais, eu preciso de semente de grama. E 9 terra. Mano, eu tô ferrado. Eu tô literalmente ferrado. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Calma, eu acho que eu tenho o que comer. Calma, 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 calma. Mano, 1 pernil. Eu tenho 4 minhoquinhas. Eu vou ter que comer as minhoquinhas. Vai, eu preciso de minhoca. Eu preciso comer a minhoca. Vem, eu achei que eu ia conseguir completar a missão, mano. Meu Deus. Calma, come, 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 come com minhoca. Calma, tá melhorando. Mais uma, mais uma. E aí, boa, boa, boa. Tá, eu vou fazer mais água. Cadê minhoca, cadê minhoca? Aqui. Ok, ok, ok. Ok. Bom, pra mim conseguir semente de grama é um pouquinho mais complexo, mas eu acho que a gente consegue. Basicamente, o que eu preciso é peneirar terra. Muita terra. E, eventualmente, vai ter a chance de dropar a semente que o jogo pediu pra gente. E aí, o projeto da muralha era tão bom, mas tá tão difícil. Opa! Falando em difícil, meu machado pegou upgrade, velho. Olha que maneiro. Nossa, que ótimo. Bom, basicamente, as ferramentas do Tinkers, ela tem essa peculiaridade. Eventualmente, por você usar muito a ferramenta, ela pode acabar pegando um upgrade, elevando o nível dela. No caso, o meu machado, ele ficou mais rápido. Eu acho que o que eu preciso é aumentar a minha produção de terra, cara. Ela tá muito lenta. Bom, enquanto a nossa terra vai ficando pronta, eu vou tentar aumentar de novo a minha plantação de arroz. Afinal de contas, é a única comida que eu tenho. Quem diria que a rota difícil seria tão difícil, não é mesmo? Bom, eu tô com 15 blocos de terra. Vamos tentar a sorte, ver se a gente consegue a semente de arroz. Ou melhor, a semente de grama. Pedra. Foi? Não, pedra. 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 Vai, arrozinho. Vai, graminha. Vamos, 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 vamos. Não, só veio pedra. Opa, veio uma semente diferenciada. Grapple. Tá, grapple, se não me engano, é uva. Não, mas eu quero grama, eu não quero uva. Não. Sugar cane. Não, uva, eu quero grama. Uma desgraça. Tá, eu vou plantar uva ali do ladinho, bonitinho. Tem mais terra aqui pronta. Bota pra fazer mais. Bora peneirar, bora peneirar. Mano, oficialmente, não é o meu dia de sorte. Caraca, velho, nenhuma. Nem o minha. Ok, come uma uvinha. Boa, 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 boa. É agora, meus amigos. Eu precinto. Gente, grama, por favor. Mano, mas que desgraça, velho. Putz, o pior é que eu consegui de sunflower, sugar cane e a da grama não vem. Putz, o pior é que eu tenho um grandissíssimo problema, que é falta de ferro. A minha tesoura tá quase quebrando e eu não tenho recurso pra fazer uma nova. Ou seja, sem isso eu não vou ter mais terra. Cara, na moral, eu acho que a gente tá na pior parte da sobrevivência. Eu acho que a única sorte que eu tenho é de ter esse cara aqui, Autonomous Activator. Eu posso colocar ele pra trabalhar pra mim. É só eu virar ele pra nossa peneira. Aqui, ó. E eu posso colocar a poeira espacial dentro dele que ele automaticamente vai peneirar ela pra mim. Ou seja, a gente vai conseguir farmar um pouco de minério mais automático, digamos assim. O problema é comida. Preciso de comida, velho, na moral. Ó, já tá farmando. GG, GG, GG. Bom, consegui um pouco de uva. Um pouco de arroz. A melhor parte é que nesse meio tempo a nossa peneira ficou funcionando. E muito provavelmente ela vai me render o item que eu preciso. Tenha ferro, tenha ferro. Eu só preciso de ferro. Vejamos, vejamos, vejamos. Uh, nice, garotinho. Deu três. Oh, meu. Eu preciso só mais um, só mais um. Vai que eu te ajudo. Vai que eu te ajudo. Aí, carai. Foi, mano. Boa. Aí, põe pra satu. E eu tenho mais uma barrinha aqui dentro que sobrou. Ih, tá lá, velho. Consegui fazer mais uma tesourinha. Mano, é engraçado parar pra pensar porque mesmo eu já tendo jogado esse modpack, ainda assim, é muito difícil esse início. Tá, só que dessa vez eu vou tentar ser mais cauteloso. Vou tentar ser um pouco mais inteligente, na verdade. Eu vou aumentar minha plantação de árvores. Porque nesse ritmo que eu tô farmando, as coisas tá muito difícil. Eu planto você aqui e você a cá. Show. Aí, o restante eu transformo em água suja pra mim poder me hidratar. Já aproveito pra ver se eu farmei mais ferro. Ih, deu. Ok, mas agora é só manter a calma que vai dar tudo certo. Ui! Grass seeds! Eu consegui! Uh! Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Consegui! Boa, meu garoto! Ok, água gelada, semente de algodão, de café ou de chá. Eita, nós! Eu vou pegar de café. Uh! Nice, mano! Uh! Gigi, cara! Agora eu consegui pão! Eu tenho comida! Ah, meu... Nossa, isso é muito ótimo! Ah, comida cheia! Boa! Eu ganhei também sapling de laranja, velho! Excelente, mano! Tá, deixa eu até pegar aqui, fazer um pouco mais de água, porque agora sim, meus amigos, a gente vai conseguir progredir bem! Uh! Relaxado, eu diria! Nossa, eu precisava urgente completar essa missão e deu tudo certo, no final das contas. Tá, eu vou plantar aqui a minha sementinha de laranja, pra tomar aquele suquinho de laranja relaxado. Uh, mano, bom demais, velho! Nossa! Foi no timing! Ó, deixa eu aproveitar, pegar essa Bonnie Mill, pra mim poder reparar a minha pá. Pra poder reparar a pá, é bem simples. A gente coloca ela aqui, mais a farinha de ossos e, voilá, a gente consegue reparar ela. Ok, nice! Eu vou fazer isso com o meu machadinho também, vou encher o meu camel packs de água e vou torrar essa pá inteira coletando poeira, mano! Porque assim a gente já deixa a nossa maquininha trabalhando, farmando muito recurso. Uh! Level up! Ela ficou mais rapidinha. Aí, ó, meu garoto, consegui muita poeira. Deixa peneirando essa parada. Tá, muito bem. Eu quero tentar fazer aqui uma ferramenta pra utilizar de enxada. Eu tô com quatro farinhas de ossos, será que é o suficiente? Gente, pra poder fazer ela, eu preciso dessa parte e dessa parte aqui. Nossa, vai dar. GG! A ferramenta em questão é essa. Pra poder fazer ela, a gente junta isso aqui tudo e tá na mão. Matoque! Top! Esse item, ele é muito bom. Além dele funcionar como machado e também pá, ele serve como enxada. E eu acho que de longe a coisa que eu mais preciso agora é correr contra o tempo pra poder fazer alguma forma eficiente de conseguir mais comida. Aí, ó. Ara tudo bonitinho. E deixa eu ver, eu tenho aqui, ó, semente de café. E se eu não me engano também, eu tenho semente de girassol. Aqui, ó. Sunflower. Eu não sei se dá pra comer, mas eu vou plantar é tudo. Tô nem a errar, meu parceiro. Ah, uma coisa que eu posso fazer também é crescer essa arvorezinha, né, mano? Olha que bonita! Será que eu consigo formar laranja direto do pé, assim, no regador? Vai que funciona, né? Mano, eu acho que não vai não, cara. Tem problema não. Vamos farmando a nossa hortinha aqui que a gente rende mais. Ó, é disso que eu tô falando, meus amigos. Olha essa plantação. É bom demais, cara. Ah, eu tô me sentindo bem mais confortável agora. Uh, muito top. Farmizinha de minério aqui, rodando no talo. Mano, eu acho que sem sombra de dúvidas, o próximo passo da nossa jogatina é fazer uma muralha. E agora, diga-se de passagem, eu pelo menos consigo, né? Tô bem mais confortável. Tá, vamos lá. Tem muito trabalho que a gente precisa fazer, só que o que eu quero fazer agora é uma coisinha especial. Essa coisinha, na realidade, é um item. Bom, pra poder fazer esse item, eu vou ter que criar porcelanato. Pra poder fazer porcelanato, a gente junta clay e também bunny meal. Essa clay, a gente tinha conseguido ela logo no início, quando eu fui transformar essa parte aqui na nossa área de plantação. Ó, eu já aproveitei também e criei o nosso crucible, com esse porcelanato, bem facinho de fazer. E assando esse crucible, a gente vai conseguir que ele seja sólido. A gente vai meio que cozinhar ele, deixar ele solidificado. Aí, ó, crucible. Show, show. Com esse crucible aqui, a gente vai conseguir criar lava. Só que pra poder criar lava, eu preciso de ferro, mano. Mais especificamente, palde. Eu só tenho uma barrinha, tá demorando muito. Eu tô tentando fazer as coisas aos poucos. Porém, ainda assim, tem processos que dependem um do outro, né? No caso, por exemplo, pra farmar ferro, eu preciso que essa maquininha aqui funcione e gere muito item. E aí, enquanto ela não vai gerando esses itens, eu vou fazendo o quê? Farmando folha, mano. Porque é o que me sobra. O bom é que pelo menos terra já não vai mais ser um problema. Ah, outra coisa que eu já posso ir fazendo também, que eu já estava fazendo na realidade, é a nossa plantação, farmando muita comida. Cara, isso aqui tá sendo uma mão na roda. Tá certo que eu ainda não tenho muita variedade, porque eu só posso comer arroz e uva, e isso não é interessante. Mas eu acho que é melhor do que nada. Não, com certeza é melhor do que nada. Ok, ok. Bora sair do sol, que a cabeça já tá doendo. Mano, tem muitas coisas que eu preciso automatizar, como é o caso do cozimento dos itens. Isso aqui é muito chato, tem que ficar cuidando. Ah, inclusive, fazer o Crucible era uma missão. Na verdade, ele precisa também de fazer um balde de clay. Hum, interessante, mano. Balde de clay é facinho de fazer. Ih, vejam só, a clay a gente já tem, tá? Pra poder fazer o balde de clay é assim, simples. E se eu não me engano, eu preciso cozinhar ele, pra ele ficar mais sólido. Ó, missãozinha, como vai? Tá, ok. Completando essa missão, eu posso selecionar alguns itens aqui. Esses itens são do Tinkers, mais especificamente da forja do Tinkers. E vejamos, eu posso optar por pegar uma lâmina de espada, ponta da picareta ou uma barra. Eu acho que eu prefiro o molde da barra, mano. Isso tudo são moldes. O da barra, com certeza, vai ser mais útil. E aí, a situação da minha organização de itens, ela tá deprimente. Tá, bora assar o nosso bardezinho. Deixa eu encher o meu camelopex. Boa, e deixa eu fazer um balzinho novo. Dessa vez vai ser um presentão de Natal. Tá, beleza, beleza, beleza. Show, 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 show. E vejam só, com isso aqui a gente conseguiu o nosso balde, né? Esse balde aqui, ele é um balde... Meu Deus. Meu Deus. É, a farm, ela funciona. Eu dizia que esse balde aqui, ele é de clay. Ou seja, ele serve muito bem pra gente manusear líquidos gelados. No caso aqui, água. Água é um líquido gelado, então é bem de boa de manusear. O balde consegue coletar água tranquilo, consegue usar ele várias vezes. O problema é que pra coletar um recurso quente, como é o caso do combustível da nossa nave, ele não é o mais ideal. Porque esse balde, na hora que você coleta um líquido quente, ele estraga, ele destrói. Eu perco esse balde. Só que eu não tenho outras possibilidades, né, mano? Eu poderia fazer de ferro, o problema é que ferro eu também não tenho. Tá, então é isso, mano. Deixa eu pegar aqui essas cobblestones pra eu poder fazer uma contenção. Vocês podem ver que o combustível da nave, ele taca fogo em tudo, mano. Então o ideal é eu lidar com ele com muita cautela. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cavar um buraco bem aqui. E eu vou colocar essas cobblestones ao redor pra não tacar fogo aqui, mano. Aí, ó, acho que assim tá ótimo. Agora bora tentar remover esse líquido super quente daqui de dentro. Ok, vejamos. Qual seria a forma mais fácil de fazer isso? Talvez por cima? Deixa eu ver. Onde que esse líquido tá exatamente? Ele deve tá por aqui, cara. O problema é que eu não tenho picareta. Como que eu não tenho picareta ainda, véi? Será que isso aqui quebra? É, vai quebrar, né? Mas vai demorar uma vida. Não, não tem jeito, não. Vou ter que fazer uma picareta. Tá, pra fazer a picareta é bem simples. Eu só preciso da ponta dela. Aí a gente coloca aqui na nossa bancada das ferramentas. Vou botar a bunny milk. Fazer ela de osso mesmo, que é o único recurso que a gente tem. Ah, não. Eu preciso fazer um X também. Aqui, ó. Esse Xzinho. Ok. Agora sim. Junta a ponta da picareta. O Xzinho e o cabo. Uhul. Nice. Ok. Agora sim a gente consegue lidar com esse líquido. Tá, eu acho que eu preciso abrir aqui. Ok. Abriu, abriu, abriu. E... Nice. Coletei, 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 coletei. Ok. Agora é só eu colocar esse líquido aqui nesse buraco. Show. Nosso balde é destruído. Colocar esse Crucible em cima. E agora eu posso derreter cobblestone aqui dentro. Pra poder fazer lava. E mano, lava mais água eu consigo fazer um gerador de cobblestone. Isso vai ser muito bom. Muito bom. Bom, os ferros que eu botei pra assar acabaram de ficar prontos. Ou seja, eu posso fazer um barde. Ó, e com esse balde eu posso coletar essa lava, mano. Perfeito. Agora, com essa lava mais uma água, eu posso fazer o nosso incrível gerador de cobblestone. Por enquanto, eu não tenho água. Então boto só lava. Só que bom, não apenas pedra pra virar lava a gente pode colocar aqui dentro. Eu ainda posso colocar folha. E essa folha, meus amigos, vai virar água quando for derretida. E isso é excelente. Porque com isso eu posso fazer o meu gerador de cobblestone finalmente. No entanto, meu objetivo hoje ainda é fazer a minha incrível muralha. E apesar de cobblestone ser um ótimo item pra gente fazer uma muralha, eu acho que eu prefiro fazer com esse bloco de poeira. Eu acho que é melhor, vai. Depois se eu precisar tirar, é muito mais fácil. Pô, cobblestone vai ser trabalhoso, hein. Vamos combinar aqui que, né. Então qual é que é a ideia? Primeiro, eu vou coletar bastante poeira espacial. E depois eu vou tentar fazer uma espécie de muro ao redor da minha nave. Isso vai permitir que eu consiga trabalhar de noite. Que é um horário onde o meu personagem não passa tanto calor. Ou seja, eu gasto menos recursos. Isso é muito bom, cara. Opa, olha isso aqui, mano. Nossa, eu nem lembrava. Nesses montes de areia. É possível encontrar bloco de minério. Olha isso. Nossa. Isso aqui, isso aqui é ferro? É ferro, meu parceiro. É ferro, mano. GG. Tamo rico. Ou quase isso, né. Porque só tem a gente no planeta. Então meio que não faz diferença. Mano, é engraçado parar pra pensar que quando eu cheguei aqui... Quando eu cheguei aqui só tinha mato. Ou melhor, deserto. Bom, eu tô trabalhando aqui mais ou menos como que vai ficar a nossa incrível muralha. Essa marcação que vocês estão vendo no andar de cima, na parte de cima do terreno, é onde que ela vai passar. Tá vendo? É um quadradão gigante ao redor da nossa nave. Eu acho que é um espaço bom e vai dar pra gente botar bastante coisa aqui dentro. Muito provavelmente com o decorrer da série, quando a gente já começar a ficar mais mega pelão, eu vou acabar derrubando essa muralha. Até porque não faz sentido a gente manter ela pra sempre. Mas por hora ela vai ser extremamente importante e de grande ajuda. Cara, eu tô com bastante poeira aqui. Eu acho que já dá pra gente começar a erguer pelo menos a fachada dela. Nossa, só de pensar que eu vou poder trabalhar na segurança aqui dentro vai ser bem mais... Sei lá, mais feliz. Esse planeta deserto triste, árido, solito. Bom, parando pra pensar, aqui no modpack tem vários monstros que podem ser perigosos pra nossa jogatina. Um deles é com certeza a aranha. Então o ideal seria eu fazer essa muralha com pelo menos 4 blocos de altura. Ou de repente 5, talvez. 5 fosse bom, hein? Eu só não sei se eu vou ter recurso suficiente pra isso. Bom, eu digo que um dos piores monstros pra gente enfrentar pode ser as aranhas, porque elas conseguem escalar essa muralha. Então a gente vai ter que bolar algum sistema inteligente de fazer com que elas não consigam fazer essa façanha. Inclusive, tá anoitecendo. Oh, mas eu já me sinto incrivelmente mais seguro. Eita, pega. Esse pão é um monstro, véi. Meu Deus. E tá vindo. Aranhão, tá vindo. Sai, 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 sai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, que bicho de esgramento, mano. Olha a minha vida. Cara, eu fico com dois corações. Come, come, calma, calma, come. Mano, o pior é que essa comida aqui, ela já não tá mais recuperando minha fome. Calma aí, se eu consigo tirar a laranjinha do pé, laranjinha. Caraca, velho, essa aranha é muito forte. Ai, meu Deus, tá vindo outra, véi. Mano, é exatamente sobre isso que eu tô falando. Olha que desgramento, véi. Sai fora, tio. Ninguém te quer aqui não, zumbizinho. Sai, sai. Vai embora, vai embora, vai embora. Bom, outra coisa que eu vou precisar fazer é iluminar por dentro da nossa base. Porque nada adianta a gente ter uma muralha se os monstros spawnam dentro da muralha. Mano, eu tava pensando aqui, eu acho que eu preciso de mais uma fonte de alimento pra nossa dieta ficar um pouquinho mais balanceada. O problema é... Ah, eu posso comer café, velho. Que interessante. É porque, olha isso, cara. O valor nutricional da nossa uva já tá em 20%. O do arroz tá em 0%. E o do pãozinho tá em 20%. Não vale a pena eu ficar comendo essa comida, cara. Seria só desperdício. Então o ideal seria eu ter outra forma de alimento. O problema é que essa laranja, ela demora muito pra crescer. Enfim, eu acho que nesse meio tempo, a minha água provavelmente já ficou pronta. Ou seja, eu posso coletar. Posso? Não, eu não posso. Falta mais, será? Quanto será que falta? Será que falta mais um? Eu vou botar mais um só. É, meus amigos, não é de barbada, cara. Uh, balde de água. GG, mano. Agora se eu coloco a água desse lado aqui. Nice. A gente faz uma pedrinha de cobblestone. E eu posso minerar finalmente... Eita, é desse lado. Eu posso minerar finalmente o nosso gerador de cobblestone. E agora sim, mano. Agora o progresso vai ser diferenciado. Tá, mas por hora eu tenho que terminar a minha muralha, que ela tá quase completa. Mano, como a minha situação de comida já não tá das mais favoráveis, eu tô pensando em fazer essa missão. Essa missão aqui eu deixei pendente, porque eu não tinha ferro nem pedra. E vejam só. Agora eu já tenho os dois, mano. Já tenho pedra e também já tenho muito ferro. Quer dizer, muito relativo. Eu tenho cinco. Mas, bueno, os itens que eu preciso fazer, primeiramente, é esse aqui, que é de barbada. Tá na mão. O outro é três pedrinhas mais um graveto. Tá na mão. E por fim, porém não menos importante, o último, que é pedra lisa mais pressuriplate de pedra e tá na mão, juicer. Vejamos, completando essas missões, eu vou ganhar um pote também. Show. E, mano, a melhor parte é que com isso eu tenho uma variedade maior de comida. Por exemplo, eu posso juntar o juicer com as nossas uvas e fazer suco de uva. Olha que maravilha. É mais uma comida diversificada pra gente comer. Não é grande coisa, mas, pô, variedade, meus amigos. Se trata de variedade. Cara, o bom é que nesse meio tempo eu tô conseguindo progredir bastante na questão da muralha. Olha isso, velho. Já tá gigantesca. Na realidade, eu já subi ela até a altura que eu gostaria. O próximo passo é a gente fazer algum tipo de contenção contra as aranhas. Olha, eu já aproveitei pra fazer mais um balde de água também pra mim poder completar essa missão aqui, que ficou pendente. E... Mano, o bom dessa missão é que eu vou ganhar sapling de oak. E, mano, se vocês são bons minecrafters de plantão, sabem que essa saplenzinha é capaz de me render mais uma fonte de alimento. Árvore de carvalho tem a probabilidade de dropar maçã. E, ai, como eu queria uma maçã, mas eu não queria uma árvore gigante dessas na minha casa. Ah, velho, na moral... Ah, na moral, Minecraft, é sério isso? Qual a gente vai ser a maior árvore do jogo do nada aqui? Pô, tá de brincadeira. Tá, ok. Eu fiz um monte de crook aqui. Bora tentar derrubar essa árvore e conseguir pelo menos uma maçãzinha nessa brincadeira? Pô, seria incrível, hein? Opa, presente, mano. E, mano, essa baita árvore de oak com esse tamanho todo me rendeu incríveis... Seis maçãs. Seis maçãs. Vou reclamar? Não vou. É óbvio que eu vou reclamar. Baita árvore de bosta. Qual foi, tio? Só seis. Ah, tá bom, vai. Vai, tá bom. Eu digo que tá bom porque eu posso juntar uma sapling de oak, mais algumas maçãzinhas pra poder fazer. Cadê? Ah, lá, ó. Uma macieira. Uma árvore de maçã. E isso sim é incrível, meus amigos. Porque agora a gente tá expandindo o nosso pomar. Se antes ele tinha laranjas, agora ele vai ter maçãs. Daqui a pouco ele terá bananas. E daqui a pouco ele terá peras. Olha que bonito. Saudável, eu diria. Mas calma lá que o meu objetivo não era a macieira. E sim terminar a nossa incrível muralha do procrastinamento. Eu digo isso porque já faz mó cota que eu deveria ter terminado ela. Bom, eu quero fazer aqui algumas lajes de pedregulho. Falei bonito agora. E, mano, a ideia aqui é bem simples. Eu quero utilizar essas lajes pra poder fazer uma espécie de barricada. Mais ou menos assim. Dessa forma, se as aranhas tentarem escalar a nossa muralha pra vir nos pegar, elas não vão conseguir. Porque elas vão travar aqui. Elas vão ficar presas. E isso sim vai deixar a nossa muralha ainda mais impenetrável. Cara, eu só tive um erro de cálculo aqui. Eu farmei pouquíssima pedra. Olha que aconchegante, mano. Nossa, isso aqui tá ficando cada vez mais lindo. Na moral. Enfim, bora farmar pedra. É, meus amigos. Não é por nada não. Mas deu trabalho. Deu trabalho. Porém, o resultado acho que tá incrível. Agora, oficialmente, a gente tem uma proteção contra os monstros. Eu quero fazer um esqueminha aqui pra gente conseguir olhar pra fora. Só pra não acabar sendo surpreendido, digamos assim. Aqui ó, colocar esses vidrinhos. E GG, podemos fechar essa fachada. Bom, acaba que no final das contas, só existe uma maneira da gente saber se a nossa base realmente tá protegida. E é fazendo exatamente isso que vocês estão pensando. Passar um dia inteiro acordado. Bom, só que nós não vamos conseguir passar a noite acordado sem iluminar a nossa base, né? E aí mora um problema, meus amigos. Que são Creepers vermelhos. Na verdade, são Creepers coloridos. Por que spawnou monstro lá fora, véi? Eu dormi rapidão. Não! Pera, calma. Fecha isso aqui. Só pra não dar problema. E deixa eu ver uma coisa aqui. Primeiro, a gente precisa fazer alguns itens pra melhorar a nossa progressão. Itens esses também que vão me proporcionar fazer iluminação pra gente colocar na nossa base. E bom, o primeiro itemzinho que a gente precisa fazer se chama Transfer Node. Que é esse cara aqui ó. Pra poder fazer ele, é bem simples. Basicamente, a gente vai gastar pedra, redstone. Só isso. E como nessa altura do campeonato a gente já tá conseguindo alguns recursos em uma quantidade aceitável. Ó, por exemplo, redstone, eu já tenho um monte. Eu acredito que vai dar pra fazer todos esses itens. Mano, tem um Creeper. Alienígena. Quer dizer, todos são alienígenas, mas aquele lá se parece muito com o Alien. Tá, será que eu consigo sair pra fora? É... O quão perigoso isso pode ser? Vem, Creepão. Vem, Creepão. É hora do seu destino. Tome, tome. Nice. Tá, deu bom, deu bom. Vamos torcer pra aquele lá não me ver aqui no cantinho, não. Eu tenho que pegar algumas pedras pra gente conseguir fazer o nosso Transfer Node. Eu quero ver se, além da gente conseguir iluminar toda a nossa muralha pela parte de dentro, eu ainda consigo fazer uma Monster Trap. Sério, uma Monster Trap seria incrivelmente importante nessa altura do campeonato. Levando em consideração que a gente já não tá mais conseguindo farmar itens de monstros. Logo, a Monster Trap me renderia esses itens infinitamente. Ok, bora assar essas pedrinhas e vejamos como é que tá a minha situação de comida. Mano, eu tô comendo uva com 40% de valor nutricional, suco de uva com 40%, arroz com 60%. Eu tô elascado, meu irmão. Bom, eu vi que eu tenho alguns ovos aqui dentro, mas qual a probabilidade, qual a chance de nascer uma galinha de um ovo desses? Eu, por um momento, acreditei. Já consigo regar a minha maçãzinha? Cresce uma maçãzinha aí, eu nunca te pedi nada não, árvore. Desgraça. Vocês vão ver, quando eu tiver a Monster Trap, eu vim cheio das monstros e me vou formar um monte. Bom, enfim, vejamos. Eu já consigo fazer slab de pedra, show. E essa slab eu vou utilizar pra fazer esses canos. E seria o Energy Pipe. Será que é o Energy Pipe? Na verdade, não faz diferença, pode ser qualquer um. Além do Energy Pipe, eu vou precisar fazer esse trem doido que é o nosso Transfer Node. E sério, esse itenzinho vai revolucionar a nossa farm de Cobblestone. Vocês nem imaginam. Porque se antes eu precisava pegar a minha picareta pra ficar minerando essa Cobblestone, agora, meus amigos, eu simplesmente aclopo o nosso Transfer Node na Cobblestone e coloco um pauzinho conectado no Transfer Node. E voilá! Ele farma pedra automaticamente pra mim. Ou seja, farm de pedra, 100% funcional e AFK. Automatizações, meus amigos. Oh, peraí! Calma lá, calma lá. Tem um item que a gente tinha conseguido de missão, que é esse aqui, ó. Pote. Ele serve pra gente fazer comida. Mas especificamente, se a gente pegar o pote e esse outro tem aqui, ó. Mixing Bowl. E juntar Mixing Bowl, pote e osso, eu consigo fazer essa parada, que é o estoque. Na boa, essa vai ser a nossa melhor comida da série por muito tempo. Só que pra mim fazer esse item em grande quantidade, eu vou precisar de muito osso. Ou seja, a Monster Tap vai servir perfeitamente. A questão é que, com esse estoque mais olho de aranha, eu consigo fazer no pote, estoque, olho de aranha, sopa de olho de aranha. Além de juntar com arroz e também fazer sopa de arroz. Olha só. Bom demais, mano. Comidinha. A grande questão é que essa sopa de aranha, de olho de aranha, era uma missão, mano. Ou seja, ela podia fazer estoque, depois fazer a sopa de olho de aranha e... Voilá, nós ganhamos a recompensa. Tá certo que a recompensa é quatro olhos? Ah, tudo bem. É parte da missão. Bora comer a nossa sopinha. Véi, olha essa sopa de arroz, o quanto que ela recupera a minha fome. Mano, bom demais. Mano, outra missãozinha que a gente já pode fazer é essa aqui. Metal Dust. Ela basicamente tá mostrando pra gente como fazer uma barra, ou melhor, quatro barras de cada minério que o jogo tenha disponibilizar pra nós. E por sorte, a nossa peneira automática 3000, ela já farmou muitos pozinhos. Pozinhos esses que a gente vai transformar em minério, vai assar e vai conseguir completar a nossa quest. Olha lá, ó. Silver, que seria prata, tin, cobre, ouro e alumínio. Assando todos esses materiais, nós vamos conseguir o elemento secreto para criar os minérios perfeitos. E, na moral, eu preciso achar alguma maneira mais inteligente de organizar os meus itens. Olha essa anarquia que tá com meus baús. Tem quem goste. Bom, durante o processo de terraformagem da nossa base pra poder fazer a muralha, eu coletei muita poeira. Essa poeira, o ideal seria eu colocar pra pulverizar aqui na nossa farmizinha. O problema é que eu não tenho nenhuma maneira inteligente de poder jogar todos esses itens que estão sendo dropados pra dentro de um baú. E, mano, eu acho que a gente consegue corrigir esse problema com um minecart e um funil. No entanto, pra poder fazer isso, eu vou precisar de mais ferro. E eu não sei se eu tenho... Olha, mano, eu não tenho, cara. Oh, mas eu já tenho um funil, né? Hum... Então vai dar. Eu acho que vai dar. Ok? É hora da verdade. Vejamos, eu posso juntar você com você e fazer um carrinho com funil. Se eu não me engano, no Tinkers tem como a gente fazer um trilho de madeira. Ó, se isso aqui funcionar da maneira que eu estou imaginando, véi, a gente vai fazer um sistema roubadaço. Eu só não consigo colocar o trilho. Mas e se eu fizer o seguinte? Calma lá, ó. Bota você, você. Você. Aí eu coloco você. Moleque! Respeita! Quebra você. E você também. Aí eu dou uma leve empurradinha aqui pro lado, só pra ele ficar meio... Não pra esse! O outro... É, fica aí. Eu não queria tirar você daí, não. Tá bom. E vejamos. Se eu colocar pra pulverizar alguma coisa ali, quando essa coisa for pulverizada de fato, o funil vai conseguir puxar? É, não deu muito certo, não. Não, mas calma aí, eu vou conseguir. Calma, calma. Também eu acho que eu vou precisar de mais um funil, né? Eu acho que assim não vai funcionar muito bem, não. Tá, depois eu me preocupo com isso. Vamos focar no que realmente importa, que a gente consiga assar esses minérios. Cara, na boa, uma coisa que a gente vai ter que mudar muito urgente é a forma de produzir e purificar água. Não tá mais randando não, meus amigos. De qualquer forma, eu terminei de assar todas as barras de minério que a missão pedia e, na teoria, a gente completou essa missão. Eu posso selecionar um desses três itens como recompensa. Eu acho que eu vou selecionar esse Leadstone Thruster. Porque, se não me falha a memória, no futuro eu posso utilizar ele pra poder fazer uma mochila jato, uma jetpack. Ó só. E pra poder craftar ele é morrole chatão, meu parceiro. Então é ele mesmo que eu quero. Show. Completando essa quest, a gente abriu uma infinidade de outras missões. Mas a que importa pra gente, na realidade, é essa. Moving Things Around. Essa missãozinha, ela é especial porque, além de me dar uma recompensa boa, ela me ensina que dá pra gente criar esses dutos. E esses dutos, eles servem pra gente transferir item, fluido e energia. Quase como se fosse um funil. A diferença é que ele não suga, né? Ele só transfere de um lugar pro outro. E vejamos, pra mim poder fazer eles, salvo engano, é bem facinho. O primeiro deles é com cobre e Lead. A gente faz o Fluid Duct. O próximo dele é com prata e Lead? Não, prata não. É Team e Lead. Item Duct. E por fim, porém, não menos importante, o nosso queridíssimo Lead. Ou Energy. Bom, só que pra poder craftar isso aqui, a gente vai precisar de vidro. E aqui nós teríamos um problema se eu já não fosse entenderino dos mods, mano. Bom, pra poder fazer areia é bem simples. Basicamente o que a gente precisa é de uma pedra, no caso como essa, uma marreta e quebrar essa marreta na pedrada. Não, calma, ao contrário. Quebrar pedra na marretada. A pedra vai ser transformada em gravel. E a gravel a gente faz o mesmo processo pra transformar em areia. Olha só que maravilha. Easy. Aí, na moral, primeira vez que eu joguei esse modpack. Foi tão difícil de fazer essas coisas, agora é tão fácil. Enfim, conseguiu o nosso vridinho. E agora é só a gente fazer o nosso cabo de energia. Que por hora ele pode ser bem útil, mas eu imagino que a gente não vai utilizar tanto. Tá na mão, família. O bom é que com isso a gente completou mais uma quest. E essa aqui vai dar uma recompensa gloriosa pra nós. Tá, beleza. O que vocês precisam saber aqui é que a gente conseguiu um tanque portátil. E esse tanque portátil vai ser muito importante pra nós fazermos mais água. Se liga, eu vou coletar um desse carinha aqui e vou levar lá pra fora porque tem mais espaço. Eu não aguento mais essa nave. Meio claustrofóbica, vai. Bom, a gente vai fazer o seguinte, meus amigos. Primeiro, a gente vai colocar esse tanque aqui. Aí, a gente vai colocar um desses tubos de fluidos conectados ao tanque. Em cima desse tubo, eu vou colocar esse nosso itenzinho, o Fluid Transposer. Eu vou carregar ele com energia, no caso, com esse capacitor que a gente acabou de ganhar na missão. Ele começa a encher. Aí, eu vou colocar um desses item ducts por cima, dessa maneira aqui. E em cima desse carinha, a gente vai colocar um baú. Que parece muito com presente. E bom, algum tempo atrás, a gente ganhou alguns itens que vão servir pra gente regular a saída e entrada de item. Que, no caso, são esses servos. Bom, além desses servos, eu vou precisar de toda a folha que eu ainda tenho. Que, no caso, não é muita. E, meus amigos, se preparem para a ciência. Porque agora a gente vai colocar um servo aqui e um outro servo aqui. Eu vou pegar a minha chave de boca e vou mudar essa saída pra ser a vermelha. Mesma coisa aqui em cima. Eu vou clicar com a mão e vou botar pra esse pereguedete ignorar redstone. A mesma coisa nesse outro lado aqui. Ignorar redstone? Show. Perfeito. O nosso sistema já está aclopado. Todo ligado. Agora, se eu jogar as folhas aqui em cima e configurar a minha entrada de itens... E, por algum motivo, não está descendo. Ué, por quê, mano? Pera, está tudo certo. Será que é por causa do baú? Talvez. Ué, agora foi. É, vai entender, hein? Bom, pelo menos está funcionante. Deixa eu botar pra descer a água pra baixo. Aí, ó, meu garotinho. Agora a água está entrando dentro desse tonel. Nice, véi. E a menor parte é que quando tiver mil MBs de água dentro desse tonel, eu consigo coletar uma garrafinha. Tipo, não é a melhor opção possível, mas por hora é o que tem pra nós, cara. E não está descendo. Mano, por algum motivo, essa máquina está muito dabugada, véi. O Ata Rec. Aí, nice. Agora foi. Ó lá. Ah, garrafinha de água. Olha que maravilha, mano. Nossa, agora sim. Isso aqui é muito melhor do que ter que ficar assando água suja, mano. Na moral, muito bom, tio. Bom, perfeito. Conseguindo resolver esse pequeno empecilho, o nosso próximo objetivo agora é começar a farmar muito ferro. Eu preciso de ferro, primeiro, pra automatizar essa peneiração. E, segundo, pra gente conseguir construir a nossa Monster Trap. Ó, o bom é que nesse meio tempo, essa farmzinha de Cobolstone ficou gerando no talo. E eu posso coletar uns bons packs. Eu acho que quatro tá ótimo. A ideia aqui, meus amigos, é bem simples. Eu vou transformar toda essa Cobolstone em cascalho. Porque o cascalho, além de me proporcionar mais ferro na hora de peneirar ele, ele tem a probabilidade de dropar diamante. E convenhamos que já tá mais do que na hora de eu fazer uma armadura. Se eu não me engano, a armadura de diamante é a única armadura que não me esquenta no modpack. Ou seja, eu posso usar ela sem medo. O problema é ter que ficar transformando isso aqui, cara. Na boa, chatão, tio. Tá, vejamos se vai realmente funcionar da maneira que eu quero. Eu vou pegar aqui a nossa peneira. Eu vou pegar também o meu Autonomous Activator. E deixe-me ver. Eu vou montar essa mesma estação de trabalho aqui fora. Por hora vai ficar jogado mesmo. Depois a gente se preocupa em organizar. Tá, coloca a boquinha pro lado da peneira. E coloca aqui dentro o gravel. Bom, ele já começa a peneirar. Eu vou ajudar ele pra ver se a gente consegue acelerar esse processo o máximo possível. Ó, começou a vir os fragmentos, mano. Nice. Ó como vem, ó como vem. Tá, ó, já conseguimos um ferrinho. Vamos lá, eu quero diamante, diamante. Uh, carvão, mano. Boa. Na moral, peneirar gravel é muito útil, cara. Muito útil porque dá bem mais minério. O único problema é que a gravel, ela não dá alguns itens específicos. Como é o caso da redstone. A gente não consegue redstone peneirando gravel. Hum, rango legal. Tá, pelo que eu tô analisando aqui, não parece ter vindo nenhum diamante. É, eu não dei sorte. Mas também eu peneirei só um pack de cascalho. Não é muita coisa. Ih, é, nada. Mas a vantagem de você peneirar o minério direto do cascalho é que você, além de poder juntar eles e criar a versão em gravel do minério, eu ainda posso processar ele com a marreta. Meio que a gente tá pulverizando mais ele, ó. Virou 4. E agora virou 4 de novo. Mas dessa vez ele sobrou 2 de cada um, ó. Não sei se deu pra vocês entenderem a lógica, mas meio que a gente tá multiplicando. De pouquinho em pouquinho a gente tá multiplicando. E cara, como é muito chato ter que farmar gravel, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desmontar essa parada desse carrinho e vou utilizar esse funil pra outra parada. Tá, vejam só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui esse baú de ferro e eu vou aclopar esse funil naquele baú. Mais ou menos assim. Dessa maneira, tudo que for minerado aqui em cima, automaticamente é sugado pro nosso baúzinho. E como a farm já lotou de cobblestone, não tem problema. Aí eu vou fazer o seguelinte, meus amigos. Eu vou pegar o nosso Autonomous Activator e eu vou colocar ele pra pegar cobblestone pra nós. Só que ao invés de eu botar pra ele quebrar a cobblestone e vir a cobblestone, eu vou colocar essa hammer dentro. Porque aí ele vai minerar essa cobblestone, transformando automaticamente ela em cascalho. GG, mano. Funcionou. Bom, eu vou colocar mais algumas marretas aqui dentro pra quando quebrar uma, ele já começar a usar a outra. Top. E enquanto esse nosso processo vai acontecendo, eu já vou aproveitar e coletar um monte de cobblestone pra gente já começar a erguer o formato da nossa Monster Trap. Bom, a ideia não é fazer nada gigantesco, até porque eu não tenho recurso pra isso. Mas ainda assim, eu quero fazer algo que vai funcionar 100% do tempo. E como a gente tá nesse planeta deserto, eu acredito que só de tá escuro já vai nascer muita coisa. Ó, inclusive, eu acho que eu vou fazer a Monster Trap bem nesse canto de cá. Assim, quando a gente vai trabalhando lá, a Monster Trap aqui vai tá funcionante. Música 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 Tá, acabei de montar todo o esqueleto da nossa Monster Trap. Ela já tá bonitinha. Eu vou começar a peneirar agora os graveus que a nossa farmzinha ficou farmando. Não é muita coisa, dois packs, mas eu acho que já vai dar pra fazer uma boa quantidade de ferro. E pra poder montar a Monster Trap do jeito que eu quero, sério, eu vou precisar de muita barra de ferro. Então, meus amigos, bora peneirar. Agora rendeu mais, meu parceiro. Olha só, mano, além de conseguir muito ferro, dessa vez eu consegui esmeralda também. Eu não lembro se tem muita utilidade esse minério no modpack, mas ainda assim, é... Esmeralda, pô. Tá, eu não dei sorte, não consegui diamante. Mas olha de ferro, mano, 37. É bizarro que é muito mais do que os outros minérios. Ó, ouro 13, alumínio 14. Cara, bizarro, moleque. Mas futuramente tem como a gente automatizar toda essa parte de produção e farmação de recurso. Mas, por hora, o que nos resta é fazer tudo mais manual mesmo. Tá, eu poderia assar esse minério e fazer 9 barras de ferro. Mas eu ainda posso processar eles com a marreta. Tentar pelo menos uns 10, 11, vai. Ó, antes era 9, agora é 10, ó. É disso que eu tô falando, meu parceiro. Já é um ferrinho a mais, mano. Ok, antes era 10, agora é 11. Tá, eu não tenho certeza, mano. O item que eu preciso fazer pra gente conseguir automatizar a mob trap é um ventilador chamado FEM. Ó, pra poder craftar ele, a gente vai gastar barra de ferro e ferro. Eu preciso pelo menos... Cara, o ideal seria eu ter pelo menos uns 6, 7 pra mob trap funcionar bem. Hum... Deixa eu ver. Mano, se brincar, se bobear, eu consigo. Bom, outra coisa que a gente vai precisar é um sistema pra poder matar esses mobs. E eu tava analisando os crafts e eu percebi que tem um item específico que ele é muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo plantar sugar cane aqui na terra normal do Mine. Ou eu consigo? E deixa eu ver, eu consigo crescer sugar cane com regador? Porque se eu conseguir crescer com regador a cana-de-açúcar... Nossa, aí vai ser muito bom, meu parceiro. Cresce, véi. Nossa, GG, mano. Tá, eu vou desplantar tudo isso aqui mesmo, porque por hora a cana-de-açúcar é mais importante. Ó, isso porque com essa cana-de-açúcar eu consigo fazer esse cara, que é o Panji Stick. É basicamente um espinho que vai fazer com que todo mob que encostar nele tome dano e bastante dano e morra. Dropando o item, ou melhor, todo o looting pra nós. Tá, só que tem um porém. Esse Panji Stick eu posso colocar um por bloco ou eu posso colocar mais de um no mesmo bloco. Isso aqui vai fazer com que os mobs morram mais rápido. Eu acho que é interessante a gente formar o máximo possível. Neste meio tempo, meu ferrinho já ficou pronto. Chorebola. E vejamos, eu consigo fazer barra de ferro, 16. E véi, vai dar pra fazer 7 ventilador certinho. Nossa. E tá na mão, rapaz. Bom, eu vou precisar também de lavancas e pedras. Beleza. E aí, como é que vai funcionar, galera? Basicamente, a gente vai ter ventiladores posicionados nesses lugares aqui. Esses ventiladores, quando eles são acionados, eles empurram tudo que está na frente deles. Agarrar a alavanquinha, aciona, aciona, aciona e aciona. Show. Agora, tudo que estiver aqui nesse salão vai ser automaticamente empurrado pelos ventiladores até essa trincheira. Nessa trincheira, a gente vai ter mais dois ventiladores posicionados nessas quinas que vão afunilar os mobs pra morrer nos sticks. Eita, pega, tem que tomar cuidado. Mais ou menos assim, a nossa farm vai funcionar bem simples. Beleza. Aqui na frente, eu quero ver se eu coloco um pouco daquele painel da nave. Porque esse vidro, ele evita que passe iluminação. Ou seja, a gente vai conseguir ver o que acontece dentro da Monster Trap e nada vai atingir a gente, o que é perfeito. Tá, mas deixa eu calar a matraca que eu ainda tenho que farmar muita cana de açúcar. Bom, eu acabei de colocar um monte desses pande em sticks. Eu acho que já tá ótimo, mano. E uma coisa que vocês podem reparar é que eu fiz a Mob Trap um pouquinho mais alta. Ela tem um, dois, três, quatro blocos de altura. Porque vai spawnar Endermen aqui dentro. E é justamente por causa dos Endermens que eu vou poder no futuro automatizar minha coleta de recurso. Porque por hora, os itens só vão ficar dropados ali, né? Eu preciso achar um jeito de poder coletar esses recursos. E não tem como sem um Endermen. Eu preciso de um Enderpeu. Só que pra mim conseguir Enderpeu, eu vou precisar ligar o Monster Trap, né? Ok, ok, ok. Vamos torcer pra isso dar certo, mano. Ok, meus amigos. Torçam por mim. Tá, acabei de fechar a Monster Trap. Na teoria, lá dentro deve tá tudo escuro. Oh, man. Exatamente. Só não tá spawnando monstro ainda, porque eu tô aqui pertinho olhando. Se eu me afastar, na teoria... Ah, lá, 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 lá. Spawnou mesmo, olha lá, aranha. Tá funcionando, mano. GG, moleque. Cara, que esmolou uma aranha gigantesca, mano. Olha lá, Creeper de novo. Nossa, tá bom, tá funcionante, mano. É óbvio que isso não é uma Monster Trap super apelona, mas ainda assim, ela vai me render os recursos iniciais básicos necessários. Mano, perfeito, velho. Perfeito, GG demais. Tá, deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo coletar pelo menos o looting que já tá ali dropado bonitinho. Ok, Creepers morram, morram, Creepers. Alô, Creeper. Vamos morrer, vamos. Olha como vai, olha como vai. Mano, bom demais. Será que eu consigo abrir isso aqui? Quão arriscado é isso? Lumbizão morre. Calma. Mano, tá cheio de item lá, velho. O pior é que eu não consigo pegar. Peguei alguma coisa. Calma lá, peguei pólvora. Peguei Enderpearl nem ferrando, mano. Já posso fechar isso aqui? Nossa, qual uma probabilidade, velho. Mano, na moral, bom demais. Eu sabia que ia dar certo. Top, perfeito. Com essa Enderpearl, eu acho que as coisas vão ser diferentes. Tá, o nosso próximo passo, agora que a gente já tem Enderpearl, é conseguir fazer um funil. Ou a gente pode aproveitar que o nosso Autonomous Activator já terminou de processar toda essa pedra em gravel e recolher esse funil de baixo, né, mano? Agora ele meio que tá inativo. Olha isso, eu consegui exatamente três packs e oito de gravel. Mano, quer saber de uma coisa? Eu não vou tirar o funil daqui, não, porque ele pode ser útil depois. Eu vou botar o Autonomous pra pulverizar todo esse recurso que a gente acabou de coletar. E voilá. Cara, o pior é que eu queria conseguir pegar osso ali dentro da Monster Trap. Eu preciso fazer comida, mano. Como vai, aranha? Olha, como vai? Tontona. Olha isso, mano. Tem mais Enderpearl lá dentro. Cara, será que eu consigo? Mano, consigo entrar e pegar? Pega, pega, pega. E o pior é que eu não consigo ir até ali, véi. Calma, calma. Isso pode ser muito perigoso. Será que eu consigo quebrar pelo menos esse daqui? Mano, quer saber? Eu não vou arriscar não, véi. Eu devia ter um balde de água, cara. Oh, na verdade, eu tenho um balde de água. Calma aí, pega um balde. Espera os Creep morrer. Morre aí, Creep. Ok, ok. Abre aqui. Coloca água aqui. Quebrou tudo! Não contavam com a minha astúcia. Pelo menos eu consigo pegar os itens. Show, 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 show. É beleza, meu garotinho. E agora eu consigo replantar todos os sticks. Aí, coloca o balzinho. Fecha em cima. Ai, se, véi. Dessa vez eu consegui, além de mais um Enderpearl, eu consegui osso, mano. Caraca, eu consegui cogumelo, mano. Mano, Screeper Plant Seed. Opa, isso aqui vai ser útil pra gente no futuro. Top, mano. Top demais. Agora eu posso juntar o meu Mixing Bowl com o meu pote e fazer muita comida, mano. Nossa, isso aqui sim é muito bom. Além do que, eu também consigo o Bonimil pra poder reparar as minhas ferramentas, que tá só o bagaço. Mano, na moral, existe Crash Lane antes de você ter uma Monster Trap e depois de você ter uma Monster Trap. Olha isso, comida, mano. Ok, existe um outro item que a gente precisa fazer pra poder conseguir automatizar a nossa Monster Trap, que é esse cara aqui, Stone Barrel. Ele é igual esses barrils de madeira que a gente tem aqui do ladinho fazendo terra, porém ele é de pedra. A única diferença. Aí, eu quero colocar ele aqui dentro e eu vou colocar um balde de água por cima dele. A grande questão aqui, meus amigos, é que quando a gente colocar uma lava dentro daquele barril que tá coberto por água, a gente vai criar uma Obsidian. E com uma Enderpearl, uma Obsidian e um funil, a gente consegue fazer um funil a vácuo, que vai ser capaz de puxar, sugar todos os drops dos monstros pra dentro de um baú. Ou seja, automatizando a nossa Monster Trap. E assim, outra coisa que eu quero fazer, além de automatizar a nossa Monster Trap, é limpar a minha base pra poder começar a organizar ela de uma maneira mais inteligente, vai. Cara, não tô aguentando mais a bagunça que é dentro da nossa muralha. Além de ter que organizar tudo isso que tá fora do lugar, eu ainda vou precisar criar uma maneira inteligente da gente farmar energia. Porque a minha farm de água, ela é muito boa, mas ela necessita de energia. E atualmente, a nossa bateria já tá vazia, ou seja, a farm de água já parou. Toda água que a gente tem tá dentro desse tonel. Acabando ele, secando esse tonel, acabou a nossa água. Então, bom, a gente precisa mudar essa situação ainda hoje. Calma aí, eu acho que dá pra gente poder fazer funil utilizando alumínio. Não precisa necessariamente ser ferro. Deixa eu ver... Ah lá, moleque, eu sabia, mano. Na verdade, eu sabia, só não lembrava. Bom, existem algumas formas da gente gerar energia em Crash Laning. E a inicial que a gente pode fazer é essa daqui, ó. Survivalist Generator. Pra poder fazer ele é bem simples. A gente basicamente vai precisar de um ferro, fornalha, redstone e pedra. E tá na mão, show. Esse carinha aqui, ele gera pouquíssima energia. Pouquíssimo mesmo. Mas ainda assim, é melhor do que nada. É melhor do que não ter como gerar energia. Deixa eu ver, teve uma missão... A gente pegou isso aqui ao invés da bateria. Cara, pensando bem, eu acho que eu deveria ter pego a bateria. Ela seria mais útil pra gente agora. Porque esse cara aqui, ele gera energia. Porém, ele só guarda pra ele. A não ser que a gente consiga aclopar uma bateria do lado dele. Aí ele joga a energia pra bateria. Deixa eu ver. É muito difícil craftar uma bateria de energia. Vejamos, a mais simples. É essa aqui, ó. Mano, o pior é que não é não. Vai gastar lead, vidro, redstone, cara. Tá, oficialmente a gente consegue fazer essa bateria. Show. Começa transformando pedra em gravel. Gravel em areia. Areia essa, a gente vai queimar e fazer vidro. Vidro esse em que a gente vai juntar com chumbo e redstone pra poder fazer um frame de bateria. Bom, agora a gente precisa transformar isso aqui numa bateria de verdade. Pra isso, a gente vai precisar de cobre e esse negócio que é eletrum e redstone. Pra fazer eletrum, a gente vai precisar fazer esse pozinho. E pra fazer esse pozinho, a gente precisa misturar ouro e prata. Tá, só que pra poder fazer esses pós, eu vou precisar dessa máquina. Blend Ours. Pra poder fazer ela, não é difícil, mano. Salvo engano, é apenas pedra e... Madeira? Ah, vai certos quartzo também, pulverizado. Não que seja um problema, porque a gente já tem um monte. Tá bom? Então, na teoria, é só eu juntar vocês. E a gente faz a nossa grindstone, beleza. Bom, pra grindstone funcionar, eu vou precisar fazer uma manivela. Manivela é essa que a gente faz com graveto, assim. Isso não é motivo, ok? Aí eu encaixo ali em cima. Na teoria, eu completei a missão também. Na verdade, não, porque eu preciso fazer essas ligas. E uma delas é justamente o Electrum. Então, eu vou precisar de prata e ouro. Aí basta eu colocar aqui, ó. Ouro, prata e gira a manivela. Basicamente, o que a gente tá fazendo aqui é moendo esses minérios, ó. Ouro e prata pulverizada. Aí eu junto os dois. E tá lá, mano. Electrum. GG. Mano, eu acho que eu já vou aproveitar pra completar essas missões. Porque daí eu vou ganhar mais dois desses Headstone Constructions Coil. É, é isso mesmo. Ok, ok, ok. Foi aqui. Show. Dá pra gente poder fazer o nosso Invar. E com esse daqui, eu consigo fazer o Tinker Alloy. Bom, na teoria, completei a missão. Não porque eu preciso fazer isso aqui. Ô, meu Deus. Eu não vou fazer isso aí, não. Depois eu me preocupo, vai. Prioridade, meus amigos. Prioridade. Tá bom. Posso fazer o Headstone Coil. E aí a gente junta bateria, coil com cobre. E tá na mão a nossa bateria de energia. Show. Ela tá vazia, né? Mas o que eu posso fazer aqui é bem simples. Basicamente, eu vou aclopar ela ao meu sistema de água. No caso, aqui. E eu vou colocar o meu gerador de energia aqui do lado. Esse gerador, ele gera energia através de combustão. Ou seja, se eu colocar madeira aqui dentro. Vocês vão ver que ele tá gerando 5 de energia durante um período de 5 minutos. Toda essa energia, ele tá jogando pra nossa bateria. Ó, a bateria tá carregando. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero jogar essa energia pra cima, meus amigos. Assim, fazendo com que essa nossa máquina tenha energia suficiente pra poder funcionar. É, no caso, ela só não tá mesmo. Ahá! Agora sim, molecote. E isso vai fazer com que a nossa farm de água volte a funcionar. Tá certo que não tá dando conta de processar aqui. A energia só tá abaixando. Mas é porque, provavelmente, essa máquina, ó, ela gasta 10 RF por tique. E o nosso gerador gera só 5 RF por tique. Mas como a gente não vai ter folha o tempo todo sendo transformado em água, muito provavelmente isso aqui dê conta, né? Bom, outra coisa que eu posso fazer, ao invés de colocar madeira ali dentro, eu vou colocar um combustível mais pesado, como é o caso do carvão. Uh, falando em carvão, olha só, mano. Eu consegui um diamante. Nossa, xexê, moleque. Aí, eu vou deixar um carvãozinho ali, só pra, né, tirar aquele desencargo de consciência. Ah, mano, é tão bom ver essa máquina funcionando. Foi demais. Tá, nesse meio tempo, eu imagino que a nossa lava tenha ficado pronta. Aí, a gente pode fazer a nossa obsidian. Olha lá, ó, molecote, como vai. Ué, cadê meu obsidian? Mais, hein? Uxi, cadê meu obsidian, véi? Caraca, mano, o bagulho bugou legal. É pobre, mas não, eu faço outra. Mano, é engraçado, porque eu já tô começando a me sentir confortável. Bom, a próxima missão era bem simples. É basicamente fazer um tanque um pouco maior que aquele que a gente já tem. E também uma tesoura de invar. Eu tinha procrastinado essa missão, mas agora tá feita, família. Show demais. E de pouquinho em pouquinho, a gente vai completando o nosso livro de missões. Olha isso. Falta pouquinha coisa. Quer dizer, do início, né? Pouquinha coisa do início. Cara, eu ganhei essa parada aqui em Var Battle Ranch. É quase como se fosse essa chave, porém, que eu posso bater. Ela dá dano também. Interessante, curioso. Na real, ela é muito curiosa. Ela dá muito dano, cara. Eu vou usar ela. Vai, outra coisa que eu já posso fazer é o nosso incrível funil a vácuo. Olha lá, ó. Vácuo Hopper. Chore mais, meus consagrados. Eu vou colocar ele, ou melhor, eu vou instalar ele na nossa Monster Trap. Porque dessa forma a gente vai conseguir coletar os itens, né? Porque até esse exato momento eu não tô coletando é nada. Aí, ó. Morreu o esqueletão. Vamos abrir aqui. Uh! Vai! Uh, caraca, isso aqui dá muito dano, velho. Aí eu tenho que achar um jeito de abrir essa parte. Beleza. Calma, muita calma nessa hora. Coloca o nosso funil a vácuo aqui. Show! E agora a gente coloca pra ele... Meu Deus, eu não tô vendo nada. Empurrar pra frente? Foi? Aí, ó, meu garoto. Show! Ele tá jogando todos os itens dentro. Perfeito, mano. A nossa Monster Trap agora está automática. Mano, olha o tanto de osso, o tanto de carne podre. Cê tá doido? Eu tô rico, meu parceiro. Nossa, que satisfação, velho. Na moral, bom demais. Tá, a Monster Trap, ela já tá mais automática. Agora ela vai farmar tudo bonitinho pra dentro do nosso baú. Apesar de que não é um baú grande, ele vai juntar alguns itens. Eu quero ver se eu faço mais um desses funil a vácuo pra tá colocando aqui. Ó, fazer Obsidian. E dessa vez eu vou tirar água, só pra saber se ela não vai bugar. Show! Por quê? Qual é que é o plano, meus amigos? O plano é conseguir muito diamante ainda hoje. Eu preciso ficar extremamente boladão. Pra gente conseguir progredir mais em Crash Landing, eu vou ter que tomar um... Digamos que um saldo arriscado. Cês vão entender mais depois. Por hora, eu posso desmontar o nosso Autonomous Activator. E eu posso instalar ele novamente pra coletar gravel pra gente. Porque é só com gravel que a gente consegue diamante. Tá, só que dessa vez eu não vou fazer uma marretinha normal de pedra pra deixar farmando. E sim, diamante. Eu não deveria gastar esse diamante com isso, mas... Eu acho que vai valer a pena, mano, porque a durabilidade da marreta de pedra é 131. Além de ser extremamente lenta. Já de diamante, meu amigo, é 1561. Juntando duas marretas de diamante, a gente tem um total de 3 mil gravés pra gente transformar, digamos assim. Vai. Olha lá, ó como vai. Nú, é rapidinho, mano. E aí, depois que ele transformar tudo aquilo em gravel, a gente só coloca o funilzinho a vácuo em cima da peneira. E ele joga tudo em um baú. Tornando todo esse processo que a gente tá fazendo mais automático. Automações, meus amigos. É sobre isso. Tá, enquanto esse processo vai acontecendo, eu vou aproveitar pra organizar a nossa base. Tentar deixá-la um pouco mais... É... Com cara de lar, vai. Digamos assim. Tentar deixá-la um pouco mais... Me, let me until I'm all you see. I got stars in my eyes, twist you around. Ah, I'll get you high. Your heaven is a place we found. Lightning in my energy, I'm all you ever need. I got you on your knees, yeah, begging for it. Might let you play for keys, but never play for free. I got you on your knees, yeah, dying for it. Keep my lover hostage, better work for it if you want it. Keep my lover hostage, never need another one's you got hostage. Sinkin' into my ocean, dreams like drugs. One taste, you'll be hooked. No, you can't get enough. Top shelf, type of love only for the best. If you dare, I'll take you somewhere that you've never been. I got stars in my eyes, twist you around. I'll get you high. I'll get you high. Your heaven is a place we found. Lightning in my energy, I'm all you ever need. I got you on your knees, yeah, begging for it. Might let you play for keys, but never play for free. I got you on your knees, yeah, dying for it Keep my lover hostage Better work for it if you want it Keep my lover hostage Never need another one's your body Hostage Fighting fire with more flames Drive you mad, drive you insane Cross my heart and swear to make you mine Man, in my energy, I'm all you ever need I got you on your knees, yeah, dying for it Keep my lover hostage Better work for it if you want it Keep my lover hostage Never need another one's your body Hostage Mano, e pensar que quando a nossa nave caiu nesse planeta deserto A gente mal conseguia ficar sobre a luz solar E agora, velho, a gente já tem comida A gente já tem água, já tem minérios A nossa situação é consideravelmente muito confortável Inclusive, se liga só Eu tava farmando bastante comida na minha nova hortinha Porque, na moral, ter uma dieta balanceada, meus amigos Não é pra qualquer um, não Inclusive, olha esse baúzinho de suplementos, velho Cheiaço de coisas Inclusive, uma parte boa de você ter a Monster Trap É que eu consigo farmar os itens com o Bonnie Mil também Ou seja, é muito mais rápido E outra coisa, enquanto eu tava reformando a nossa base É óbvio que ainda falta modificar algumas coisas Mas, nesse meio tempo, a nossa transformadora de pedra em cascalho ficou funcionante Inclusive, os martelinhos acabaram de quebrar E agora eu posso remover o meu Autonomous Activator daqui E ver o quanto de cascalho ele me rendeu Uou, é muita coisa Eu vou pegar nove packs aqui Só porque é o que cabe dentro do Autonomous Autonomous Ele não é empregado, ele é Autonomous Meu Deus, essa foi péssima E vejamos Eu coloco ele aqui Coloco todo o cascalho lá dentro E ele já começa a peneirar E o nosso Vacuum Roper vai fazer o trabalho sujo de sugar tudo aqui pra dentro Inclusive, eu peneirei algumas poeiras E olha só, mano, eu consegui um recursinho até que considerável Eu vou tirar daqui de dentro só pra não acabar entupindo isso tudo Com coisas que não deveria Aí ó, assim fica farmando só os itens que o cascalho proporciona Inclusive, será se vai? Sou só eu nesse planeta deserto Na verdade, existem poucas coisas que eu preciso correr atrás agora Até a gente conseguir sair na nossa incrível jornada Primeiro, eu fiz um upgradezinho aqui pra gente trocar aquele baú da Monster Trap Eu tava analisando e aparentemente ele tá lotadaço Explodindo de recurso E com esse carinha aqui eu consigo... Meu Deus, olha o tamanho desse Corsa Mas eu dizia que com esse itenzinho eu consigo dar upgrade do meu baú de madeira Pra um baú de cobre E agora o espaço interno dele é um pouco maior Não é grande coisa, mas eu acho que já é o suficiente pra a Trap dar uma desentupida Ela tava muito afogada Aí ó, meu garoto Bom demais Olha de osso, olha de carne podre, olha de enderpeel, mano Tá, conforme eu for juntando mais recurso Eu venho dando mais upgrades nesse baúzinho Agora é só questão de tempo Nosso Autonomous Activator peneira toda essa gravel E a gente conseguir muito diamante O foco aqui é diamante, mano No entanto, enquanto ele vai fazendo esse processo Eu posso ir fazendo as outras coisas que a gente precisa E a primeira delas é cozinhar carne podre Porque cozinhando carne podre A gente consegue um recurso muito importante Que é basicamente couro É muito importante Confia E mano, olha só Eu dei um upgradezão na minha máquina Agora eu tenho quatro geradores de energia Inclusive ela já tá cheia Lotada Os geradores até tão enchendo a própria energia interna deles Olha isso, que da hora, mano Muito bom porque a minha farm de água Ela tá funcionando 100% do tempo E muito eficientemente Olha só No talo Mas eu dizia que esse couro vai ser importante Porque é graças a ele que a gente vai fazer uma jetpack, meus amigos Uma mochila a jato Bom, vocês lembram que nas missões passadas eu ganhei algumas baterias Inclusive eu gastei a energia de duas delas Porém, eu tenho uma aqui ó Guardadinha com energia cheia Além disso, a gente ganhou esses dois carinhas aqui Que são dois propulsores também E mano, se eu pegar todos esses itenzinhos E juntar da maneira correta Eu consigo criar uma jetpack pra gente poder voar Quase igual ao criativo Bom, basicamente a gente precisa colocar esse cinto aqui A gente precisa colocar essas barras de lead ou chumbo do lado Os dois propulsores aqui embaixo E a nossa bateria Que voa lá Nós temos uma jetpack, meus amigos Bom, aqui tá dizendo que ela tá sem energia Porém, ela tem energia? Não entendi Calma aí Ah, saca só, mano Ela não tem energia Mesmo eu tendo craftado ela com a bateria cheia Ela não ficou com energia Ok, isso é um problema Eu preciso achar uma forma de conseguir energizar ela Se é que existe nessa altura do campeonato Mano, o pior é que acho que a única forma da gente conseguir carregar a nossa jetpack É fazendo esse energetic infuser O problema é que essa máquina, além de gastar muita energia Ela precisa desse machine frame E pra poder ser craftado vai esse chip Na boa, esse chip é extremamente difícil de se fazer Porque a gente vai precisar de um reator de pressão E a gente só consegue o reator de pressão Se a gente tiver os itens que eu tô pretendendo ir buscar Tá, então a jetpack meio que ficou inviável Apesar de a gente conseguir fazer ela A gente não consegue carregar ela Triste Triste Mas não é o pior dos problemas Porque a gente consegue contornar isso fazendo esse item Um glider Pra poder fazer o glider A gente basicamente vai gastar couro e madeira Isso aqui é quase como se fosse uma asa delta Pra mim poder planar É quase parecido com a azelaitra Quase Não é a opção mais segura Mas é a opção que a gente tem à nossa disposição E mano, o que é mais triste É pensar que eu tenho um gerador Eu consigo gerar energia Eu só não consigo carregar as coisas Na moral, muito triste, cara Porque assim, nesses geradores A gente não tem slot pra carregar as coisas Só pra poder colocar o combustível de geração de energia Na nossa bateria A gente também não tem slot pra carregar nada E infelizmente não tem como sugar a energia de uma máquina que já tá carregada Então, F Jetpack Não vai dar pra usar não Cara, o pior é que a Jetpack ia ser muito importante Ela ia ajudar muito, cara Feels bad Enfim, bora fazer a nossa outra asa do glider E, voilá Coloca asinha, graveto e asinha Tá lá, glider Ó Eu pareço uma pipa, mano O bom é que isso aqui ajuda, cara É melhor que nada, vai Boa, agora é só esperar a nossa maquininha trabalhar E gerar pra gente diamantes Tá, ok Acho que a gente pode começar a fazer os últimos preparativos O bom é que nesse meio tempo que eu deixei peneirando toda aquela gravel Inclusive nem acabou ainda Tem muito de gravel Eu consegui 18 diamantes Ou seja, o suficiente pra mim conseguir fazer uma incrível armadura de diamante Eu farmei um pouco de obsidian também Pra ver se eu consigo fazer uma bancada de encantamentos Bom, na teoria a gente só precisa Nossa, deu certinho Cê tá doido, mano Deu certinho, véi Se fosse planejado não seria tão perfeito Bom, eu dizia que eu não preciso fazer peitoral Porque eu preciso o tempo todo estar utilizando o camel pack Que é a nossa mochilinha de hidratação Tá, ok Mas é hora da verdade Bora fazer aqui, ó Livrinho Show E faz a nossa incrível bancada de encantamentos Show Como aqui a gente tá jogando a versão 1.6 do Minecraft Tem várias mecânicas que não existiam nessa época Como é o caso da Lápis Lazuli Pra poder encantar, basta a gente jogar a armadura E selecionar algum desses códigos muito doidos Cara, eu vou pegar o nível 3 e torcer pra vir um proteção Uh, nice Proteção GG, moleque Ok Capacete de proteção Proteção Uh, botinha proteção também Uh, nice, meu garoto Full Protection 1 Ou seja, além da gente ter uma armadura de diamante Agora a gente tem proteção 1 nela Perfeito, cara E a melhor parte é que ela também não me esquenta Bom, outro item que é inevitável e eu preciso ter em mais quantidade É um Quamel Pack A nossa mochilinha de águas Por sorte eu tenho bastante couro Garrafinha tá sobrando E tá na mão Mais duas Eu vou levar esses dois Quamel Packs cheios de água Pra mim ter certeza que eu não vou precisar ficar recarregando água No meio da nossa exploração 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mano, o bom de tirar um tempinho pra organizar a base É que deu pra mim conseguir vários recursos Como é o caso de água e comida em grande quantidade Quer dizer, não é grande quantidade Mas já é o suficiente pra mim me virar Vai Tá, eu vou fazer mais dessas sopas Eu vou tentar fazer mais estoque também Além de fazer aquela boa e velha sopa de arroz Porque quanto mais variedade de comida eu conseguir levar nessa exploração Melhor pra nós Suquinho de laranja Pra dar aquela relaxada E mano, quer saber? Eu vou fazer uma parada diferenciada Açúcar Mais semente de café Eu consigo fazer um expresso Um cafezinho expresso, mano Olha que da hora Muito bom, muito bom Tá, eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco formas de comida Eu posso fazer mais dessa aqui também, né? Que é apenas carne podre e sal E apesar de eu não ter nenhuma ferramenta de ataque super poderosa Eu acho que esse nosso Hammer Ele dá conta do serviço, vai Bom, eu vou levar esse negocinho aqui junto comigo Só pra emergência Caso eu precise de mais água E tem esse item que eu também posso fazer pra me ajudar Uma sleeping bag É quase como se fosse uma cama Um pouco mais portátil, vai Bom, eu acho que eu posso levar um pouco de enderpearl Só pra garantir Sabe como é, né? Garantir que eu consiga fugir se eu precisar Aí, ó Sleeping bag Nice Repara as ferramentas Eu nem acredito que eu tô me preparando pra isso, mano Na moral Ok Pega um balde de água Só pra garantir caso algum bicho me taque fogo E bom, meus amigos É só a gente esperar amanhecer o próximo dia E a gente tá pronto O nosso objetivo aqui é simples, meus amigos Opa! Peraí, mano Eu tô esquecendo uma coisa Existe uma mochilinha de ouro Aqui, ó, mano Que eu posso fazer e levar junto Pra conseguir guardar mais itens Vai gastar ouro, baú e lã De barbada Inclusive, fazendo essa mochilinha Mais um martelo de tim Eu acho que eu completo uma missão Essa aqui, ó Que vai me proporcionar Duas baterias de munição de arma Mais esse itenzinho aqui, ó Miniature Head Hurt Que é quase como se fosse uma vida extra E aí é oficial, meus amigos O próximo objetivo é ir até a cidade Tá, essa mochilinha eu consigo guardar bastante coisa dentro Então pode ser útil, vai Então calma lá Pega a nossa arminha Faz uma pilastra gigantesca de poeira Meu Deus E o medo de cair daqui, véi Deixa eu pegar minha asa delta Só pra ter certeza de que não vai dar ruim Top Bate aquele rango legal Salva as coordenadas de casa E bora lá, meus amigos Pra oficialmente A nossa missão Mais arriscada de todas Vambora Ok O resto da aventura Acho que a gente faz a pé Eu encontrei Mano Eu achei A cidade Ok, ok, ok Vamos com calma Porque aqui é o lugar mais perigoso que existe Com certeza Como eu já conheço essa cidade Eu sei exatamente os prédios Que a gente precisa invadir Pra conseguir os recursos Que a missão pede E pra ajudar a gente A progredir na série Bom, o primeiro deles É esse Que tem essa estrutura aqui O problema Na verdade É que dentro desses prédios Tem muito spawner Spawners esses Que podem ser de Zompigman e Blaze Que são os mobs Mais fortes Desse planeta Então a gente tem que tentar Ser rápido Pra lidar com eles O mais seguro possível Vejamos Ó, já tem Blaze aqui E já tem Zompigman lá Ó, meu Deus Já tá vindo, cara Qual foi, mano? Dá um descansinho Eu consigo bater nele por aqui? Meu Deus Olha isso Olha o tanto de dano Que esse bicho dá, véi Olha isso O bicho é muito forte Fora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Taca, taca, taca Taca água Taca água Olha isso, véi O bicho é muito forte, mano Tá, deixa eu tentar me afastar Pra eles sumirem Ai, véi Na moral Vai ser muito difícil Completar essa missão É até bom que eu me afasto Porque já tá anoitecendo E isso aqui já é um inferno Durante o dia A noite é pior ainda Eu acho que o maior problema É toda vez que eu tomar muito dano Demora demais Pra recuperar a vida, cara Bom, enfim Vamos tentar Segundo round E dessa vez É pra quebrar os spawners Pelo que eu percebi Só tem pig e blaze Eu acho que se eu for rápido Eu consigo achar o... Opa, achei um Achei um Quebra, quebra, quebra Nice Boa Consegui quebrar um Ok Tá, agora a gente precisa entender Onde... Ó Os pig estão nascendo ali Daquele lado, mano Vem pra cá, vem Vem, bobão Vem pra cá, vem Tá, calma Eu tenho que entender Da onde que eles estão nascendo Me parece ser De dentro dessa estrutura Será que é isso mesmo? Ah, ok Calma Muito cuidado nesta hora Calma Calma Ai, meu Deus Que susto, que susto, que susto Não, não, não Coi, 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 coi Calma aí, calma aí, calma aí Esse aí tá com arco e flecha Toma, toma, toma 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 a bala Tá, acho que agora eu consigo ir rápido É aqui mesmo Aí, foi Nice Consegui Calma, vamos tentar coletar esses blocos rápido Que são os blocos que eu preciso Beleza, beleza, beleza Calma, 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 calma Baú Uau, uma mochila Oxi Tá bom, não vou reclamar Tá, eu acho que esses blocos aqui Eles podem ser úteis também Qualquer coisa se eu spawnar mais algum mob aqui Eu jogo entrepéu pra fora Meu Deus, eu tô me empolgando até pra falar Eu tô nervoso Calma, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom O pior é que eu acho Que só essa estrutura Não vai me dar os blocos o suficiente Que eu preciso Ok Acho que eu consegui pegar todos os blocos Ok, ok Não, tem mais um aqui, ó Bonito, 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 bonito Pode ser útil Foi tudo Aqui mais um Ok, acho que agora sim Poder me meter o pé Uh, calma lá, calma lá Deixa eu sair pra contabilizar Tudo que a gente conseguiu Oh, nice, mano Nice demais Consegui, nice Tá, deixa eu pegar minha mochilinha E deixa eu pegar o meu livro Tá, no livro Tá pedindo pra gente pegar Searé de Brick E Smelter e Controller Além de Searé de Drain Tanque e Falsete Tá, o Falsete e o Tank Já tá dizendo que a gente tem Tá, guarda você Olha, eu consegui o controller Mas é da Hig Oven Tem um monte de bloco Ok, tá Ok, ok Mano, deixa eu ver o que é isso aqui Mochila Knapsack Como que eu uso isso? Eu acho que eu equipo ela na real Aqui, ó Meu parceiro Tá, mas e aí Como que eu abro? Ah, não Abriu aqui, ó Um inventário a mais Nossa Que ótimo, véi Tá, beleza Beleza Bom, a gente conseguiu bastante recurso Mas ainda não é o suficiente Eu vou precisar explorar Pelo menos Mais uma dessas estruturas Olha, eu acho que aquela lá do canto não é Mas aquela dali Me parece ser a mesma base dessa O problema, na real É que essa dali Essa estrutura desse canto Ela tá muito próxima dos outros prédios Essa aqui, por exemplo Ela tá bem afastada Então é um pouco mais seguro Já essa outra, meu parceiro Ai, mano Se tiver Blaze aqui dentro E o Zompigman Eu tô lascado, véi Tá, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu recuperar a minha fome Organizar o meu inventário E vamos partir pro terceiro round Tá, vamos lá Me desejem sorte Vai, 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 vai Vamos rápido, rápido, rápido Ok Essa aqui tem prédio Ou seja, pode cair bicho na nossa cabeça O que é triste Ai, meu Deus É disso que eu tô falando, mano Tá, tem spawner de Zompigman ali em cima Quem não? Tá, se tem lá em cima A gente precisa subir Não vai conseguir tacar o Enderpearl lá Ok Bom, agora eu preciso encontrar Onde que tá esse spawner Ele tá lá em cima, véi Opa, acho que eu achei Eu alcanço Nice, mano Quebrei um Beleza, beleza Será que lá embaixo tem alguma coisa? Ó, tem mais blocos Dessa estrutura que a gente tava usando Tem baúzinho Cara, eu vou tentar usar a mesma tática Dos lugares onde tinha spawner no outro Ó De Endermen Meu Deus do céu, Ber Tá, na teoria tem mais um Aqui nessa estrutura Se for o mesmo molde da outra Tem spawner aqui Olha lá Olha lá, assim mesmo Eu tô ouvindo pig Coi, 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 coi Cadê, cadê, cadê Eu consigo te ouvir Mas não consigo te ver Quem tá aqui, mano? Ué Ui, aonde tá o salafrário, véi Mano, tem Zompigman mais pra lá Ó, meu Deus Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa nesse baú Ó, tijolinho Tá, calma Eles não tão me vendo, né? O que é um ponto positivo, eu acho Tem esses blocos Ô, meu Deus Mano, é muito tenso, véi Na moral, cara Deixa eu sair fora Calma, calma, calma Ó, já guarda o que eu coletei de novo Come Vamos esperar passar a noite Eu volto pra tentar mais uma vez Quebrar os spawners que faltam Tá, ok Esse vai ser a última tentativa, mano Bora tentar conseguir o máximo de recurso possível E se a gente não conseguir muita coisa Mete o pé Eu acho que tá bom Eu acho que o que eu consegui coletar desses dois prédios Já é o suficiente pra mim conseguir Fazer os itens pra gente progredir mais na série Não vale a pena ficar se arriscando tanto Ok, eu só preciso encontrar onde que tá esse spawner de pigman Porque com certeza tem mais um Let's go Entra aqui Mano, o problema é que você não consegue entender as coisas direito Ok, tem dois baúzinhos aqui, mano Nada Ouro Corante Água Cumbuca Nada Será que tem mais um andar? Acho que não, né? Tá, não tem mais um andar Então o próximo é descendo Ô, meu Deus Por que eu tô fazendo isso comigo, cara? Fortes emoções Ok Eu acho que o problema, na real, é que esse prédio é muito grande, mano Ó, tem um baúzinho ali, mano Olha que larapio Olha ali me observando, mano Opa Achei de Enderman Ok, calma Não vou, não vou Não vou, não vou bobear, não, mano Putz, o pior é que eles tão camperandinho ali embaixo Ó, tem um baú ali Tem um de aranha Ok, aranha não é perigoso Tem zonpigman lá Tem zonpigman aqui embaixo de mim Mano, quer saber de uma coisa? Eu não vou me arriscar mais, não Eu acho que a gente já tem recurso suficiente Vamos voltar pra casa Qualquer coisa, eu tento ficar um pouco mais forte E a gente faz uma nova tentativa Mas, sinceramente, eu acho que não vai precisar, mano A gente já tem bastante coisa Ou, inclusive, essa cidade é gigantesca, né? Com certeza esses prédios devem ter muito recurso Mas, por ora, não é pro nosso bico, não, galera Vamos voltar pra casa Nossa, como é bom ver essa muralha Ai, lar doce lar De volta em casa Cara, olha que bizarro que ficou essa pilastra gigante Tá, deixa eu fazer uma abertura aqui Só pra gente conseguir adentrar a minha super base Mega Blaster Deixa aqui, deixa aqui Tá bom E, mano, na moral Missão dada é missão cumprida Conseguimos todos os itens que eu precisava Pra completar a missão Deixa eu só esvaziar o meu inventário E eu acho que eu tô precisando urgente De uma sala de baús Isso aqui não tá mais servindo, não, cara E, mano, olhando por cima Vocês conseguem reparar Que a maioria desses itens Se não todos eles Pertencem ao mod do Tinkers Porém, se vocês analisarem bem Tem alguns blocos específicos Como é o caso desse aqui Que, na verdade Eles são blocos Porém, eles estão estragados Então, meio que a gente precisa reprocessar eles E, por sorte, pra poder fazer isso É bem simples O que a gente precisa é de uma marreta Quebrar esses blocos na marreta E eles vão dropar alguns tijolinhos pra gente Ó só Ó lá Ó só Ó ali Ó lá Ó lá Ó só E com esses bloquinhos que a gente acabou de coletar Eu vou conseguir fazer os itens que faltam Pra gente completar a missão Que são eles Smelter Controller E Smelter Drain Salve engano são esses, né? E... Searé de Brick Ok, eu preciso de um Brick também Por sorte, a gente tem recurso pra isso E agora sim, meu parceiro Eu vou pegar quatro blocos de clay Que eles vão ser mais úteis Top! A próxima missão é fazer a Triple Play Que é basicamente uma fornalha do Tinkers Que tem a capacidade de triplicar minérios É muito roubado Pra poder montar ela A gente vai precisar de dois itens específicos O Scorset Duct E o Scorset Drain Ó, por sorte Eu coletei muito item na exploração Inclusive itens dessa própria fornalha Deixa eu só pegar algum desses aqui Que estão quebrados Aqui, ó Pra gente fazer o mesmo esqueminha Do reprocessamento Tá, é Scorset Duct Pra poder fazer vai Isto e isto E... Scorset Drain Que pra poder fazer vai Isto e isto Tá lá, rapaze Na mão Missãozinha completa Ou, na verdade Eu preciso fazer um Deep Tank Controller Vejamos Como que faz esse pereguetete É com Scorset Drip E lápis lazuli Nossa, é baratinho, véi Bora só reprocessar esses tijolinhos Pegar lápis lazuli E... Tá na mão, família Calma aí Não Tá na mão, família Com isso A gente completou a missão E ganhou 64 tijolos Ok, tá bom Vou reclamar? Não vou Bom, a nossa próxima missão agora Ela se trata de um reator Basicamente A gente vai ter que voltar até a cidade Pra conseguir peças de um reator nuclear Só que, óbvio Eu não tenho capacidade Pra poder conseguir esses itens agora Por hora Isso aqui vai servir pra gente Ó, na realidade O que eu quero fazer É montar a fornalha do Tinkers Porque é graças a essa fornalha Que a gente vai conseguir Fazer ferramentas melhores E vai por mim Eu preciso de ferramentas melhores Deixa eu até ver Eu acho que eu vou montar A nossa parte de caldeira Eu vou montar do lado de cá Não, vou montar do lado de cá Eu vou montar do lado de cá Não, do lado de... É... Pra cá, é Pra cá é melhor Bom, eu não sei, cara Eu não tenho muitos recursos Então eu vou montar Deixa eu ver Será que eu conseguiria montar Uma fornalha de três blocos? Ó, eu tenho mais alguns tijolinhos aqui dentro E o falsete Cadê? Aqui? Aqui? Não, definitivamente eu não tenho Eu vou montar uma fornalha de dois por dois Coloca você a cá Você a cá E bom, na teoria É só a gente colocar lava dentro desse tanque E a nossa fornalha vai ser ativada E mano, a parte boa disso tudo É que além de a gente conseguir multiplicar mais os nossos minérios A partir de agora Eu vou poder fazer ferramentas melhores Ferramentas de minério No caso, chega de ferramenta de osso Que quebra o tempo todo Agora a gente vai ter ferramenta de ferro E assim, como a partir de agora A lava vai ser um recurso importante pra gente Tá na hora de fazer uma automaçãozinha Eu vou tentar criar uma espécie de farm de lava aqui do lado Ó, eu vou fazer um tanquezinho Desses aqui, bem básico Não vai farmar muita, mas já vai farmar o suficiente Vai Eu vou colocar ele aqui do ladinho Aí eu vou colocar um tubo De puxar fluidos Hum, na verdade esse tubo tem que entrar por cima Então a gente tem que colocar o tanque aqui O tubo aqui Aí aqui atrás a gente vai ter uma lava Mais ou menos assim Em cima dessa lava A gente vai ter o nosso crossbow Queimando tudo que entra por cima Através desse item duct Aí a gente coloca um baúzinho aqui em cima E instala um desses servos bem aqui, ó A gente bota pra ignorar redstone E a gente muda isso aqui pra ser vermelho Assim, nice Dessa forma, mano Todas as pedras que estiverem aqui dentro São automaticamente depositadas no nosso tonelzão Aí, ó Tá entrando Olha que lindo o sistema Após isso, essa pedra é derretida E convertida em lava Que vai ser jogada pra dentro desse nosso tonel Mais ou menos Assim Beleza, agora essa lava eu coloco na fornalha E vejamos Na teoria Era pra ela estar funcionante Ué, pera aí Isso aqui não é o Smeltry Controller Mano, eu tô achando que nessa versão do Tinkers Eu não consigo fazer uma fornalha desse tamanho Eu vou ter que diminuir ou aumentar Tá, vejamos Será que tá certo? Será que minha teoria está correta? E... Ué Bom, então Só dá pra mim poder fazer a versão 3x3 Ok Talvez a gente tenha um problema Ó, faltou 3 bloquinhos Por sorte eu tenho Groot e tenho Clay Talvez dê pra fazer, vai Tá É... Temos um problema Não dá pra fazer Groot, mano Hum... Bom, não contavam com minha astúcia Aparentemente Não vai ter jeito, mano Nessa versão do Minecraft O Tinkers só é possível montar a fornalha desse tamanho Ou seja Faltou 2 blocos Mas como vocês puderam ver A cidade, ela é extremamente perigosa de se explorar Eu acho que vale mais a pena A gente emergir na parte de pressão do Modpack Pra conseguir carregar a nossa Jetpack Porque com a Jetpack Mano, coletar 2 bloquinhos Vai ser uma parada muito fácil E bom Pra emergir na parte de pressão A gente precisa mexer em um Mod Chamado Pneumatic Craft Ele é um Mod difícil Porém... Dá pra gente progredir bem Primeiramente A gente vai precisar de ferro Segundamente TNT Basicamente o que a gente vai criar aqui É um ferro pressurizado É como se fosse um ferro mais resistente Ó, inclusive Deixa eu coletar aqui Todo minério de ferro que eu tenho Assado Que no caso é 6 Eu vou pegar também areia E eu preciso de pólvora Pra poder fazer TNT Primeiramente A gente vai fazer esse processo manual Mas no futuro Conforme a gente montar a câmara de pressão A gente pode fazer isso tudo automático E bom Como é que é o processo? Galera Basicamente o que a gente precisa É de uma área Onde a gente vai colocar esse ferro Que no caso Eu vou utilizar do lado da minha base mesmo Fora do terreno Porque essa poeira espacial Ela é muito frágil Ela quebra muito fácil Então o que eu vou fazer É como se fosse uma câmara de pressão fake Pra isso Eu vou colocar cobblestone Assim formando um quadradinho Bonitinho Aí Eu vou jogar aqui dentro Todo esse ferro Que no caso são só 6 Vou fazer um botãozinho Eu preciso posicionar A minha TNT aqui Colocar o botão Mano, eu não consigo botar botão? Tá bom, botão não serve Fazer aqui uma alavanquinha A gente posiciona ela aqui do lado Aciona Tampa o buraco E espera esse processo acontecer Uou Explodindo isso O nosso ferro Muito provavelmente Foi comprimido Não sei se seria comprimido Ou explodido Ele foi explodido Vai O grande Tchan aqui É que ele virou um É, ele virou um ferro compressado Compre... Compre... Não sei se entender E com isso Basicamente a gente aprendeu A fazer esse ferro especial Esse ferro vai ser muito importante Porque é graças a ele Que a gente vai criar A nossa... O nosso reator Digamos assim Boa, belezinha A nossa próxima missão Tá pedindo pra gente fazer Um cano Como se fosse um duto Pra poder fazer esse duto A gente vai utilizar O nosso ferro comprimido Mais o vidro Aí ó Show Completando essa missão O nosso próximo objetivo É fazer um compressor de ar Bom, pra poder craftar ele A gente vai gastar uma fornalha Um pouco desse ferro E também esse duto Aí ó Mais ou menos assim Show Isso aqui é o que vai fazer O nosso... A nossa câmara de pressão Funcionar perfeitamente Com isso a gente completa Uma missão E pode selecionar Entre três recompensas Uma Pressure Galgue Uma Reward Bag Ou quatro Lightning Plant Seed Cara, eu acho Que eu vou pegar Lightning Plant Seed Apesar de não parecer Tão útil Quanto, por exemplo Uma mochila de recompensa Essa plantinha Ela vai ser muito chata De conseguir fazer ela Se não pegar agora Então, vou aproveitar Que o jogo tá dando de graça Topezeira Bom, nossos próximos objetivos São criar uma válvula De controle de pressão E pra poder fazer ela É um pouquinho mais chato Mas nada muito Eu só vou precisar De um bocadinho de minério Então, basicamente A gente posiciona Pra poder fazer A nossa válvula de pressão E aí a gente coloca Um tubo A válvula E dois pozinhos de redstone Tá lá, show Isso aqui é quase como se fosse Um controlador mais visual Bom, a gente ganha Alguns ferrinhos de recompensa E o nosso próximo objetivo É criar as paredes Do nosso reator Eu acho que não seria um reator E sim uma câmara de pressão Primeiro, a gente precisa fazer Essa Pressure Chamber Wall Pressure Chamber Window E Pressure Chamber Valve Ok O bom é que o craft É relativamente fácil Só vai gastar um pouquinho Desse ferro compressado Comprimido Talvez eu precise fazer mais Inclusive É, com certeza Eu preciso fazer mais Ó, pelo menos Agora ferro Já não é mais um problema Meu parceiro Nossa, seria tão bom Se eu tivesse montado A fornalha do Tinkers Porque além de multiplicar Aqui com o martelo Eu poderia fazer Vezes dois na fornalha Boa Coloquei meio pack De ferro E olha isso, mano Fazendo esse experimento Dessa forma A gente acaba perdendo Muito recurso De 32 Sobrou apenas 25 Mas tudo bem Essa aqui é a forma Mais arcaica De produzir esse ferro Futuramente A gente vai automatizar E aí é 100% De chance De vir O ferro total Bom, eu aproveitei Para processar O máximo de ferro possível No caso Todo o ferro Que a nossa peneira Conseguiu coletar E véi Na boa Isso vai ser um adianto Bizarro Bom, vamos lá Bora fazer o resto Dos crafts Para completar Nossa missãozinha Você e você Top Ó, agora basicamente O que a gente tem que fazer É produzir o nosso Primeiro plástico No caso aqui Ele quer o plástico verde Lembra que eu tinha comentado Sobre as plantinhas E as sementes No caso Essa semente Que eu peguei da missão Ela vai me produzir O plástico Ciano Se liga Para a gente conseguir O plástico verde Especificamente A gente precisa De uma semente Que dropa dos Creepers E vejam só A nossa monster trap Tem de sobra Essa semente Olha lá Ahá 50 Creeper Plant Seeds Pô, inclusive Eu tenho que dar Um upgrade nesse baú Já está tudo lotadaso Tá, mas por hora O que nos importa É montar o nosso A nossa câmara de pressão Por hora eu vou montar ela aqui Porque a gente Não tem muito onde pôr não E bom Basicamente O que a gente precisa É montar uma estrutura Só que pra poder fazer Essa estrutura Eu vou precisar De mais brocos No caso Eu vou fazer mais Dessa parede Assim ó Plau Tá, eu acho que Oito Talvez não seja o suficiente Mano Aí Desse lado de cá A gente vai colocar Esse buraquinho É um furinhozinho Aí na frente Eu vou botar um vidro E aqui do lado Também um vidro Só pra aproveitar bloco E vejamos Bota você aqui Você aqui Você aqui Ih Faltou bloco Mano É, faltou muito bloco Aí E no caso A gente vai ter Que esse tubinho Saindo Da nossa Câmara de pressão E aqui Eu vou colocar Esse trem Que é o compressor De ar No caso Ele vai ter que ficar Apontado pra cá Ó Aí ele conecta tudão Inclusive falando em Conectar tudão Deixa eu trocar Esse cabo Por esse cabo Porque nesse aqui A gente tem um visor De quanto de pressão Vai ter dentro Da nossa câmara No caso Tá zero Porque a câmera Ela ainda não existe Mas depois que a gente Fechar ela Basicamente a gente vai Colocar combustível Nesse compressor E ele vai criar Como se fosse Uma panela De pressão gigante Tá, só que Pra poder montar Nossa panela De pressão gigante Eu preciso de mais ferro E cara É engraçado Parar pra pensar Porque a primeira vez Que eu joguei Com esse mod Do Pneumatic Craft Eu tive muita dor De cabeça pra aprender Agora meu parceiro Já sou um jogador Mais avançado Tá, perfeito Acabei de fazer Os últimos blocos Que a gente precisa Pra poder montar Os nossos primeiros plásticos Ou melhor Montar o nosso Nossa câmara de pressão E a ideia aqui É bem simples Galera Basicamente a gente Fecha essa estrutura Só que antes de fechar Eu vou jogar Todas as as sementes Lá pra dentro Aí agora sim Eu fecho E eu vou adicionar Pressão pra dentro Da nossa câmara Com algum combustível No caso aqui Eu vou usar carvão A gente tem que tomar Muito cuidado Pra essa válvula Não chegar na temperatura Vermelha Se isso acontecer Bom Explode tudo Mas pra minha sorte Pra poder fazer O plástico verde A pressão necessária É bem baixa Olha isso É nenhum Pra poder explodir A gente tem que passar De 5 Olha como vai Olha como vai Olha como vai Mano esse molde é muito legal Na moral Eita Olha só Eita Caraca Tomar café me dá jump 2 Mano Que doido Bom A gente já tá chegando Bem perto da temperatura necessária E muito provavelmente A nossa semente Será convertida Em plástico Olha que maravilha Meus amigos O processo da compressão Mano o que é da hora É que basicamente Com esse mesmo processo A gente consegue transformar Carvão Em diamante Saca só 8 blocos de carvão Numa pressão de 4 A gente consegue fazer diamante Muito top Mas eu posso tirar já O combustível Bater uma soneca E eu posso abrir A nossa câmara Mais ou menos assim Aí toda a pressão É esvaziada Vocês conseguem ver ali O arzinho saindo E basicamente A gente consegue pegar O nosso plástico Olha só que maravilha Muito bom Bom existe algumas formas A gente automatizar Essa produção Tem que ficar quebrando A nossa câmara Porque se a gente Ficar quebrando o tempo todo Basicamente toda a pressão Que a gente junta Dentro dela É perdida Ela acaba esvaziando Mas bom Chega de lorota Porque eu consegui Completar a minha missão E como recompensa A gente vai ganhar 4 servos Mais algum desses itens No caso O que eu quero É esse cara Mano Squid Plant Seeds Porque com essa semente A gente vai conseguir Fazer o plástico preto E na boa O plástico preto É a base Pra gente poder fazer Todos os mecanismos Do modpack Do Crash Landing Inclusive O Energetic Infuser Que é a máquina Que a gente precisa Pra carregar A nossa jetpack Olha isso mano É muito rolê Mas tá certo Vai Tá mas vamos lá Que a gente ainda tem Muito trabalho pela frente Começando pela próxima quest A próxima missão Ensina a gente Como criar um PCB Que é quase como se fosse Um chip Esse chip meus amigos Sério Ele é muito importante Ó Pra poder criar esse PCB A gente basicamente Precisa Colocar uma semente De plástico verde Mais um ferro Compressado Dentro da nossa Câmara de pressão Antigamente A gente fazia Esse ferro compressado Através da TNT A explosão da TNT Agora que a gente já tem A nossa câmara O que eu posso fazer É simplesmente jogar Todo o ferro aqui dentro E colocando a pressão certa Esse ferro vai ser convertido Vai ser transformado Vai ser comprimido Ó Só preciso botar mais combustível Aqui dentro E quando chegar Uma pressão de 2 Ele vai transformar O nosso ferro Cara eu acho que eu já posso Jogar alguns plásticos Aqui dentro junto Porque assim que fizer O ferro compressado Se bem que eu tenho O ferro pronto aqui né Mas eu dizia que Assim que fizer o ferro Compressado Ele vai fazer o chip também Vou fazer uns 3 chips Não vou fazer uns 5 chips 1, 2, 3, 4, 5 Ó a gente fecha aqui Fecha aqui E espera o processo funcionar Ó enquanto isso vai acontecendo Deixa eu dar uma olhada Na Losing Air Aqui tá explicando mais ou menos Como funciona o processo De não perder a pressão Da nossa câmara E pra isso a gente vai precisar Dessa interface Ó pra poder fazer ela Eu vou gastar Esse Spinal Magic Cylinder Meu Deus A gente não vai fazer Agora não galera Pra que? Tá bom assim mano Oxe Você é louco? Bom enquanto aquele processo Vai acontecendo Eu preciso separar Alguns recursos Pra gente criar um ácido Esse ácido Vai ser importante Pro nosso chip funcionar Bom pra poder fazer Esse ácido É bem simples O que a gente precisa São duas pólvoras Duas carne podre Dois ouro de aranha Um balde de água E dois plástico verde Não me perguntem O porquê do plástico verde Tá por sorte Todos esses recursos A gente já tem Então tá de boa Uh Ó como vai Meu parceiro Ó o nosso chipzinho Lá dentro Tá ó A pressão já tá chegando Perto de dois Então ela vai transformar O ferro E a gente já pode abrir Pra pegar os recursos Xê Xê moleque Ué Meu ferro sumiu mano Peraí Deixa eu tirar os chips Antes que eles sumam também Será que desespawnou? Caraca mano Eu demorei demais Oh man Tá bom Tá bom Tá bom Chega Tá bom Tem problema não Tem problema não Bom O chip que era importante A gente já conseguiu Então com isso A gente consegue Completar a missão Não Porque a gente precisa Jogar esses chips No ácido Boa não Então vamos fazer o ácido Abre aqui Plau 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 Perfeito mano Nosso ácido acabou De ficar pronto Vou coletar ele bonitão Ó E na teoria agora Basicamente o que a gente Precisa fazer é Jogar esses chips Dentro desse ácido Aí Meio que ele vai fazer Esse processo muito doido E Depois de feito Vai LED Oxi Calma aí Ah Não mano Pera lá Eu fiz errado A parte do ácido É depois de ter colocado O chip Em uma caixa de luz Ultravioleta Ultravioleta Tá O bom é que pelo menos Dá pra mim salvar o chip Queimando ele de novo Ok 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 Se eu não me engano Pra fazer essa caixa de luz Ultravioleta A gente vai precisar De lâmpada de redstone Alguns ferros comprimidos E um desses tubos Além de uma blueprint Só que essa blueprint Eu acho que ela é parte Da missão Oh É parte da missão É recompensa da missão Tá Mas enquanto vai fazendo O meu ferrinho Comprimido Deixa eu aproveitar Pra fazer os outros itens Que a missão tá pedindo Ó Por sorte glowstone A gente conseguiu Os montes Peneirando poeira Então Tá na mão Tubinho A gente tem um sobrante E a única coisa Que eu vou precisar É o ferro Que tá fazendo Opa Opa Ó o meu ferrinho Pulando que nem pipoca GG mano Ficou pronto Tá Agora na teoria A gente completa Essa missão Nice E eu ganho PCB blueprint Ok 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 Bom agora a gente pode fazer A nossa caixa de luz Ultra violets Nice E mano Eu não me recordo direito Mas eu acho que essa caixa Eu tenho que aclopar ela Junto nessa parada Ao menos assim Oh É assim mesmo tio Aí eu coloco esse Pereguedete aqui dentro E quando ele chegar Na pressão certa Basicamente ele começa O processo de transformação Do chip Aí ó Começou a fazer O nosso processinho E quando ele chegar em 100% A gente já pode jogar no ácido Dessa vez é pro ácido mesmo Aê meu garotinho Foi finalmente hein 100% Top Nosso chip agora sim Eu posso jogar ele no ácido Eu acho Eu vou deixar fazendo o outro já Porque esse processo aqui É extremamente chato mano Chato e demorado Tem como a gente acelerar Essa caixa de luz ultravioleta Com esses upgrades de speed O problema é que Olha o craft Mano Mó rolê Deixa que é essa pita aí O bom é que na teoria Eu completei a missão né Calma aí Deixa eu pegar ele aqui rapidão Só pra mim completar a missão Dá licencinha um cadinho Vai 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 Talvez eu tenha que jogar ele no ácido mesmo né Só depois que ele Fizer esse processo Eu consigo completar a quest Tá Enquanto isso vai acontecendo Deixa eu aproveitar Pra acelerar outros processos Eu vou pegar aqui uma stack de osso Pra gente poder farmar mais sementes Porque a partir de agora A gente vai precisar de algumas sementes especiais Que no caso são elas A semente de lightning E a semente de squid Mano é até que bem fácil De você farmar essa semente A de lightning Basicamente você pode plantar ela na terra Assim E crescer ela infinitamente E ir farmando É meio chatinho Porque você tem que plantar Crescer Quebrar Plantar Crescer Quebrar Plantar Crescer Quebrar Chato Mas funciona A de squid Por outro lado A gente joga ela na água Ao invés de ser na terra Aí ó O mais da hora É que quando você cresce ela Até o estágio máximo Tem chance Bem pequena E nasceu uma lula Olha que maneiro Uma lula Então assim Esse é um processo Bem chatinho Mas ele vai ser importante Porque é só com o plástico preto E o plástico ciano Que eu consigo fazer Os transistores Que a gente vai colocar No nosso chip Transistor Transmissor Transistor 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 Eu não sei E Voilá Depois de muito tempo O nosso chipzinho Tá pronto mano Nossa GG Só que deixa eu ver uma parada aqui Eu não consegui completar a missão Puts vacilei Tiozão Aí eu vou ter que esperar Esse aqui ficar pronto Pra eu poder completar Essa quest Eu fui leviando Meu parceiro Tá deixa eu fazer o seguinte Deixa eu abrir a câmera De pressão aqui Só pra mim jogar Algumas dessas sementes Lá dentro E fazer alguns plásticos Coloridos Vai você Vai você Deixa cá Basicamente o que eu tô fazendo aqui É adiantando o processo Bom Ficou prontinho O nosso chip E vejamos Consegui completar a missão Dessa vez Manual detect Haha Boa Mano olha isso Eu vou ganhar Três capacitors E três transistors Além de oito barra de ferro Como recompensa Pelo de bola velho Porque o nosso próximo objetivo Primeiramente Era fazer o ácido Que a gente já tem Jogar o chip no ácido Que a gente já fez E o próximo Porém não menos importante Na real Mais importante É a gente criar um printed circuit board Mano Esse carinha É simplesmente A nossa revolução tecnológica acontecendo E quando eu digo isso Eu não tô sendo exagerado não Mano Porque com esse chip A gente vai conseguir fazer Qualquer máquina do jogo Se liga Completei a missão E eu vou ganhar mais um de presente Além de quatro plásticos Excelente velho Bom Agora as próximas missões Elas se referem mais A automações Como a gente pode fazer Para automatizar Todos esses nossos processos Que sinceramente Meu parceiro Por hora Para mim Não é tão interessante Assim não A gente pode fazer mais No futuro Principalmente porque Toda essa parte De luz ultravioleta Ácido A gente pode automatizar O que me interessa Agora É como que eu vou fazer A minha energetic infuser Se liga Para poder fazer A machine frame Eu basicamente preciso Desse cara Um PRC LX100 Logistic XP Caralho É um nome gigante Só que para fazer ele Eu preciso desse circuito Quatro plásticos E quatro redstone E meu parceiro Eu já tenho tudo Mano Que alegria Satisfação Ah na moral Ai que maravilha Meu parceiro Mano Eu não acredito Eu acho que finalmente Eu vou conseguir Esse cara É um dos itens Mais difíceis De você conseguir No Crash Landing Até porque Com ele Você consegue Fazer todas as máquinas Geradores de energia Sistemas Coisas mega pelonas Tudo a base Desse chip Porém por hora Eu só quero Fazer a minha Máquina de carregamentos Eu sou péssimo Com nomes Máquina de carregamentos É sobre Estar começando Uma revolução Tecnológica Na série Machine frame Ok Agora o restante É facinho de fazer Eu só vou precisar De uma dessas baterias Para a gente conseguir Craftar O nosso carregador 3000 E sim Esse é o nome dele Mano Eu Não acredito Mas finalmente Depois de muito esforço Muita dedicação Tá lá galera Não tá Mano Me assustar não O que que tá acontecendo Calma aí Tentativa número 2 Será que era Crafting Table Não pera aí Eu usei o errado aqui Meu Deus Que susto mano Nossa Por um momento Meu coração parou Mas tá suave Foi só um problema técnico De falta de atenção Acontece Aí ó Agora você aqui Vocês aqui Você aqui Você aqui Você aqui Você aqui Tá lá meu parceiro Pega Energetic Infuser A nossa máquina Que vai ser capaz De carregar As baterias De tudo 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 Que eu precisar Uh 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 Beleza Ela já tá enchendo de energia E na teoria Cara eu nem vou fazer isso Eu vou colocar ela Aqui no meio Para os 4 geradores Se acloparem E gerarem energia Para ela O mais rápido possível Aí eu coloco A minha jetpack Desse lado E olha como ela enche Rapidão Mano GG Agora eu só posso Equipar a minha jetpack E pairar voando Pelos ares Desse deserto Mano GG Moleque Vitória Mano Eu não acredito Velho E o melhor Que a gente ainda pode Combar a jetpack Com o nosso Glinder Podendo voar Muito facilmente Pelo mapa Mano Ai que alegria Na moral Deu trabalho Mas o resultado É incrível E mano Apesar dessa jetpack Ela não carregar Muita energia Eu posso utilizar Uma dessas baterias Como Extensor De energia Da jetpack Porque Agora que a gente já tem Um energetic infuser Mano Eu simplesmente Posso carregar Tudo dele Tudo Deixa eu já ativar Coloca você aqui E olha isso mano Ele vai carregar 400 mil RFs Aqui dentro 400 mil Energia Enquanto Nossa jetpack Só guarda 25 mil Porém Com essa bateria Nós teremos Um total De 425 mil Energias Cara É muita coisa Mano É muita coisa E agora sim Meus amigos É oficial Eu posso fazer A nossa Segunda Exploração Até a cidade E dessa vez Eu acho que vai ser Pelo menos Um pouquinho Mais tranquila Quer saber De uma coisa Eu acho que Antes da gente Ir pra cidade Eu posso Tornar A nossa Jogatina Muito mais Segura Digamos assim Bom Se vocês analisarem A minha barra de vida Vocês conseguem ver Que crash landing É um mundo Hardcore Ou seja Eu só tenho Uma vida Se eu morrer Já era Bailou A gente não consegue Voltar pra casa Nem tem como Voltar morto Mas o grande fato Aqui É que com máquinas A nossa disposição Eu posso criar Uma câmara De clonagem Sim meus amigos Hoje a gente vai Criar clones No Minecraft Tá Só que pra mim Conseguir fazer isso Eu vou ter que Progredir um pouco Mais no nosso Quest book Não Na verdade Eu acho que Não precisa Eu vou ver Se eu consigo Liberar Essa aba Aqui ó Criando vida E eu acho Que pra mim Liberar Essa aba De quests Eu preciso Completar mais Algumas missões Do básico Da sobrevivência De contas É o básico Da sobrevivência Eu já quero Criar vida Sem nem ter Completado o básico Bom Uma das missões Ali que tá faltando É a gente criar Plástico E pra criar Plástico É mega simples É só juntar Assim os papelzinhos E GG Na verdade Eu precisava Criar um chip Também Mas a gente Já criou Então a missão Completa Bom Eu vou pegar Slime Plant Seed Que eu acho Que ela é mais Interessante Pra nós Tá Top Deixa eu ver Já liberamos Olha Não liberamos A que a gente queria Mas abriu A Tecnológica Revolution Inclusive Eu já completei Uma missão Que era fazer Todos esses Circuitos Hum E olha Que maravilha Mano Eu vou ganhar Mais uma Machine Frame Além de poder pegar Invar ou Electron Eu acho que eu vou pegar Electron Que é mais chato De fazer É isso mesmo Tio Tá A gente tem mais Algumas missõezinhas Mas o que eu quero Na verdade É liberar Essa quest Tá Vamos tentar Completar Essa nossa aba Aqui Bom O nosso próximo Objetivo Seria criar Um Ramping Up Grinder E Reacting Dynamo Ok Bom Se eu não me engano Essa missão aqui É pra gente conseguir Automatizar Nossa Monster Trap A grande questão É que a minha Monster Trap Ela já tá automática Então não tem muito Pra que eu fazer Essa quest É mais pra realmente Completar né Tá Deixa eu dar uma olhada Aqui se tem alguma Outra coisa que eu posso fazer Olha Essa missão Tá me pedindo Um Leadstone Flux Capacitor E uma Water Bottle Quatro na verdade Tá Eu acho que isso eu consigo Mano Ó Eu tenho algumas Baterias vazias Daquela Nesse baúzinho Mano Saca só Aqui ó Leadstone Flux Capacitor Esse é o nome Confia E recentemente A gente criou aquela Nossa máquina Capaz de carregar energia Então a gente consegue Jogar isso aqui Aqui dentro E Voila Ele começa a carregar né É tá carregando Show Inclusive Eu coletei mais Algumas foias Bora botar pra fazer Água E água Vocês estão ligados né Meu parceiro É importante Ok Eu vou usar a saplings Pra poder fazer uma terra E deixa eu guardar Essa semente Pra mim não acabar Perdendo ela né Mano Olha o estado Da minha mochilinha Uma bagunça tio Tá Quatro frasquinhos de água Eu consigo catar aqui E vejamos A minha bateria Como é que ela tá Quase cheia Tá na mão Cambada Show Vejamos Agora completa a missão Manual detect E vou lá Vamos ganhar dois brocos de neve E oito ferro GG mano Ok vejamos O que eu posso fazer Com neve em Crash Link Capete de neve Glacial preceptor E bloco de neve Tava um tijolo na verdade Dá pra fazer água também Cara eu acho que não vale a pena Eu gastar essa neve não Algo me disse que ela pode ser Importante pra nós Afinal de contas É neve né cara Não tem neve Num planeta deserto Tá mas a grande questão aqui é Não abrimos a quest ainda Ok Vamos tentar completar Mais algumas missõezinhas Tem uma aqui Que se eu não me engano Dá pra gente fazer Que é essa aqui Pra poder conseguir Completar essa quest Basicamente eu tenho que fornecer Mil MBs de água Essa é uma missão Bem inicial Porém eu não completei ela ainda Porque ela precisa Desse pereguedete mano Eu adoro a palavra pereguedete Quando você não sabe o nome Você usa pereguedete Que funciona Bom a ideia aqui é bem simples mano Eu vou ter que jogar água Dentro desse trem Ah meu Deus Quebra Tá aqui pra funcionar Da maneira que eu quero Acho que eu vou ter que tirar Isso aqui primeiro Aí eu vou ter que setar A missão no cubo É quase como se fosse Uma teleentrega Teleentrega de missão Batendo na porta da sua casa O que eu preciso fazer aqui É select task Aí eu preciso bater aqui Show Assim eu mostro pro bloco Que eu tô tentando Completar essa missão Aí basicamente eu coloco Nosso tubo E toda a água que ele fizer Ele vai jogar aqui pra dentro né Fazendo a gente completar A nossa missãozinha Olha só Me respeita parceiro Professional crash landing Tá com isso a gente completou a missão Ganhamos dois frascos de água É tá bom vai Eu vou carregar meu Que meu peg aqui Pra não dizer que foi inútil Bom essa missão a gente poderia ter feito Há muito tempo né Mas na realidade é que ela Nem é tão importante assim Então deixa quieto Bom as nossas próximas missões São apenas duas A primeira delas é A iceberg Que tá pedindo pra gente fazer Um glacial precipitor Olha só Eu vou ganhar um spawner High golem Ah mano Eu acho que eu lembro O que é isso Tá calma lá Vejamos A próxima é Matar um enderman Eu já não completei a missãozinha não Não Tá tá bom Será que eu consigo Matar um enderman Da minha monster trap Vejamos Mas não tem enderman Como é que eu vou matar um enderman Se não tem enderman Não tem como eu criar um enderman Boa Podia ter né Tá eu acho que não tem como eu criar um enderman Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se eu consigo Barrar o acesso Dos mobs Com alguma coisa Aqui ó Se liga qual é que é o macete galera Vou fazer slabs Eita pega Explodiu aqui véi Vou quebrar você Meu Deus Tá tudo entupido Vou botar você a cá Assim eu tenho acesso pra cá Eu consigo bater Show Agora eu vou tentar me afastar E vejamos se spawner enderman Porque se spawner enderman Eu vou lá correndinho E mato ele Ó aranha aqui Aranha gigante Zumbi Uhum Não Nada de enderman Tá tem um bicho lá que parece um enderman Mas eu acho que é um creeper na verdade Será que um creeper enderman serve? Acho que não né tio Esqueleto Nadicas Pois é né galera Será que chove mano? Não chove não Mano Eu acho que nasceu um enderman Calma 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 Olha lá Aquele lá Aquele branco ele é um enderman Ou pelo menos Era pra ser um enderman Vem cá vem cá vem cá Ui Será que foi? Será que eu que matei? O que aconteceu? Eu matei Não matei? Não Desgraça Mano é muito difícil cara Não dá tempo de chegar aqui Tá calma aí Eu tenho que ficar mais perto da próxima vez Ó daqui eu acho que já spawna monstro né? É daqui já spawna Meu Deus velho É muito difícil de spawnar enderman Demora demais Eu tô um tempão esperando pra spawnar aquele e morrer Vai 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 Esse aqui eu pego a tempo Esse aqui eu pego a tempo Esse aqui eu pego a tempo Vem 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 cá enderman Ei Ô cabeçudo Vem pra cá vem 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 É aqui É aqui É aqui Ai aqui desgraça Ô babão Vem Ai que larápio mano Andando contra o vento Não faça isso Não use suas técnicas ninjas Meu Deus ele parece um alien Oitavo passageiro Vem pra cá ô desgraça Aqui Será que eu tô acertando? Não Eu não consegui mano Não Vem que desgraça É muito difícil mano Ai na moral tio É muito difícil cara O pior é que eu tenho alcance lá Não tenho? Ó Tá eu quebrei o meu funil a vácuo Mas pera aí Ah olha isso mano Era o funil a vácuo que tava fazendo Eu não alcançar lá dentro Ô meu Deus Amanhã tem um creep de fogo lá Creep Morra Pra mim poder recuperar meu funil Eu te ordeno Morra Eu nem queria mesmo Ah deixa eu tentar recuperar o meu funil É Ele era muito importante viu moço Aí boa boa Meu garoto Nice Show Recuperei meu funil Peguei umas enderpearls de brinde ainda Tá eu acho que sem o funil Eu tenho alcance lá dentro Então eu consigo matar um enderman Show Se eu soubesse disso mano Teria sido tão mais fácil a minha vida Tá agora é só esperar mais uma hora Pra spawnar um enderman lá dentro Eu tô quase cogitando Deixar ficar de noite E tentar atrair um pra dentro da minha casa Não vou esperar aqui mesmo Ok É agora ou nunca Olha onde tá o enderman Será que eu consigo? Mano Eu vou abrir aqui Não 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 Vem pra cá Vem pra cá Ei Vai 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 Mata Foi? Será que foi? Eu não sei mano Meu Deus Crashbook Diga que fui eu que matei ele Oh man Nice Tá a primeira parte da missão Era matar zumbi, esqueleto, aranha, creeper Isso eu matei com certeza E a última era matar um enderman GG mano Bom como recompensa Eu posso pegar uma lâmina de cobre 4 feather fletching Ou nidgum ammo anvil Hum Cara eu acho que eu vou pegar A lâmina de Não vou pegar isso aqui Eu não sei o que que é Top meus amigos Mesmo dando muito trabalho Eu consegui Deixa eu ver Será que dá pra mim colocar O meu vacuum hopper de novo Se bem que tem uma aranha Desgramenta aqui Quer saber de uma coisa Por enquanto deixa assim Eu não queria item mesmo Depois eu me preocupo com isso Deixa eu focar nas quests Pra gente conseguir Completar os meus objetivos Tá A próxima missão É referente a energia Basicamente ele tá falando Pra gente dar um upgrade Na nossa geração de energia E pra isso A gente precisa criar Um ender generator Ok Esse é um gerador De energia A base de enderpearl Bom Felizmente a nossa farm Me proporciona bastante enderpearl O problema é que isso aqui É muito rolê de fazer Mano Olha isso Eu vou precisar de Eye of the Ender Não é de boa de fazer O pior é o PRC né Esse chipzão Ok Ah calma lá Deixa eu dar uma olhada aqui No que que eu tenho Olha eu tenho um chip Eu tenho isso Mano eu acho que dá pra fazer Cara Vou gastar o meu chip Pra isso Vou gastar Mas vai valer a pena Pô Gerador de energia A base de enderpearl Vai ser bonzão Eu digo isso porque O melhor gerador de energia Que tem no crash landing É o reator nuclear O problema é que pra poder fazer ele Mano Eu diria que é ridiculíssimo E a gente não tá muito perto disso não Tá Por sorte Podblaze A gente consegue peneirando Dust Enderpearl Eu tenho já os montes E cara Na teoria É isto Isso sim É um upgrade de responsa Nice Tá Vejamos Eu acho Que esse gerador Esse gerador Sozinho Consegue dar mais energia Que esses quatro Que eu tenho aqui Tá Só que antes Deixa eu completar a quest Pra gente poder ganhar Esse espereguerete Top E ficou faltando Só duas missõezinhas Tá Mas calma lá Vamos por partes Vejamos Eu vou colocar ele aqui do lado Porque eu acho que eu não tenho nada Que precise de energia Deixa eu tirar você daqui Deixa eu me ver Aqui Ó Aqui tá precisando de energia Então vamos botar o gerador aqui E vamos botar uma enderpearl Vejamos Olha isso mano Com uma enderpearl Ele vai gerar 80 RF por tic Durante 20 minutos Cara Cada um desses geradores Gera 5 RF por tic Durante 5 minutos Esse é 80 Durante 20 Pô Tá na hora de aposentar Aí galera Foi bom enquanto durou Mas né Nesse exato momento A gente Tá bem 10 Só não tá 10 A minha sala de baú Essa aí tá 2 Tá mas calma aí Vejamos Eu vou fazer essa missão Do Glacial Preceptor Porque a gente já tem Um Machine Frame Que a gente ganhou nas missões E pra poder fazer o Glacial Preceptor Eu só vou precisar de neve Pistão Cobre Nada de extraordinário Eu diria Nunca acerto o craft do pistão Aí Muito bem Acredito que eu tô com Todos os ingredientes É só posicionar da maneira Correta Que a gente vai conseguir fazer O nosso incrível Glacial Preceptor Que eu não vou utilizar Nunca Porque ele não serve Pra quase nada Ok Mas a gente vai ganhar Um spawn de High Golem E 4 águas geladas Tá Tá bom Tá bom Deixa eu ver O que seria você O que seria você High Golem Olha que lindo Ah mano É um Golem De pedra Que da hora Velho High Golem Você será o meu novo companheiro Eu vou te dar o nome Você será o Humberto Você será o Humberto A partir de agora Calma aí Humberto Não vai perda Mob Trap não Viu Tá O Glacial Preceptor Galera Ele serve pra gente poder Fazer água gelada Que é bom caso Nosso personagem esteja Incendiado Ou seja Pegando fogo Mas sinceramente Eu acho que pra mim Não serve A única coisa que me resta É fazer essa última missão E vejam só Ela é literalmente A última quest Que a gente precisa completar Pra talvez liberar Criando vida Tá Vejamos Pra poder fazer ela Eu vou precisar de um Grindr E de um Wrecked Dynamo Tá Eu acho que todas essas máquinas Eu vou precisar de Machine Frame Né Machine Frame Ok E o Wrecked Dynamo Eu vou precisar de um PRC Ok É Puts Puts Eu vou precisar de bronze também Carai Pô mano Não dá nem pra fazer bronze Eu preciso da fornalha do Tinkers Ah Tá me tirando Sério Cobre e tin Eu faço bronze No entanto Aparentemente Bronze só dá pra fazer Na fornalha do Tinkers Tá Então não tem como A gente completar essa quest Não que isso seja um problema Né Porque eu posso criar Minha máquina de clonagem Sem precisar adentrar Nessa quest de fato Pra poder fazer isso Eu vou precisar Desse nosso carinha aqui Deixa eu coletar você Deixa eu ver Você fez muita Gravel pra mim Aqui ó Ele fez algumas Gravels Top No caso Eu vou botar esse carinha Pra peneirar novamente Só que dessa vez Eu não vou botar pra ele peneirar Gravel E sim meus amigos Areia Eu preciso que ele peneire areia Porque peneirando areia Existe uma pequena Bem baixa probabilidade Da gente conseguir Esse Ancient Spores Que seria como Sporos Anciães Eu não sei Qual seria a tradução disso Mas basicamente Essa semente Ela é de Micélion Ou a famosa Terra Cogumelo E a gente Obrigatoriamente Precisa disso Porque sem a Terra Cogumelo Eu não vou conseguir Fazer o nosso clone Tá Eu já vou botar pra ir peneirando Enquanto eu vou fazendo O restante do serviço Bom A probabilidade de dropar É bem rara Mas por sorte É bem fácil De fazer areia É só questão de tempo Pra pensar né Eu fiz o Glacial Preceptor Podia ter feito um Pulverizer Daí não ia precisar Ficar quebando Isso aqui na marreta Era só botar Pra pulverizar automático Ó Já começou a peneirar Tá conseguindo aqui ó Lid Limestone Iron Sertes Quartzo Sulfur Mas é o que eu quero É os Esporos Ancião Ô louco mano Olha isso aqui Já consegui Caraca Rapidão Inclusive nem gasta Essa areia aqui Peneirando não Doido Tá ótimo É guardar pra mim A areia é útil É mó chato de fazer Tá perfeito A gente conseguiu Os Esporos Que eu comentei com vocês Agora o que a gente precisa É criar o Micélion E pra poder criar o Micélion É bem fácil mano A gente basicamente Precisa de terra Um espaço Que no caso eu vou botar Aqui mesmo Por hora tá ótimo E aí basicamente A gente planta Esporos na terra E voilá Nós temos a terra cogumelo Tá deixa eu fazer isso aqui Crescer pra gente poder Fazer o meu esqueminha Mais fácil Aí ó Nossa muito rápido cara Bom o que a gente precisa Agora são alguns Barrios Aqui ó tenho quatro Por enquanto quatro serve Bom com esses barrios A gente vai criar Uma parada chamada Witchwater Que seria água de bruxa Inclusive Deixa eu catar esse pereguedete aqui Que a gente vai utilizar ele Engraçado que tudo na minha base Agora é pereguedete Tá ligado É o pereguedete da fornalha Pereguedete que cresce E eu coleto folha Pereguedete que farma mob Humberto pereguedete Ah eu sei Essa foi péssima Enfim Basicamente o que a gente coloca agora É água dentro desses barrios E com o tempo Eles vão virar A nossa queridíssima água de bruxa Vocês podem ver Que a água começou a ficar mais azulada Um azul mais escuro Quase como um rosa Caneta Caneta azul Mas onde é que eu tiro isso E bom Lembra aquela areia Que eu não quis gastar toda Então meus amigos Basicamente o que a gente precisa agora Eita pega Tá nascendo cogumelo Eu nem lembrava disso não Mas basicamente o que a gente precisa agora É colocar essa areia aqui dentro Dessa forma a gente cria areia de almas Olha só que maravilha E sim Isso é um rolê Muito chato Pra conseguir fazer a câmera de clonagem Parando pra pensar Se eu tivesse optado pela rota fácil A gente já ganharia uma delas Mas meus amigos Eu sou hardcore mesmo Meu irmão Então eu vou fazer Do jeito mais trabalhoso Bom Como eu não tenho muita água No meu tonel Eu acho que eu vou conseguir fazer Umas 12 16 16 areia de almas Se pá O que eu posso fazer com um cogumelo? A sopa pra nós? E top Eu tô com 16 areias de alma Eu acho que vai dar certo Bom O que a gente precisa agora É basicamente Peneirar essa areia de almas Porque peneirando areia de alma Tem uma pequena chance Da gente conseguir Quartos Sim Isso tudo pra conseguir Quartos Na verdade não é pequena não É 100% de chance De dropar quartos Existe uma pequena Porcentagem de chance Da gente conseguir minério E lágrima de guest Isso sim Eu não lembrava Top 21 quartos Acredito ser o suficiente Bom O quartos eu vou utilizar Pra duas coisas Primeiro Pra poder fazer o craft Do sink core E pra poder fazer Os daylight sensor Bom Agora é só a gente Craftar os nossos painéis De luz solar Ok Dois Bonito Posicionar aqui Bloco de lápis lazuli Ou melhor Bloco de redstone Bloco de lápis lazuli Painel de luz solar Enderpeel Emeralda E Quartzo E a gente consegue fazer O nosso sink core Top Top E bom Vocês lembram que eu tinha feito Uma farm de lava Então meus amigos Ela será útil agora Porque eu preciso de exatamente Quatro obsidians Além do que Eu também vou precisar De alguns painéis de vidro E bom Agora basta a gente posicionar Os painéis Assim Obsidian Assim Ou melhor Aqui vai redstone Não vai vidro não E o nosso sink Que a gente consegue fazer Uma shell constructor Que é basicamente Uma câmara De criar clone Mano Olha que coisa Mais linda Eu nem sei Será que eu consigo Deixar ela Aqui do lado Do meu gerador De energia Será que tá passando Energia pra cá Bom Só tem um jeito de saber Se eu fornecer Uma amostra de DNA Pra essa câmara Ela começa O processo De clonagem Olha isso mano Olha ela me construindo Vem Que demais Agora com essa Câmara de clonagem A gente basicamente Tem uma vida Extra Meus amigos Uma chance A mais Se eu morrer Eu volto pra cá Não é mais O fim Da linha Quer dizer Ainda é né Porque o clone Não tá pronto Vamos esperar ele ficar pronto Ah meu Deus Eu tenho que organizar Minha bagunça hein Bom Como o Crash Laning É um modpack Super antigo Eu vou pegar Esse spot loader Que é basicamente Um chunk loader Galera Essa maquininha Ou melhor Esse itenzinho Ele serve pra deixar Uma certa chunk Ou então Uma certa região Carregada No meu caso Eu vou deixar ele Em cima do meu clone Só pra caso E eu digo Caso eu morra Não tenha chance De bugar Sei lá Vai que por algum motivo Não detecta o meu clone E eu acabo morrendo Eu é que não vou vacilar Meus amigos Sem contar que fica Bonitinho em cima Da máquina de clonagem Eu não acho Humberto O Humberto gostou Ó mano E bom O meu clone Já tá quase finalizado Olha que da hora Mano Esse mod Ele é incrível Olha lá Olha lá Sai daqui Humberto Sai Tá atrapalhando a visão Da galera mano Ok 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 Falta pouquinho Pouquinho Tá pronto Olha isso mano Oh que lindo Oh meu Deus O que é isso aqui O Humberto vai fugir Humberto foge Não Não Humberto Não foge Não Humberto Eu te ajudei a fugir Volta pra dentro Tá doidão Oxe O meu clone Tá pronto mano Oficialmente A gente tem Uma segunda vida Agora E bom Tá na hora De começar os preparativos Pra nossa segunda jornada Até a cidade Ah eu sei que já é oficial Mas agora é mais ainda Eu preciso Urgente De um sistema De armazenamento Mais inteligente Cara não Tá dando mais não Quer dizer Já não dá Tem muito tempo né Porém sala de baú É aquele bom e velho projeto Que a gente vai empurrando Com a barriga Pô Porque agora Eu posso fazer depois Mas não tem condição não galera Depois de voltar da cidade Eu obrigatoriamente Vou fazer uma sala de baús Ou algum sistema Pra deixar tudo automático Tá eu tô dando uma organizada Nas coisas que eu vou levar Na verdade eu tô mais esvaziando Essa bag of holding Que a gente tem Ela é muito boa Ela cabe muito no item Ela é muito prática Tá perfeito Vejamos Eu ainda preciso encher Os meus camel packs Eu tenho um comigo E tem mais um aqui dentro Beleza Bom eu já botei Pra fazer mais água Porque a gente vai precisar Levar um tonel desses cheio Só pra garantir né O bom é que Essa se não for a última É uma das últimas Eu digo uma das últimas Porque provavelmente A gente vai ter que ir depois Novamente Pra poder conseguir As peças Pra montar o reator Mano Só que não tem como A gente entrar nessa parte Sem ter resistência a fogo Porque nesse lugar Tem muito blaze E além de blaze Tem simplesmente O líquido mais quente Do Minecraft O pyrotium E na moral É bizarro Nem vale a pena A gente ficar dando Poupeira não mano Ok Eu vou levar talvez Um pouco mais de comida Se bem que eu tenho Bastante comida né cara Eu tô com medo De faltar Mas acredito Que não vá Porque já que eu tenho Jetpack Eu acho que a gente pode Ser um pouquinho Mais audacioso Nessa ida Eu digo isso porque Na cidade tem uma Estrutura específica Que a gente consegue Encontrar recursos Do mod do reator De pressão E sério Isso seria muito A vantagem Por exemplo Todas essas máquinas Pra gente poder automatizar O sistema do chip Eu consigo encontrar Na cidade É difícil Raro Mas dá Se a gente for um pouquinho Audacioso Eu acho que a gente consegue Eu só tava pensando Que talvez eu precise De alguma espada Melhor mano O problema é que As espadas do Minecraft Todas elas tem Um de durabilidade E o que me resta São espadas do Tinkers Que eu não posso fazer Eu acho que é isso galera A gente tá pronto Deixa eu filar Aquele último ranguinho Antes de sair de casa Dá um salve no Humberto Humberto Seguinte Eu tô indo pra cidade E se eu não voltar Pode ficar com a minha plantação Aqui viu É toda sua Beleza Beleza Coloca o camel pack Ok Coleta você Show 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 Na verdade coloca a jetpack E mano Deixa eu equipar o glinder Ai meus amigos Eu não sei se eu tô pronto Mas enfim A gente precisa Completar essa aventura Tá Eu vou subir Quando eu tiver bem alto Eu desequipo a jetpack Equipo o glinder E boto ela pra carregar O problema é que a jetpack Gasta muita energia Olha isso véi É muita energia Muito rápido Deixa eu equipar você Pra ela já ir carregando Tá carregando? Tá carregando? Carrega Colocar vocês dois na mão Carregando? Ela não tá carregando O mapa tá bugado Ai tomara que eu não caia aqui Ok Ok Cheguei Tá Deixa eu tomar um pouquinho de água Vamos lá Pro segundo round Bom Essa era a estrutura Que tinha os blocos Que a gente precisava Bom O problema é que Quando a gente foi nela Tinha muitos on-pig Já que eu tenho a jetpack Eu vou tentar dar uma lastrada Vamos ver se a gente consegue Encontrar mais desse mesmo prédio Ao redor da cidade Ela me parece ser bem grande E outra A gente já aproveita Pra dar uma olhada Nessas outras estruturas aqui Ó véi Mano Parando pra pensar Eu não trouxe enderpeu Tá ó Já tem outra estrutura Lá no meio da cidade Ok Deixa eu dar uma olhada Só no que que é isso aqui mano Ah Tem muito mob Ah Deixa eu equipar a jetpack né Pra gente ter uma segurança a mais Pra eu conseguir dar uma olhada Lá dentro Ok Eu vou destruir o telhado Só pra gente poder Ver certinho Se tem algo interessante Cara Tem muito baú aqui Eu percebi Será que tem alguma coisa Nesses baús mano Ó Sai Não tem nada E aí mais otário Sai fora tio Bom Não parece ter muita coisa útil Não cara Nossa mano Vocês não tem noção Eu tô com uma segurança Tão mais confiante Só por ter a jetpack E aqui não tem nada Ai meu Deus Calma Nada Ai Nada Tá Deixa eu tentar matar Aquele esqueletinho Que ele tá me zucrinando Calma doidão Agora eu posso checar Se tem mais algumas coisas Nos baús Olha Redstone Vou pegar Eita Não tá me batendo Vai fora Tá doidão Calma aí Calma aí Vai fora Tá O grande problema aqui São os pigmans mano Se a gente não trombar Com nenhum pigman Eu acho que tá safe Ó Eu acho que tá aqui o spawner Eu pensei ter visto Algumas partículas saindo Oh Man Quebrou minha picareta Eu tinha visto Que aqui dentro tem invar Cadê 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 Aqui ó Invar Isso aqui é importante É um minério bom Ok Marra nada Marra nada Beleza Vamos meter o pé Vamos meter o pé Meter o pé Show 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 Nice Nossa mano É muito bom Tem jetpack É muito mais prático Cara Tá Deixa eu me afastar um cadinho De equipar jetpack Colocar o que é meu pack Pra gente poder recuperar Nossa sede Cadê Mochilinha jato recarrega Uh Eu tô confiante mano Agora vai dar bom Confia Confia Ok Vamos seguir a nossa jornada Próxima parada Eu quero aquele prédio de lá Mano Aquele lá Certeza que vai ter item Que a gente precisa E o bom é que ele já não tá mais tão No meio Tá O problema é que eu também tô sem picareta Véi Putz Isso pode ser um problema Não Isso com certeza é um problema Como que eu vou coletar os itens Será que eu consigo quebrar com isso Oh meu Deus Não contavam com minha astúcia Oh Olha o que eu achei aqui dentro Nice 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 Cara Eu preciso achar Um esqueleto Por incrível que pareça O esqueleto vai me dropar o osso E eu posso reparar meus itens Bom Aqui tem bastante coisa Tem um spawner de esqueleto lá Tá Beleza Calma Muita calma nessa hora Não perdemos cânico Vem a capique Ai 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 Bom Eu acho que o ideal é eu encontrar o spawner desses pigmans Provavelmente ele deve estar nessa fornalha Tá aqui alguma coisa aqui dentro Bueno Não parece ter ter nada O problema é que tem muito pigman mano Na moral véi Eu consigo fazer um Mano Tem uma infestação de zompig Tá Eu acho que não vale a pena a gente perder muito tempo nesse prédio aqui não galera Sei lá véi Algo tá me dizendo que não vale a pena Sabe O curioso é que é bem os prédios que tem os itens que eu preciso Que tem os mobs mais fortes véi Parece até que eles sabiam que eu ia querer vir nesses prédios Tá Deixa eu me afastar pra bater uma sonequinha Tá Se eu me afastar o suficiente é bem provável que os zompigman desespawnem E se eles desespawnarem eu tenho chance de ir rapidão e quebrar o spawner A questão é com o que que eu vou quebrar o spawner Quieto 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 que eles não ouvem Quebra Quebra Por favor Quebra Não Ai 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 Ok Não dá pra quebrar o spawner com a marreta Mas pelo menos eu já descobri onde ele tá Ok Isso é um ponto positivo Mano Eu vou ter que achar um esqueletinho cara Oh Tem esqueleto aqui dentro? Bom Aqui tem né Bom Tem esqueleto ali ó Tem ferro Fala no esqueleto pelo amor de Deus Eu só preciso de um esqueleto galera É rapidinho Coisa rápida Eu juro pra vocês É rapidinho Dois palitos Já tô metendo o pé mano Vai quebrar isso aqui com a marreta Tá Oficialmente não tem como a gente quebrar Spawner com essa marreta Demora muito véi Achei coisa boa aqui mano Opa Tô ouvindo o Blaze Hora de meter o pé Porque ele tá no andar de cima Vai meter o pé Cara Eu acho que a pior ideia que eu tive Foi vir pra cá Com a picareta quebrando Como que eu não percebi isso antes? Bom Eu tô realmente conseguindo bastante coisa O problema É que o que eu mais quero Eu ainda não consegui Cara Eu tô oficialmente Forçando o spawner De um esqueleto Pra mim poder reparar minha picareta Nesse ponto que a gente chegou meus amigos Olha que cidade bonita E aconchegante E amigável Tá Muito bem Eu tenho um plano Eu vou deixar anoitecer Vou deixar spawnar um monte de monstro pelo mapa Vou tentar dormir em cima de um desses prédios E se tudo der certo Quando amanhecer o dia Os esqueletos vão queimar E eu vou poder coletar o looting deles Já que eu não consigo fazer os spawners de esqueletos spawnar O que me resta é esperar pela própria noite Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem Deu certo Deu certo mano Eu nem acredito Agora eu consigo reparar minha picareta Meu parceiro Ai que maravilha mano Nossa Ai que alívio Vem Na moral tio Queimem seus malditos Boa mano Agora com a picareta eu consigo quebrar Los mob spawners Inclusive era aqui que tinha né Ai 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 Vou meter o pé Mete o pé Aguenta coração mano O pior é que eu tô pensando Que eu posso morrer De fato eu posso morrer Mas se eu chego a morrer aqui Eu vou literalmente perder todos os meus itens Porque eu não vou ter como pegar de volta Ok Já me recuperei Vamos pro próximo round Dessa vez eu quebro esse spawner Ok ok Vambora Vambora Carai Boa meu parceiro Foi Show Tem mais um aqui no cantinho Calma aí Você é só de esqueleto Boa Beleza Beleza Acho que agora eu posso Sorrubiar todos esses itens Ai que maravilha mano Ai mano GG velho A nossa missão foi completa com sucesso Quer dizer Ainda não Mas Bem dizer foi Oh meu Deus Tem mais um spawner aqui cara Que isso O bom é que de esqueleto não nasce velho O problema na real é o de pig E os de blaze Esses sim são problemáticos Tá O que a gente precisa na real É mais esse bloco da fornalha preta Vejamos Aqui ó meu garoto Esse aqui da marrom Ele é útil Porém nem tanto pra gente agora Que foi Show Limpei a sala Limpei a sala O que é isso aqui É um bloco de elevador mano Olha o elevador Nossa tem outro aqui Caraca Ganhei de presente Ok Beleza Bom Consegui os blocos que a gente necessitava A questão é Eu posso continuar explorando Pra tentar encontrar Aquele prédio que eu comentei com vocês Que tem os itens Do nosso reator de pressão O problema é que me parece Que nessa cidade não tem esse prédio Bom Eu vou explorar um pouquinho mais Só pra ter certeza Bom Eu acho que eu encontrei Um prédio estranho mano Não me recordo deste Pra ser correto Opa Que que é isso Mano Eu não me recordo de um prédio Com folha Ó Parece ser o prédio do Tinkers Ai que susto Opa Inclusive tem O que que é isso aqui Véi Um bloco muito doido é esse Ved Blackstone Oxi Mano Que estrutura muito louca Peraí Calma lá Eu sei o que que é isso Isso aqui é a prefeitura Da cidade Véi Olha só Nossa E tem um baúzão lá em cima Será que eu consigo pegar aquele baúzão Pô Tem um pigman gigante Cuidando dele né Pigman Seguinte mano Eu quero esse baú aí Beleza Tem alguma coisa Comida Ferro Tava mó arriscado por nada Ah Mais um monte de nada Ok Tá bom Tá bom Mano Eu acho Que realmente Não tem o prédio Que a gente tá querendo nessa cidade O que mais se assemelha a esse prédio É essa estrutura aqui cara Mas nela não tem nada A gente já explorou todo É galera Quer saber de uma coisa mano Eu acho que é isso Missão dada É missão cumprida A gente pode voltar pra casa Não tem mais por que se arriscar E essa cidade Não tem a estrutura que a gente quer Nenhuma delas Nem a do reator E nem da câmara de pressão Então a gente pode voltar pra casa De boas E assim Apesar de eu ter me virado bem Nessa nossa exploração Ela foi mais do que importante Pra provar pra mim Que tá na hora Da gente fazer Ferramentas melhores Não tem como Não tem como mano Não tem como Eu preciso de ferramentas melhores Mas o bom é que agora que eu já tenho os recursos Eu posso ativar a minha fornalha do Tinkers Aqui ó E Voilá Ela se liga Cara por causa de dois blocos Mano Não acredito Na moral mesmo Sacanagem Mas tudo bem A ideia agora meus amigos É a gente fazer o melhor minério possível Do Tinkers Pra gente Agora É bem específico Mas vocês vão entender O minério que eu tô me referindo É o alumite Na verdade Eu consegui Esse item aqui ó Alumite Pickax Head Ou seja A gente já tem a ponta Da picareta de alumite feita Eu só preciso fazer o resto dos materiais E pra poder fazer esse minério A gente vai precisar de obsidian Alumínio E ferro Se eu misturar esses ingredientes A gente consegue fazer essa liga especial Ó Vamos botar pra derreter essas paradas E enquanto isso vai derretendo Deixa eu fazer uma outra parada Que é Dar um upgrade Na nossa Toolforge Ou melhor Na nossa Toolstation Se liga Essa daqui Era a bancada Que a gente utilizava antigamente Pra poder fazer As nossas ferramentas do Tinkers O problema é que essa bancada Ela é limitada Se vocês olharem Eu posso fazer picareta Pá Machado Enfim Algumas coisas né A questão aqui É que eu posso dar um upgrade Nesse carinha Ou melhor Nessa bancada E fazendo isso Eu simplesmente Vou poder criar Ferramentas melhores Mais boladas Espadas de respeito Eu só vou precisar Que a minha fornalha Do Tinkers trabalhe Aí ó Botar pra derreter os alumínios Deixa eu ver Eu tô com um monte de tijolo Aqui Será que eu consigo dar um upgrade Na fornalha já Posso não Posso não Tá eu vou substituir Essa parte Por essa daqui Com essa parte Eu consigo tirar blocos De minério inteiro Isso é bom Porque eu preciso de Quatro blocos De alumínio Pra poder fazer o upgrade Na nossa bancada Na verdade pode ser De qualquer minério né Mas alumínio Eu tenho em sobra Tá repara só galera Eu já tenho Alumínio dentro da fornalha Já tenho ferro Agora se eu jogar Obsidian A gente vai criar A nossa liga especial Que é o alumite Enquanto aquela Obsidian vai derretendo Deixa eu aproveitar Pra dar o upgrade Na nossa forja Ou melhor Na nossa bancada Pra poder fazer esse upgrade É bem simples A gente coloca minério ao redor Bloco de searé de brick em cima A nossa bancada A nossa bancada no meio E voilá Nós temos a nossa tool forge A forja de ferramentas E mano Com a tool forge A gente abre um leque De ferramentas especiais Como é o caso De um hammer Um machadão De cortar madeira Uma pasona Uma foice E é lógico Que uma espada boladona E um machadão De batalha Só que por ora O que importa pra gente É na verdade A picareta Eu quero dar upgrade Na minha picareta Ó Só que pra mim Dar upgrade na picareta Antes eu vou ter que derreter Ouro ali dentro Ó obsidian ficou pronta E tá lá mano Três Molten Alumite Ok Três Eu acho que dá pra fazer com três mano Vamos jogar o ouro ali dentro Pra ele ir derretendo Esse ouro A gente vai utilizar Pra poder fazer os moldes Da nossa ferramenta Só que antes A gente vai precisar fazer Esses moldes de pedra No caso aqui A ponta da picareta O xizinho da picareta E também Porém No menos importante O cabinho da picareta Aí a gente troca Esse blocão aqui Por este outro Pereguedete A gente coloca os moldes E joga ouro em cima Aí ó Assim a gente faz Essa base aqui É quase como se fosse um molde mesmo Não é literalmente um molde mesmo Tá Esse pedaço de pedra Eu posso jogar fora Não vou utilizar mais Eu realmente não precisava ter feito Da ponta da picareta Parando pra pensar Já que eu já tenho ela né Mas tudo bem Tudo bem Não tem problema não Tá O que eu vou fazer agora É jogar o nosso alumite Pra baixo E vou fazer O cabo da picareta De alumite Olha que bonito mano Nossa a cor dele É muito top Bem chamativo Aí a gente coloca o xizinho E joga alumite de novo Nice Dessa maneira aqui Eu tenho as três partes Pra poder montar Uma picareta nova Olha lá Que bonita A grande questão aqui Meus amigos É que Seria burrice Da minha parte fazer isso Porque a gente já tem Uma picareta E essa picareta Ela tá com alguns upgrades Tanto é que se eu botar O mouse em cima Vocês conseguem ver Que ela já é level expert Ela já tem alguns modifiers Que seriam quase como se fosse Buffs Na nossa picareta Por exemplo Ela já tem 150 de redstone Que seria o haste Ela já tem 100 de lápis Que seria a fortuna E se eu criasse uma picareta nova Ela seria resetada Ou seja Eu não teria esses upgrades Então o que eu posso fazer É colocar minha picareta aqui E ir trocando as peças dela Dando upgrade assim E não perdendo As habilidades da nossa picareta O que é muito importante Olha lá Picareta nova Toda De alumite E detalhe Sem perder os upgrades E mano O da hora É que essa picareta Ela já é muito boa Ela quebra coisas Com muita facilidade Olha isso Nossa É uma picareta boa Meus amigos Porém eu acho Que eu consigo Deixar ela ainda melhor Porque nessa versão Do Tinkers Dá pra gente Dar um modifier Ou um upgrade Específico Na picareta Que é colocando Uma bateria nela Dessa maneira A nossa picareta Vai ficar de flux Ou seja De energia E a partir de agora Ela não tem mais durabilidade Ela só gasta energia Então a gente tem oficialmente Uma picareta boa E que nunca vai quebrar Eu diria que É perfeito E mano Agora que eu já tenho Ferramentas melhores Eu acho que tá na hora Da gente botar a mão na massa E... Melhorar a nossa casa Primeiramente Eu quero destruir tudo Tudo que restou Da nossa antiga nave espacial Ou seja Tudo que um dia Já foi a nossa casa Agora vai ser só sucata Eu quero ver se eu construo Uma nova moradia Algo mais aconchegante Algo que eu possa chamar de lar Ou pelo menos de emprego Porque o nosso objetivo Ainda é sair desse planeta Então eu preciso de um lugar Pra poder trabalhar em paz E apesar de ser seguro Dentro da nossa muralha Eu acho que... Eu quero uma fábrica Pra poder fazer tudo O que eu quero E mais um pouco Sinceramente Não precisa ser nada Grande demais Mas ainda assim Eu quero algo Pra mim poder desmontar Essa muralha E ter espaço Pra colocar todas As minhas coisas Todos os meus sistemas Ou pelo menos A grande maioria deles É isso que eu chamo De... Repaginação Mano Eu tava pensando aqui Eu tenho que achar Alguma forma De proteger o Humberto Mano Se ele ficar zanzando Por aí Ele pode acabar Sei lá Bugando em algum bloco Sem contar que Como a minha ideia É derrubar a muralha Ele pode acabar fugindo E eu não quero Que ele fuja Ele é meu único amigo Então vejam só Eu pensei em fazer um item Chamado Golden Laço Aqui ó Pra poder craftar ele Vai usar Enderpeu Linha e Pepita de Ouro Não é difícil não mano Humberto E caiu Humberto Ó Enderpeu a gente tem Linha também E ouro tá na mão Aí ó Esse item aqui véi É muito top E ele basicamente funciona Como se fosse uma Uma espécie de pokebola Vai Eu consigo capturar O nosso mob Ele fica preso Nesse laço E se eu quiser Eu consigo soltar ele novamente Ou seja Perfeito véi Dessa forma aqui A gente ameniza os perigos Para Humberto Humberto fica na mochila Vai Cara olha que curioso mano Eu acabei de tirar Todas as paredes da nave Ficou só as marcações De onde era cada cômodo A primeiro momento Eu pensei em me inspirar Nessa mesma marcação Pra poder fazer uma nova base Mas eu acho que é muito pequeno E eu não vou ter espaço Para estar colocando Todos os meus sistemas Dentro Então não tem jeito não Meus amigos Vamos fazer a limpa E é até bom Porque eu posso reutilizar Esses blocos futuramente Sabe Crashlane não é um modpack Para quem ama construir Ele é bem limitado Na realidade Mas 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 Felizmente Para quem gosta de construir Aqui no modpack Tem o tissel Que ele é basicamente Um mod que troca A textura dos blocos E bom A gente tem cobblestone né Muita cobblestone Salve engano também Dá pra fazer o factor block né Aqui ó Ele tem várias texturas Diferenciadas E ele é relativamente Barato vai Quatro ferro Para fazer 32 blocos É Eu acho que dá Para a gente se virar Vai Tá Perfeito Acabei de tirar Toda a nossa antiga nave Agora é só começar A fazer a nova casa Esse é o problema A nova casa Cara Eu estou pensando Eu acho que eu vou fazer A casa da fornalha Para trás Porque Eu não estou a fim De tirar esses baús Esses itens Tudo daqui não mano Na moral Não velho Não tem condição Cara Tá Uma coisa que eu quero fazer E eu posso É um teasel Como eu disse para vocês Para a gente trabalhar Com os nossos blocos Poder fazer ele É bem simples Gravetinho e ferro E agora é só pegar Um pack de bloco de pedra Show A gente bota o pack de bloco de pedra Aqui no meio E a gente pode trocar A textura dele Bom Tem algumas texturas aqui Que elas são mega bonitonas Como é o caso dessa aqui Que ela parece uns tijolinho Olha que da hora mano Tijolinho E outras como Essa daqui vai Ela parece um Caminho quebrado Dá para a gente fazer Bastante coisa mano Se eu não me engano Tem essa outra aqui Que ela parece uns Pilar de concreto Bonitão Então bom A partir disso Eu quero começar a criar A base Da nossa futura base Calma Não A base Da nossa futura casa Tá eu vou tirar Esse paredão aqui Porque não vai ter jeito não Galera A partir de agora Não faz mais sentido Ter esse muro Ao redor da minha base Eu acho que a gente já está Forte o suficiente Para poder lidar com os monstros Ou da cidade Da cidade não Da cidade eu prefiro não Bom Eu comecei a fazer Algumas marcações aqui E eu acho que Está saindo algo mano Está começando A pipocar as ideias Bom basicamente Eu estou pensando em fazer Como se fosse um galpão Zão desse lado Onde muito provavelmente Vai ficar a nossa sala de baús Algumas máquinas Aí eu pensei em fazer Uma extensão lateral Para onde a gente vai colocar O nosso reator A nossa fornalha do Tinkers E véi Olha que curioso Se eu olho para essa direção Olha o que tem lá mano Tem uma cidade Pertinho da minha casa Véi Eu andei mais de mil blocos Para encontrar aquela cidade Sendo que tinha uma aqui do lado Bizarro eu diria Bom Eu ainda vou quebrar Muito bloco Colocar muito bloco Lugar diferente Mas eu acho que o esboço Já está começando A ficar legal Da hora que tipo Eu já estou imaginando Mó construção Enquanto vocês estão vendo Um monte de pilar Será que era isso Que as pessoas pensavam Da Stonehenge Enfim Deixa eu calar a matraca E continuar os trabalhos Ó Não é que está saindo Da jaula o bicho Véi Bom A ideia galera Como eu disse para vocês É aqui a gente tem Um galpãozão Que provavelmente Vai ficar as máquinas E para o lado de cá A gente vai colocar Os outros sistemas Eu estou tentando fazer Alguns detalhezinhos Com um pouco de recurso Que eu tenho Mas está difícil Mas eu acho que está saindo Algo interessante Vai Poderia ser muito pior Poderia ser os destroços De uma nave velha Mas não Pelo menos é uma casa Agora Ou sei lá Pelo menos um galpão Vai Para a gente poder Ter onde guardar As nossas coisas Cara Eu estou tentando Botar o mínimo De detalhe Extravagante possível Até porque Eu não tenho Tanto recurso Para poder fazer isso Por exemplo Essa parte de cima Eu estava querendo Fazer um detalhe Com vidro Eu não sei Se eu vou conseguir Mano Porque apesar De areia Ser um recurso Simples Do Minecraft Que você consegue Farmar com facilidade No Crash Landing Nada é tão simples Assim Mas até que está Da hora Pô Rústico Porém da hora Depois a gente pode Colocar alguns detalhezinhos Para tentar deixar Pelo menos um pouquinho Mais agradável Tem uma parada Que eu posso fazer Na verdade Para ajudar a gente Ó Se eu digitar aqui Sound Vocês vão ver Que vai aparecer Um serrote Com esse serrote Eu basicamente Consigo trabalhar blocos Que na teoria Eu não poderia Por exemplo Se eu colocar esse serrote Mais esse bloco De cobblestone Eu consigo picar ele E picando ele Basicamente Eu tenho uma slab Desse bloco Olha só Ele não funciona Da mesma forma Que o bloco Ali está funcionando Mas ainda assim Ele quebra um galho legal Vai Por exemplo Essa parte de cima Para criar aquele efeito De teto de galpão Eu vou ter que trabalhar Com slab Não vai ter outra forma Eu estou até pensando Em nessa área aqui Eu trocar para Sei lá Mano Terra Quem sabe Acho que vai ficar legal Hein Não sei Vamos seguir botando Os blocos Trabalhando Vamos ver o que sai No final das contas Eu só espero Que não saia Algo ridículo Ó Bonito Bom Eu posso ter me empolgado Um pouquinho Vai E depois de muito tempo Trabalhando Mais especificamente Umas duas horas Para construir essa parada Eu finalmente acabei E é com muito carinho Que eu apresento A todos vocês A nossa incrível Nova base Em Crash Landing Mano Olha essa parada Meu parceiro Se tá doido Mano E parando para pensar Que eu fiz tudo isso Com pedra E pedra Basicamente Como eu disse para vocês Foi muito tempo Para chegar nesse resultado Mas finalmente Eu cheguei A uma estética Que me agrada Vai É diferente Eu nunca fiz nada Nessa mesma pegada Mas ainda assim Eu estou bem satisfeito Com o resultado Primeiro porque Aqui dentro Tem um espaço gigantesco Para a gente colocar As máquinas Não só máquinas Mas muitas coisas Eu posso criar uma parte Só para os clones Além do que Para esse lado de cá Nós temos buracos Onde eu posso colocar A minha fornalha do Tinkers Ou duas fornalhas Ou quem sabe Três fornalhas Tem esse outro cantinho Que eu fiz especialmente Para a gente mexer Com o mod do Reator de pressão nuclear Então mano Espaço É o que não falta mais E assim Vocês podem ver Que mesmo eu tendo Construído Essa parada gigantesca Eu ainda não levei Os meus baú lá para dentro E isso tem um nome Briga Não vou fazer um sistema Mais inteligente Eu estava dando uma olhada No meu quest book E se liga só galera Na aba Technological Revolution Basicamente tem Uma ramificação Onde eu posso fazer Um computador E nesse computador Eu consigo estocar Todos os meus itens É quase como se fosse Uma super inteligência Aclopado em um armazenamento De itens E é exatamente O que eu quero fazer mano Só que para poder fazer ele A gente vai precisar Desse M.E. Chest M.E. Storage Talvez muitos de vocês conheçam Porque esse mod É super famoso O nome dele é Applied Energistic Só que para poder fazer Os crafts dos itens Do Applied Sério É muito chato Principalmente porque Todos esses itens Envolvem o PRC Eu vou ter que fazer Muito chip Muito chip Muito, muito, muito Ridicularmente muito chip E assim Esse processo Que a gente está utilizando De jogar o chip aqui E daí o chip no ácido Ele não é nem Um pouco automático Então o que eu quero fazer É automatizar Essa nossa parada Só que para a gente Automatizar aquela paradinha ali Eu vou ter que completar As missões sob pressão É tipo assim Eu quero completar Umas missões Mas para eu completar As missões Eu tenho que completar Outras missões E mano Uma coisa que vocês podem reparar É que eu utilizei Esses trenzinhos aqui Como iluminação Olha só Eu peguei o bloco De glowstone E piquei ele Até o mínimo possível Se vocês repararem bem Mesmo ele sendo Super pequenininho Ele ainda consegue emitir luz Dessa forma Eu não preciso Spamar um monte de tocha Pelo mapa É só botar aquele Negocinho ali Camufladinho Parece ser uma pedrinha Deixa eu só arrumar Meu inventário Que ele tá Anarquia É melhor E se liga Para a gente poder Automatizar a nossa produção Dos chipzinhos Nós teríamos que seguir Essa linha aqui Mano Basicamente o que eu preciso São esses quatro itens Assembler laser Assembler IO unit Assembler platform E Assembler controller Deixa eu ver Qual que é o nível De dificuldade De craftar esses Assemblers Ah ok Só um chipzinho normal Chipzinho normal Chipzinho normal Chipzinho normal E aí chipzinho Cara esse aqui é caro hein Ok Bom a gente tem Uma possibilidade né Quando eu tava construindo Essa casa aqui Eu vi que no lado de lá Tem uma outra cidade Ela tá aqui pertinho mano Eu acho que assim Né Vai Eu poderia dar uma passadinha Rapidona lá Só pra gente ver Se não tem esses Esses itenzinhos Dando sopa Porque né Pode ter Não que eu tô com preguiça De fazer ele Não Longe de mim Eu posso fazer Muito de boa galera Só que eu quero passar na cidade Porque eu tô curioso Confia que é só isso mesmo E mano Como a nossa estadia Nessa cidade Vai ser plit plat zoom Eu nem vou me preocupar Em levar muito item não mano Eu vou só carregar Uns camelo packs aqui De boa Ter certeza de que minha bateria Já tá meio cheia Ou pelo menos quase cheia E vamos embora família Ter certeza de que eu tô Com a picareta certa E vamos lá Ó Com sorte Tem tudo que eu preciso aqui E a GG Tá Uma coisa que eu reparei É que parece que essa cidade Tá mais inteira Ó Isso aqui não era pra ter caído Tinker still works Que isso véi Quebrou Nossa Eu quebrei muito rápido O spawner Você tá doido Quanto que a minha picareta Dá de dano Caralho Que susto Caralho Isso aí bate muito véi Você tá doido Aranha fortona tio Tá não Posso me esquecer Que isso aqui é difícil ainda mano Não posso dar bobeira não É galera Apesar de eu querer muito Meio que não tem né Bom Além de não ter nada De útil na cidade Eu ainda esqueci A minha cama Véi Namorão Tá de noite O mundo tá infestado De monstro E eu não tenho como dormir Oh Não Mano Algo tá me dizendo Que isso vai dar problema Tá ok Eu já tô vendo minha casa Pelo menos Ela é mega iluminada Então provável que não Spawne monstros Dentro dela Eu só preciso encontrar A minha sleeping bag Mano Como que eu fui perder A minha mochila De dormir cara Ok 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 Muitos monstros Na minha casa Tá calma aí Calma aí Será que eu consigo ver Onde é que tá A minha sleeping bag Será que ela ficou no chão Bom Pelo menos Não spawnamos um pigman Aqui né Pensa pelo lado bom Eu acho que eu vou ter que esperar É passar a noite Véi Deixa eu dar uma voadinha Aqui por perto Só pra ver se minha sleeping bag Tá por aqui Pois parece que não está hein Mano Quer saber de uma coisa Esquece essa fita aí Eu vou esperar É amanhecer aqui em cima O lugar mais seguro Que tem meu parceiro Você tá doido Cara olha isso Olha onde o zumbi tá E olha onde ele consegue Me detectar Eu tô longe pra carai Véi Me erra zumbi Bom Vamos esperar né Aê Lar doce lar Seguro Dessa vez Bom vamos lá galera A gente vai ter muito trabalho Pela frente Primeiro deles é Eu preciso peneirar terra Eu preciso de semente de grama Na real a semente de grama Vai ser necessária Pra poder fazer duas sementes De plástico Que é a rain plant seeds Que a gente faz usando Lápis lazuli E semente de grama E também porém não menos importante A Propulsional plant seeds Que faz com corante laranja E semente de grama Então vamos lá Bora botar pra peneirar essa parada E vamos torcer Pra não demorar né Eu só preciso de duas Facilita aí Tá ligado tio Bom enquanto eu não descubro O que aconteceu com a minha sleeping bag Deixa eu pegar minha cama de volta Aí ó meu garoto Nossa eu consegui rapidão Véi Show Tá eu vou precisar de corante Laranja A questão é Eu tenho corante laranja Ou pelo menos Ah tem aqui ó meu garoto Nice O bom de ter explorado é a cidade Que você consegue umas paradas diferenciadas Aí ó Show E o outro é com lab lazuli Tá se eu não me engano Cada uma dessas sementes Você farma ela de um jeito diferente Eu espero que a rain plant seed Ela cresça sem ser na chuva Tá Será que eu planto ela Na terra normal Eita Pera aí Essa semente é aquela que fica pulando Meu Deus Pula Olha ela Ela escorrega mano Não escorrega não Não Ela vai embora Tá A de chuva Tá A de chuva a gente planta na terra normal Mas será que ela cresce com o bonimil É a grande dúvida Ué Ela cresce véi Vou reclamar é não Bom Pra mim plantar aquela que escorrega É bem simples É só a gente jogar ela pro cantinho lá Meu Deus Não é tão simples assim Deixa eu fazer uma arapuca É impossível que ela suba parede véi Vai Mas que eu tô jogando bocha com a semente Tá Além dessas aqui Eu vou ter que farmar plástico verde E plástico preto também Ou seja Muita coisa pra farmar Cara Essa é uma das partes que eu menos gosto do Crash Laning A parte de sobrevivência Ela é muito divertida Mas a parte de ter que ficar farmando recurso Véi Essa é muito chata Tá certo Que dá pra gente automatizar um pouco esse processo Dá Mas né Bate aquela boi velha preguiça Mas como eu sou uma pessoa extremamente incrível Eu vou poupar todos vocês da tortura Que é fazer esses chips Inclusive olha só Eu já fiz mano Nem parece que no último take pra esse já se passaram horas Pô na moral véi Ô trenzinho chato Na moral Chato Chato Muito chato Nossa como eu te odeio mod Mas enfim Tá feito mano Primeiramente Nós precisamos dos Pressure Tube Eu fiz 16 Aí a gente precisa vários desses Uai não é assim o craft não Não creio É mais difícil ainda Pra que ser tão difícil mod Pra que ser tão chato cara Na moral Não tem necessidade mano Não tem Só não tem cara Pô véi Na moral Eu achando que tava tudo feito né Eu juro que eu tentei poupar vocês dessa tortura Mas o jogo não permite E mano é exatamente por esse motivo Que eu disse pra vocês Que eu gostaria de ter encontrado essas peças na cidade Por que? Ô trenzinho chato de fase Ô trenzinho demorado Seria melhor ter ido ver o filme do Pelé Tá Se bobear vai faltar ferro Nem vai faltar ouro mano Oh man Ok Vai dar pra gente fazer alguns aqui ó galera Nossa que incrível Vai dar pra fazer esse Que daí faz esse E daí com esses chips A gente consegue montar algumas máquinas É vai dar pra fazer uma Vai dar pra fazer uma Minto Vai dar pra fazer duas Olha que incrível Essa aqui vai dar pra fazer também Mano Por que que esse mod é tão insuportável? Na moral Sem necessidade tio Tá Na verdade eu consegui fazer uma máquina Duas máquinas Três máquinas Só que essa daqui Eu preciso de duas Bom Por sorte tem alguns minerinhos de ouro aqui dentro Que é ótimo Eu digo que é ótimo Porque isso aqui multiplica na fornalha do Tinkers né Aí é bonzão Se antes era dezoito Agora vai ser trinta e seis Blau blau Cara E o pior é que eu tinha organizado tudo certinho cara Só pra chegar e fazer os crafts Mas não O jogo precisa complicar a minha vida Correu bem Tá lá galera Consegui fazer aqui nove pressuris Gauge Aí coloca as paragadatas aqui Eu não lembro mais nem como é que chama os bagulhos Só tô fazendo Dane-se E na teoria agora eu consigo fazer Tudo esses tubos aqui Os cannon barrel Agora com os cannon barrel Eu consigo fazer os pneu magic cylinder Ok E agora sim meu patrão Tá lá As duas maquininhas Assembleer Unity A plataforma O laser E por fim O controller Cara Sobrou três Eu errei o cálculo mano Enfim De qualquer forma Sobrando ou não Com isso A gente conseguiu completar essa missão E ela vai dar algumas recompensas pra nós Nada de muito útil A grande questão aqui É que com esse processo Com essas máquinas Eu consigo meio que automatizar Nossa produção de chip E sério Isso sim eu chamo de revolução tecnológica Cara Eu não sei se vocês se recordam Mas antigamente Depois de fazer o nosso PCB Que é o chip base De todas as máquinas do Crash Landing A gente tinha que jogar ele Bem dentro desse líquido Que é tipo um ácido Após isso Eu teria que colocar ele nessa máquina Onde ela ia meio que fazer Aquelas gravações do chip E esses dois processos Eles são muito demorados Pra só depois então Eu ter um desses Onde eu posso colocar Os transistores E os capacitors E aí sim A gente tem o nosso Printed Circuit Board E mano Essas máquinas que a gente fez Elas basicamente Fazem isso automaticamente Pra mim Sem eu precisar fazer nada O problema É que Não é Tão Fácil assim Inclusive Esse processo aqui Ele tá indo? Eu não sei se ele tá indo Onde já fez? Enfim Eu não sei Eu sei que eu quero montar Um novo processo O processo pra vocês entenderem Como que funciona Primeiro A gente precisa aclopar Essa paradinha Nos canos de pressão Ou seja Pra entrar ar aqui dentro Pra gerar pressão Reparem que a válvula De controle aqui Ela é muito maior Até chegar no verde Por exemplo Aqui vocês podem ver Que tudo é verde Porque esse ar Tá jogando pra dentro Da nossa câmera E aqui na câmera Dependendo da pressão Que você aplica Você faz determinado item Aqui não Aqui a gente precisa chegar Entre 3,5 a 5 Pro processo de laser Se iniciar A gente ganhou isso aqui Como recompensa Que é basicamente O programa que a gente Quer fazer Que são os chips E aí pra gente conseguir Montar esse esquema Primeiramente Eu vou precisar De dois bauzinhos Aí eu vou posicionar Um desse lado Bem na frente da máquina Eu vou colocar A plataforma Aqui nesse canto Eu vou colocar Esse laser Ou melhor Eu não vou colocar A plataforma aqui não Acho que eu vou botar A plataforma aqui Nesse lado aqui Eu preciso posicionar você E nesse lado você Ok Se eu não me engano É assim mano Na real que não tem muito sentido Né? Tipo Pode ser de qualquer forma É só que o sistema Pra se identificar Será que meu chip Já tá pronto? Não, ele não tá pronto Inclusive eu tô fazendo O processo errado eu acho Cara esse processo é tão chato Mas tão chato Que eu nem lembro direito Como é que funciona Se eu não me engano É primeiro na UV Depois no ácido né? Eu tava fazendo O processo invertido Enfim A gente precisa posicionar Os bauzinhos assim E quando a gente começar A jogar pressão aqui O nosso programa Vai se iniciar Se os bracinhos Estiverem corretamente instalados Bom A gente pode fazer Esse itemzinho aqui ó Pneumatic wrench Ele é basicamente Uma chave de fenda Pra gente configurar A nossa máquina Eu acho que não vou Precisa fazer na real Eu vou tentar sem a wrench Se eu não conseguisse Em a wrench A gente faz ela Bom Vamos colocar pressão Aqui dentro Jogando muito carvão E tendo cuidado Pra pressão ficar Entre 4 e 5 Eu vou desativar Esse cano aqui Que tá levando pressão Pra dentro da câmara Porque a gente precisa Só que esse processo funcione Não que a câmara funcione E se tiver jogando Pressão pra cá E pra cá Provavelmente Isso aqui vai demorar Muito mais Pra chegar no limite Que a gente quer Tá Inclusive Deixa eu posicionar Já os chips Dentro Do nosso baúzinho E quando a gente chegar Nessa pressão exata Provavelmente As nossas máquinas Vão começar a trabalhar Se tudo estiver correto Ó Vamos lá Já estamos quase Entrando na pressão exata E pronto Já tá no verde Na teoria As máquinas vão começar A funcionar A qualquer momento Bom Talvez a montagem Delas Não esteja certa Porque é meio que Um sistema Que ele se auto identifica Vejamos Ele não tá identificando O E.O. Unit Export Deixa eu tirar o carvão daqui Só pro nosso reator Não explodir Pra você É Eu sei porque ele não tá Identificando É porque ele tá azulzinho Ele tem que ser amarelo E pra transformar ele em amarelo A gente vai precisar Daquela wrench Essa chavezinha aqui Ok Tá bom Corante cinza É Não é muito difícil de fazer não Galera Bom Uma das coisas que eu vou precisar É também o plástico vermelho Só que pra poder fazer O plástico vermelho Eu precisei fazer A semente de fogo Bem fácil de fazer Basicamente a gente precisa De corante vermelho E semente de grama A grande questão É que essa semente Eu só posso plantar Na netherrack E aí Olha só meus amigos Temos um problema Porque como que eu vou conseguir Netherrack Se eu não me engano Dá pra conseguir Com um monte do X-Nilo Basicamente eu tenho que Colocar você aqui Aí eu coloco você aqui Mano Você me respeita Meu patrão Eu sou muito pro player Nesse modpack Tá ok Se eu não me engano Eu posso plantar A semente de fogo Só na netherrack Né Meu garoto É isso mesmo Tio Eita Pegar Ela taca fogo E eu perdi ela Oh meu Deus Não contavam com minha astúcia Aí eu acho que eu tenho Recurso pra fazer mais uma Tem não? Diz que eu tenho Por favor Aqui ó Eu tenho mais um corante vermelho Pega fogo não Por favor Tio Na moral Peraí Só pra garantir Que isso aqui não vai pegar fogo Deixa eu fazer uma estratégia Mais inteligente E ó Bota ela do lado da água Aí carai Boa Boa Eu só não lembro Será que eu encho isso aqui com pressão? Ok Eu vou precisar encher com pressão O problema é Onde? Se eu não me engano Pra mim poder fazer isso aqui Encher de pressão Eu vou precisar de uma bancada E é essa aqui ó Charging Station E se eu não me engano também Pra poder fazer ela Eu gasto justamente o plástico vermelho Que eu tô fazendo Ok Se tudo estiver correto Eu estou com todos os itens Voilá Charging Station Com isso a gente completou mais uma missão Sob pressão Né não? Né não? Não? Porque precisa fazer um GPS Ok Não tá bom GPS é importantão Eu vou botar Charging Station Aqui Ok Aí eu posso colocar A minha furadeirazinha Pra carregar né Aí meu garoto Boa Ok Show 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 Deixa eu dar uma olhada Como é que era ver esse GPS Mano Pô Se patedar né Eu acho que eu tenho Diamond Tocha de Redstone Não é um problema Tipo assim Eu já tenho bastante coisa O problema é que essas coisas Estão em meio a toda essa Anarquia E pô Tá ficando difícil mano Queria dizer nada não Mas tá ficando complicado parceiro Painel de vrido Tá vejamos É só colocar plástico assim Diamante Redstone E vidro Assim Não vai plástico aqui ó Ahá Nice Tá agora La missione foi pra vala E eu vou ganhar um circuito Um machine Upgrade dispenser E um item filter Não item life Ok Tá bom Quando eu fizer um wire cannon Meu Deus Tem mais coisa pra fazer Oh meu Deus Tá vejamos Pra fazer wire cannon Eu vou precisar disso Disso E disso Tá bom É que nesse meio tempo A minha furadeirazinha Já deu uma carregada Então eu posso trocar Aqui ó Esse bracinho Pra ser o amarelo E na teoria Vejamos Todas as peças Estão conectadas Só não tá conectada A drill Tá dizendo que tá offline Porque não tem uma drill aqui Então tá tudo certo Galera Quando chegar na pressão exata O nosso processo De fabricação do chip Vai começar E finalmente Eu deixei essa bodega automática Olha aí Olha aí Olha o bracinho Funcionando mano Olha que maneiro Ele tá pegando o item no baú É isso mesmo Olha lá Nossa Isso aqui é muito devagar Na moral Nossa Olha a velocidade Vai bater mano É Tá bom Não bateu Bom Mas basicamente Esse bracinho Pega o chip Ele coloca na mesinha Muito devagar Aí essa máquina Que é como se fosse um laser Ela vai laser Zizar aquele chip Muito lentamente E após fazer isso Aquele outro bracinho Vem Pega o chip Muito lentamente E guarda no baú Não é não? Olha lá Vai guardar no baú Olha lá Guardou Guardou Cadê 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 Olha lá Aí basta a gente colocar Os transistores E os capacitors E voilá Nós temos chips automáticos Top mano Top demais Único problema Vocês puderam perceber É que esse processo É extremamente demorado Explodiu Caraca mano Explodiu o bagulho Tá ok Eu preciso fazer Upgrades de segurança Eu acho Por sortes Eu perdi a parte do carvão Onde esquenta E a minha bancada De carregamento Oh meu Deus Trágico Tá Finalmente mano Consegui recuperar Todo o prejuízo Cannon barrel Agora junta Não pera Calma Vai você E agora junta tudão Junta você Com você Tá lá Air cannon Tá eu não sei porque isso aqui serve Mas provavelmente deve ser algum canhão de defesa a ar Tipo ele usa a pressão do reator Da nossa câmara Pra poder atacar mobs Talvez Interessante Mas não que eu vá usar Sinceramente Bom a gente completou a missão E a gente ganhou alguns upgrades Legal velho Esses upgrades vão ser interessantes Futuramente Por hora a gente não precisa tanto Quer dizer Precisava né O de speed seria excelente Mas infelizmente O de speed A missão não me dá Inclusive ela pede pra mim fazer aqui ó Upgrade de speed velho Aí eu vou ganhar um monte de upgrade O problema é que pra fazer upgrade de speed Eu vou precisar fazer poção de speed E pra fazer poção Eu preciso de um suporte de poção E pra fazer suporte de poção Eu preciso matar blaze E eu não matei blaze ainda Então F total família Bom outra coisa que eu aproveitei Pra deixar pronto É esse craft aqui mano Do interface É bem facinho de fazer Inclusive eu quase tinha todos os recursos Mas ele era parte da nossa missão E vejam só Aqui eu ganho uma reward bag mano Eu acho que é a primeira reward bag Que eu ganho na série inteira Pra quem não tá ligado Isso aqui é uma mochila De looting aleatório Inclusive ela tem Qualidade boa Ok Na teoria pode vir um item muito bom 3, 2, 1 e Uou Tinha 4.44% de chance De vir água E veio água Ah tá bom Vou reclamar Não vou véi É água Eu preciso da água Pô Uma oportunidade de ganhar um item roubadão Eu ganho água véi Tá bom Vou reclamar não Enfim Agora pra gente conseguir Completar essa aba de quest Só falta a gente fazer o Kinect Compressor Tá vejamos Como é que faz esse trem mano Porque se eu fizer isso Eu basicamente me livrei De quase todas as miss... Tá galera Não vai dar pra gente fazer isso aqui Ainda não viu Queria dizer nada Mas esse não vai dar não véi Até porque meu objetivo Nem era esse mano Só que olha só A gente deixou 85% completa Essa aba de missões Mas o que importa pra gente Como eu disse É o nosso precisão bolado Vamos focar nele Que ele é mais importante Do que esses trem véi Tá deixa eu dar uma contabilizada Em quantos printed circuit board eu tenho Eu tenho dois Tá eu sinceramente acho que vai servir mano Porque o que eu preciso fazer Primeiramente é o bausão Cadê ele Aqui ó Bausão E pra fazer é ferro Esses outros trem Plástico Silicone É com nether quartz dust Certos quartz dust Ok Isso é facinho Isso é facinho porque a nossa máquina Deve ter pegado os montes Olha só um pack mano Tá mas vamos lá Que isso aqui tudo vai ser Muito importante Pra nossa organização Tá ok Só eu pulverizar Esses quartos aqui Eu acho que eu já consigo Fazer todos os itens Ok Vamos lá Eu vou pulverizar 4 só Porque eu não tenho muito Primeiro a gente vai precisar Desse fluxidust Ok fazer 10 A gente também vai precisar Desses plásticos aqui Que é bem fácil de fazer Depois eu vou precisar Dar um upgrade Nos nossos printed circuit board Pra eles virar os PRC Show Aí com o PRC Eu vou ter que criar Esse outro negócio aqui ó ME basic process Show Bem easy Depois disso Eu vou colocar vocês Na meiota E você aqui Aí eu vou fazer Esse conversion matrix Top Eu preciso de um deles só Com o conversion matrix Eu coloco aqui E eu tenho o nosso ME chest Ok Nosso baú inteligente Já tá feito Agora a gente precisa fazer Um drive de armazenamento Para isso a gente vai fazer Esse storage cell E com o storage cell A gente vai fazer Um M1K storage Show Na teoria Era o que a missão Tava pedindo pra mim né É isso mesmo tio Tá beleza A gente completou Essa missão Mas não abriu A próxima Tá Eu acho que com esse baú aqui Eu não consigo guardar os itens Eu consigo Não sei Deixa eu ver aqui Pra ele funcionar Eu tenho que aclopar ele na energia Ele já deve puxar a energia Pra lá E se eu colocar o nosso ME drive aqui Na teoria era pra ele puxar né Mas ele não tá puxando Tá Será que ele não funciona Nessa bateria Será que eu tenho que colocar No gerador diretão Coloca aqui Tá ok Temos oficialmente um problema É Seria menos problemático Se tivesse energia Tá vejamos Eu tenho o enderpearl Bora botar pra gerar energia Aqui então Bonito E vamos aclopar você Com você Mano Por algum motivo Ele não puxa a energia Aí Foi Nice Tava configurado errado Agora com esse bauzão Eu basicamente consigo Estocar aqui 1024 itens O problema é que Eu só consigo colocar 63 itens Diferentes Aqui dentro Então Apesar dele ser bom Ser inteligente Ele não é o que eu quero O que eu quero É progredir mais No applied E deixa eu ver Eu acho que pra mim Progredir mais no applied Eu vou ter que fazer Algumas dessas máquinas A primeira missão Pede pra gente fazer Um pulverizador Uma fornalha elétrica E um auto packer Tá Deixa eu ver Eu acho que todas essas máquinas Vão utilizar Olha Esse aqui é facinho Mas o pulverizador E a fornalha elétrica Vai usar machine frame É imaginei Olha só Todos eles utilizam Por sorte meus amigos A nossa maquininha Criadora de chips Tá aqui trabalhando A todo vapor Ou quase isso O que ela consegue trabalhar E vejam só Já tem alguns chips aqui Vou botar mais uns carvãozinhos Aqui pra ela poder trabalhar Ah lá Olha bonita trabalhando Como vai Tá Pode ser lento Mas ainda assim É a nossa melhor opção Eu ainda fiz um monte Desses transistores E capacitors Porque eu sei que esses itens São extremamente importantes Na série E na boa Tem que ficar farmando Isso aqui o tempo todo É muito chato Véi Bom Eu vou tentar completar Aquela missãozinha ali Já que eu tenho todos os recursos Pra ver se a gente consegue liberar Mais missões Do computador Véi Que é o que a gente Realmente precisa Bom É a hora da verdade Primeira machine frame Segunda machine frame Aí a gente coloca aqui no meio Pra poder fazer a headstone furnace E aqui a gente coloca Pra poder fazer o pulverizer Show Eu ainda posso fazer o nosso auto packer E na teoria Eu completei aquela aba de missões Não é mesmo? É me erramo meu parceiro Eu ganhei algumas Alguns preguedete diferenciado aqui E liberou pra gente Advanced Machines Ok Glacial Preceptor Magma Crucible Inductal Smelf Essas máquinas galera Elas vão ser boas Pra gente criar líquidos diferenciados Esses líquidos vão desde O líquido mais quente do Minecraft Até o mais frio do Minecraft E por que não Enderpearl derretida É São coisas que a gente vai poder criar Com essas máquinas O problema É que pra gente conseguir Fazer o PC Que é o meu objetivo Eu vou ter que completar essa missão Então eu vou ter que fazer Mais duas máquinas Magma Crucible Machine Frame Tijolos do Nether Tijolos do Nether? Como é fazer tijolos do Nether? Nether é aqui Ah, de boas E a Inductal Smelf É só um monte de liga de minério Ah, dá pra fazer Vai ser chato Mas é um mal necessário O bom é que agora Pelo menos eu tenho Uma fornalha à base de energia Que é muito melhor Ok, vamos lá É hora da verdade Primeiro Segundo Eu já fiz vários Porque certeza que eu vou precisar Ai, mano Eu não aguento mais Esses crafts Na moral Tá lá, cara Inductal Smelf E por fim Errado Show, mano Nice Esse demais Agora a gente precisa fazer O ME controller E o ME driver Isso aqui, galera É literalmente o cérebro Do nosso computador boladão Computador esse que vai ser necessário Pra gente organizar todos esses baús Tá, mãe Calma lá Deixa eu só dar uma analisada Nos... Crafts Oh, meu Deus Oh, man Oh, man Não Isso vai ser muito chato, velho Caraca, mano Bom, pra fazer a minha controller Além de precisar desse flux crystal Que é fácil de fazer Eu vou precisar Do PRCLX300 A gente usa atualmente O 100 Só que pra fazer o 300 Eu vou ter que precisar De mais printed circuit board Além desse flux Ced Electro Ingot E pra fazer ele Basicamente a gente precisa Desse Electrum Blend Com o Pyroteon Oh, meu Deus Tá, calma aí Calma aí Deixa eu analisar isso aqui Porque, meu amigo Que rolê, hein Tá, Electrum é fácil de fazer Energizar o Electro Com Redstone Desestabilizado É um pouco mais difícil Porque a gente vai precisar Do Fluid Transposer Tá, calma aí Deixa eu me Concentrar aqui Se eu fizer Redstone Nessa máquina Ele vai desestabilizar Redstone Não vai, não? Não vai, não Porque a gente vai ter que fazer Um processo diferente A gente vai ter que pegar O Magma Crucible Que é essa máquina aqui Jogar Redstone Nela Aí, basicamente A Redstone vai ser Derretida em líquido Aqui Tá, aí eu teria que jogar Redstone pra essa outra É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Olha lá, ó Destabilizar de Redstone Ok Tá, aí eu preciso Que essa Redstone Seja jogada pra um tanque No caso aqui Eu vou jogar pra cima Aqui, ó Meu garoto Boa Bom, desse tanque A gente vai jogar Nessa outra máquina aqui O Fluid Transposer Olha que rolê Meus amigos Tá, deixa eu pegar Um Electro Pulverizado aqui Só pra mim ver se eu tô conseguindo Fazer certinho Porque se funcionar É GG, mano É só meio chato de fazer Mas vai funcionar Tá, no caso Você passa energia Pro lado Aê Aí você viria pra cá E aqui tem quanto? Mil e cem Tá, deixa eu catar você Coloca você aqui Boto pra ele puxar O líquido de cima Bom, talvez pra tirar O líquido de cima Eu vou precisar de um duto Eu acho que esse aqui serve Meu Deus Olha a engendração Que tá as minhas máquinas Ó, mas pelo menos Não, não foi não Coloca o servo aqui Aí, meu garoto Foi, né? Agora ele tá jogando Redstone em cima do Electro Pra poder fazer O Fluxed Electro Uh, olha o rolê, véi Tá, ok Eu consigo fazer o Fluxed Electro Aí com dois Mais um Pyroton Calma aí Que a gente já vai testar isso aí Gira, 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 gira Aí, ó, tá entrando energia Show Consegui mais um Fluxed Electro Aí, basicamente Eu vou ter que juntar esse Electro Com esse minério Que a gente acabou de ganhar na missão Mais ou menos assim Uh E aí eu vou conseguir o minério especial, véi E voa lá, voa lá, voa lá Ahá Fluxed Nossa, véi Na moral Eu vou precisar fazer isso só Mais umas três, quatro vezes É, tá bom, vai É, meus amigos Eu acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho Do quão trabalhoso é esse item Que eu tô tentando fazer Mas tudo bem Ninguém disse que seria fácil E, gente, sabe que às vezes eu fico pensando, mano Eu sinto um pouco de saudade da época em que A nossa maior preocupação era se ia ter água Agora eu tenho que fazer uns mecanismos muito doidos Pra conseguir o item que eu quero Era mais fácil antes Eu acho Mano, eu posso afirmar pra vocês Que se não fosse a fornalha do Tinkers E a peculiaridade dela de multiplicar minérios A gente tava lascado, mano Bom, finalmente eu consegui PRCLX300 Aí, com isso, a gente dá upgrade nele Pra ME Advanced Processor Ô, que, né? Eu preciso de fazer quatro desse carinha aqui O engraçado é que tudo vai redstone nesta bodega Aí faz assim, assim E... Voilá ME Controller Uh, uh, uh Isso é muita extensão, mano Aí faz dois desse chipzão aqui A gente coloca ele na meiota aqui Pra fazer o basic E, por fim, a gente coloca aqui E tá lá ME Drive Cara, eu acho que a gente fez todos... Olha que maravilha Vou ganhar um processor só de brinde Ok, eu vou ganhar um ME 4 Storage Ou um Fluid Eu vou querer o ME 4, véi Ih... He-he, meu garotinho Nice Com isso, eu acho que eu já posso montar meu computador, mano Na verdade, eu acho que vai precisar fazer um ME Crafting Terminal Ó, deixa eu tentar explicar pra vocês mais ou menos como isso aqui funciona Ó, imaginem que o ME Controller é o cérebro do nosso sistema Ele que vai interligar tudo Inclusive, ele tá carregando de energia Bom, o baúzão aqui, galera Ele serve pra gente guardar itens É um baú Exatamente isso que ele faz É um baú Se eu coloco ele aqui do ladinho do meu sistema Ele basicamente é a clopa E, bom, o Drive Ele serve pra gente colocar HDs Quase como se fosse disquetes Lembra que no baú eu só conseguia colocar um disquete? Pois bem, agora no Drive eu posso colocar vários Vários disquetes Aí, ó, tá tudo interligado bonitinho Na verdade, eu preciso que esse cara aqui tenha energia, mano Aí, ó Agora, basicamente, eu posso jogar os meus itens aqui pra dentro Sem ressentimentos, véi Olha que maravilha, mano Tudo guardadinho no sistema O problema é que não existe uma interface Quase como se fosse uma Crafting Table Pra gente poder trabalhar com esses itens Tá uma bagunça Eu ainda vou ter que vir aqui pegar o item Levar pra Crafting Table E poder fazer o que eu quero E é por isso que a gente vai fazer agora Esse cara aqui, ó MECraft Terminal Vou fazer ele É uma série de processos Não, mano Por quê? É tão chato Na moral, mod Isso é incansavelmente, ridiculamente chato Tá, eu vou ter que fazer um acesso E vai esse cara aqui que é fácil E vai esse cara aqui que é mais chatinho Mas também é fácil E aí, junta tudão Ok, 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 ok Vamos lá Mano, é disso que eu tô falando Olha o nível da bagunça que tá a minha base, cara Eu perdi minhas garrafas d'água, mano Como isso é possível, cara? Eu acho que tá aqui no baú, né Aqui, ó Meu Deus, véi Eu não aguento mais Eu não suporto Eu cheguei no meu limite Eu não tenho comida mais Eu não tenho mais nada, véi Eu só tenho bugigangas aleatórias Tá, vou fazer aqui um pouco de estoque Que eu tô precisando de comida Fazer um pouco de quê? O pá de arroz, família O pá de arroz é bonzão, hein Faz mó cota que eu não como Tá bala, mano Depois de muito tempo Tá lá Os últimos cabinhos Faz você Eu nem lembro quantos eu preciso fazer, véi Eu tô tão bugado Que eu já não lembro mais nada Eu preciso de você Eu preciso dar upgrade em você Aí eu preciso de você aqui E você aqui E daí ferro, né? É assim? É assim mesmo Caraca, véi Eu decorei Não sei como Aí você Eu preciso de mais um desses Talvez É isso mesmo? Eu já não lembro, véi Aqui Tá, não Não era você Eu acho que era você Meu Deus Meu Deus É você É você em você Que faz você Que coloca aqui Com aqui E tá lá, véi Uh, nice Ok Tá na hora da gente desmontar tudo isso Pauzinho Drive Controller Meu gerador de energia A base de Ender Pearl Você sairá daqui Vou pegar até a bateria daqui, mano E eu vou levar pra dentro do meu galpão Finalmente vou dar utilidade pra essa parada E cara, eu tava pensando Por hora eu vou botar aqui do ladinho mesmo Que é o único lugar que dá Como nada tá organizado aqui ainda Vamos tentar fazer uma gambiarra muito doida Você aqui Aí você aqui Você aqui Você aqui Você aqui Aí aqui Aqui E mano Na teoria Esse trenzinho Que a gente acabou de fazer aqui Não é um trem Mas vocês entenderam É simplesmente Um armazenamento de itens Gigantesco E melhor Dessa vez Mano Ele é inteligente O que isso significa? Significa que eu simplesmente posso Querer fazer essa alavanca É só eu clicar aqui Clicar aqui Ele automaticamente Mostra pra mim o craft Isso é perfeito E assim, é perfeito Porque eu posso oficialmente jogar Todos os meus itens pra cá Eu não preciso mais carregar Essa tranqueira véia Tudo, mano Tudo pode entrar nesse sistema É óbvio que Eu não posso lotar os meus HDs, né? Se eu lotar os HDs Aí eu vou ter que fazer mais HD Inclusive Eu nem vou perder muito meu tempo não, véi Eu já vou fazer mais HD Porque com certeza absoluta Eu tenho muito item Tanto item Que esses dois drivezinhos Não vão dar conta de guardar tudo Mas espera aí Que dessa vez Eu vou fazer diferente Chega dessas bancadas aqui Dá licença aqui, por favor Vejamos Clica em você Tá lá Agora aqui Tá lá Mano, olha que maravilha Que é esse sistema, véi Na moral Melhor coisa possível Isso é perfeito Porque agora eu posso Simplesmente ir trazendo tudo pra cá E craftando automático Ai, meus amigos Eu acho que finalmente Vai ser tempo De organização, hein? Vai, deixa eu tentar trazer tudo Pra dentro de casa Tá na hora Mano, eu vou ter que confessar Que dá até uma certa estranheza Não ver aquele monte de máquina E baú jogado aqui fora Tá certo que ainda tem uns pequenos pontos Que a gente precisa arrumar Mas só de tirar aquela tranqueira daqui Já tá bem mais confortável Outra coisa Além de ter limpado a nossa visão A gente conseguiu organizar tudo dentro do sistema Inclusive acabou a energia Ô, meu Deus Como isso acabou a energia? Pera aí Tá errado isso aqui, véi Caraca, mano Que susto Isso aqui é pra ficar aqui E o gerador em cima Tava invertido Aí, ó Ligou de novo Não ligou? Aê, ligou, ligou, ligou Ligou, ligou Aê Tá, ok A gente tem que tomar muito cuidado Pro nosso gerador não caducar aqui, véi Eu vou botar mais enderpeu Só pra ter certeza De que não vai dar ruim, cara Porque assim Esse sistema inteiro Ele é a base de energia Então se não tiver energia Ele simplesmente desliga E vai e vai item, mano Deixa eu até fazer uma parada De segurança aqui Que é pegar algumas enderpeus E deixar em um baúzinho Ah, eu vou deixar aqui do lado, ó, mano Só pra caso dê ruim A gente tenha como ligar O nosso sistema de novo Eu acho que agora Ele vai dar conta De gerar energia E guardar um pouco aqui dentro, ó Aê, nice Cara, a melhor parte É que agora qualquer coisa Que eu precisar fazer É simplesmente jogar o craft aqui E vá pro moleque Eu pego tudo Tudão Mano, isso é demais Só que o que não é demais ainda É que a minha casa Ela não é uma casa, né É um galpão cheio de tocha Um pouco de sistema aqui Um pouco de sistema ali Então o que eu quero fazer É primeiramente Derrubar essa muralha Depois de muito tempo E tentar dar um Um toque mais aconchegante Aqui pra dentro, vai Sem contar que eu já quero aproveitar Pra trazer todas as minhas máquinas E fornalhas pra cá Tentar deixar o mais organizado possível Bom, é oficial De hoje não passa A partir de agora, meus amigos É novo rumo na série Primeiro porque eu já trouxe Toda a minha bagunça lá de fora A gente já tem um lugar Pra chamar de casa Um lugarzinho pra chamar de lar Inclusive, vocês reparam Que eu trouxe Nossa fornalha do Tinkers Nossa caldeira de lava O reator de pressão Tudo aqui pra dentro, mano Olha só Já organizei tudo bonito Olha que maravilha, mano Nossa caldeira de lava Aqui a fornalhinha do Tinkers Inclusive, eu tô fazendo mais pedra Pra gente aumentar o tamanho dela Isso aqui vai ser muito bom Porque aí eu vou poder derreter Vários minérios de uma só vez Olha só que maravilha E, véi, é facinho, véi Joga esse searé de stone Aqui em cima da cobblestone Ela vira searé de cobblestone Joga de volta na fornalha E fica um ciclo infinito Porque assim a gente vai farmar Muito líquido de searé de Bom, aqui eu já automatizei A nossa paradinha dos chips Inclusive, eu fiz um ar compressor Só pra esse sistema funcionar perfeitamente Aqui tá o nosso reator bonito Aqui desse lado não tem nada Eu vou botar um elevador Pra gente subir até lá em cima E aqui a minha farm de cobblestone, ó Tá tudo embutida na parede Top demais, véi E assim, não tem como A gente começar a criar vida Na nossa base Sem antes derrubar Essa antiga muralha E essa antiga monster trap Meu Deus Ignorem aquilo Então vamos lá, né Mais trabalhinho sujo Cara, o pior é que Isso aqui é muito chato De ficar derrubando Quer saber? Vou fazer uma parada Vocês comentaram muito E talvez eu confesso Que eu já deveria ter feito Hum, talvez Pra ajudar Talvez E é fazer algumas tochas Pra gente conseguir derrubar Essa dust Com muito mais facilidade Porque como ela tem A mesma física da areia É só a gente fazendo isso aqui, ó, véi Deixa aqui todo o trabalho Automático Mano, é curioso Como conforme você vai Jogando o modpack Do Crash Landing Você vai descobrindo Novas coisas Eu digo isso porque Eu acabei de descobrir Algo incrível, meus amigos Quer dizer, não é incrível Mas talvez Só talvez, vai Pode me render Alguns itenzinhos bons Bom, no Crash Landing Existem algumas dungeons Que você pode explorar A cidade, por exemplo É uma delas No entanto Existe uma outra dungeon Que é simplesmente Muito mais difícil Ela é hard mesmo, mano Que é quase como se fosse Um cemitério Não, é definitivamente Um cemitério E se liga Eu tava quebrando a muralha Desse lado E olha só, mano Naquele ponto de lá Tem exatamente Esse mesmo cemitério Vejam bem A minha ideia É ir lá explorar E tentar conseguir Algum lootzinho Que pode ser útil Na realidade O mais útil Que eu vou conseguir No cemitério Eu acho Que vai ser Blaze Rod Porque nessa dungeon Spawna muito Blaze Obviamente Eu não vou explorar A dungeon inteira Mas a parte de cima Do cemitério Tem um monte de baú Eu digo obviamente Não vou explorar A dungeon inteira Porque eu sei bem O que tem lá dentro E não vale a pena Curioso, né? Porque isso aqui Tava aqui o tempo todo Só eu não vi Tá, ok Tô chegando perto Deixou aqui pra minha jetpack E eu peguei Esse Flint and Steel Pra sacar fogo nessa árvore Essa árvore Ela faz muita sombra E vai spawnar Muito monstro Embaixo dela Então pra evitar, né? Tacar fogo em tudo Meu parceiro Tacar fogo Olha lá, ó Um Creep do Satanás Spawnando Eita, pega O Creep tá vindo Tá, bora deixar Que o negócio queimar Só porque, né? Sim É só, Ed Isso aqui que eu tô falando, mano Dá muita sombra E spawna muito monstro aqui Inclusive, que árvore é essa, véi? É uma árvore de borracha Curioso Tá, vejam só O bom é que eu consigo ver Exatamente onde tem spawner Ó, spawner de creep Spawner de aranha Nada Nada Esqueletos Creep Nada Ui, esse aqui é de blaze, mano Esse aqui eu não vou quebrar, não Esse aqui é de quê? Cave Spider Tá bom Vai de base O balzinho Invar Electrum Ok, mande bot Nada Nada Eleto Vai de base Nada Nada Zumbi Vai de base Barzinho Que tem invar Carne Ferro É, nada Demais Ok Opa Vida Caraca, esses coraçõezinhos são bons, mano Vai de base Vai de base Divisão sigil Ender lily Invar Caraca, mano Esse aqui é muito bom Nossa, se eu tivesse visto isso Logo no início da série Tivesse vindo aqui pegar esses itens Cara, ia ser um adianto Izarro Tá, deixa eu tentar quebrar logo os últimos spawner Porque já tá ficando de noite E eu vou aproveitar essa noite Pra matar Blaze Ó, é Melarda Enviar É isto, meus amigos Ok Tá, deixa eu equipar a minha Death Paxon E vejam só Já spawnou os Braze Meu Deus Tá, eu tenho que ser rápido Eu só preciso Eu só preciso Consegui, consegui Vai embora Vambora Vambora Bota a cama antes que nasça monstro Dorme Nice GG, mano Missão completed Tá, eu queria só duas Blaze Rod mesmo Vambora Não preciso demais não, galera Tá de boa E aí, zumbizão Bom Bom, esse Division Siegel Que a gente conseguiu É um item muito bom Que ele serve pra gente fazer uma terra amaldiçoada Eu acho que a gente não vai precisar dela Porque qualquer Monster Trap aqui no Quest Landing Tem de ser muito OP Vi de essa caixinha que eu fiz E me rendeu muito item E essa terra amaldiçoada É justamente pra gente bufar essas Monster Trap Deixar elas roubadona Pô, falando nisso Deixa eu fazer um trabalho sujo aqui Deixa eu dar uma abrida Uma aberta Não, calma Deixa eu abrir a Monster Trap, vai Só pros bichos que estão aqui dentro Começar a pegar fogo E parar de nascer monstro Aí, ó Meu garotinho Top Posso guardar essas tranqueiras Aqui dentro do sistema No futuro A gente usa Porque, por hora O meu próximo objetivo É pegar algumas Cobblestones O meu bom e velho Ticeu Trocar a texturazinha dele Pra uma textura mais Como eu posso dizer Mais robusta, vai E eu quero fazer Como se fosse Um muro Na nossa base Que é o muro de proteção Vejamos Eu vou botar dois de altura Aí, ó Pra nenhum zumbizão Acabar pulando a cerca E aí, meu parceiro Eu volto fazendo o que? Alguns detalhezinhos Mais ou menos assim Ó, só pra evitar Que os monstros de lá fora Acabem entrando aqui dentro Eu digo isso porque Naturalmente A gente dorme o tempo todo No Crash Lane A gente não fica vivendo a noite Não é seguro Mesmo quando você tem Uma barreira impenetrável Na sua base Não é seguro Vai que né Pra que dar azar pro perigo? Sorte pro perigo? Não sei Então, pra evitar esses problemas Eu vou fazer uma nova cerca Porém, bem menos Protetora, digamos assim Até porque Se entrar um bichinho ou dois A gente dá conta Cara, uma coisa que eu amo Nessa versão do Teasel É que basicamente Você consegue trocar A textura de qualquer bloco E é meio triste Parar pra pensar né Porque essa é a versão 1.6 do Minecraft Então algumas coisas Se perderam com o tempo Por exemplo E eu acredito que Nessa versão Não dá mais pra você Trocar a textura De painel de vidro Olha que doido Cerca de ferro Olha só Tem umas muito da hora Inclusive Essa daqui Foi a mesma Que eu utilizei Pra poder fazer Essas barricadas Aqui do lado Acho bonitão A ideia é colocar Separ Essa cerca aqui em cima Ó mano Olha que doido Parece ser lá Uma base impenetrável Mas também tem essa aqui Que é muito maneira né Deixa eu ver Vamos ver qual dessas aqui Fica mais da hora Ó essa também é da hora E por fim Sei não Eu sou muito fanboy Dessa cerca aqui Ela é muito mais bonita Mas eu acho que Essa aqui combinou mais Ela é mais discreta Mais bonitinha Mais simples Então apesar de eu gostar Muito daquela Eu vou utilizar Essa aqui que combina mais Eu tô pensando aqui E eu acho que é oficial Galera Finalmente chegou a época A hora das automações Eu tô transformando Alguns minérios Que eu preciso Pra craftar algumas máquinas Como por exemplo Tin e bronze O bom é que na fornalha Do Tinkers A gente faz esses minérios Facinho Facinho E sempre em dobro O que é melhor Mano olha isso Eu tenho 40 e poucas Essas barras de Tink Aqui dentro Isso é muito OP É óbvio que o meu recurso Ele tá meio que limitado Limitado a tudo Que eu já tinha farmado Como não tem nenhum sistema Funcionando pra farmar Mais minérios Eventualmente eles vão acabar Então é bom a gente Se agilizar Ok A primeira máquina Que eu quero fazer É essa aqui mano Vou precisar de duas Dessas engrenagens Que me faltam E me faltam ainda Esses caras aqui Eu vou fazer dois Porque a gente vai precisar Inclusive hoje é só dois chips Eu vou precisar de um machine frame E na teoria Eu acho que eu tenho tudo Olha lá Grinder Tá GG O próximo é o dínamo React dínamo Que é esse carinha aqui ó Por isso que eu tava fazendo Aquelas engrenagens De invar Ou melhor De bronze Pra poder fazer esse craft Muito doido E eu acho que eu tenho tudo também né React dínamo Show demais mano Com isso A gente completou essa quest A gente vai ganhar Molting Essence Buck Gunpowder E esses Esse negócio Mais uma missão Foi pra vala E pra gente encerrar O básico da sobrevivência Só me resta matar Alguns monstros O que Diga-se de passagem É fácil Levando em consideração Que esses itens Que eu acabei de farmar São pra gente automatizar Nossa monster trap Deixar ela mais automática O bom mano É que completando essa missão Eu consegui liberar Criando vida Véi Finalmente Eu nem acredito Eu nem acredito mano A única parte negativa É que pra poder criar vida A gente vai precisar Desse mob essência Que é justamente o item Que eu vou conseguir farmando Na nova monster trap Só que calma aí Antes de mais nada Vocês podem ver Que tem uma missãozinha aqui Que ela tá pedindo Pra mim construir Mais uma shell storage Ou melhor Uma shell construct Eu já tenho a shell construct Por isso que a missão completou No entanto Me falta a shell storage Que é justamente O item que eu já tô deixando Preparado Pra gente craftar mano Se liga Eu vou precisar De uma enderpearl Aqui no meio E o restante dos itens Já estavam todos Previamente programados Arrumados Inclusive eu acho Que tá na hora De eu desmontar o meu clone É... Clone Sinto muito Vai doer mais em você Do que em mim Não Tem problema não A gente faz outro Ok vejamos Tem enderpearl aqui dentro É óbvio que tem Eu tenho que tomar cuidado Porque atualmente Enderpearl é a minha única forma De gerar energia No modpack Quer dizer Não é a única né Mas é a mais eficiente É a que eu tô utilizando Pra deixar o computador ligado Enfim Bora fazer mais um sync core E na teoria Se eu fizer um blocão de ferro Ok Tá na mão Calma aí Eu preciso desse negócio aqui também Aí ó Tá na mão Eu posso craftar A nossa shell storage Nice mano Tá eu vou fazer um esquema aqui Rapidão véi Só pra gente conseguir Completar a missão Eu vou catar você E vou catar Umas duas enderpearl Tá bom Tá bom Tá bom Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar O nosso gerador de energia Bem aqui mano Eu coloquei essas duas Leadstone e energy cell Pra gerar energia Ou melhor Pra estocar energia Bom A ideia é deixar as duas No talo Cheiona Ó Já tá carregando essa aqui Aí em cima dessa Eu vou botar O nosso criador de clone 3000 Coloca 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 Não me deixa colocar Coloca Ué não me deixa colocar Véi Calma aí Eu vou esperar ele encher a bateria Aí eu coloco Aqui ó Shell Construct Shell Storage Aí em cima A gente vai colocar A bateria zona E eu vou aclopar O gerador de energia Aqui rapidão Só pra ele carregar Essas duas células Aí ó Aí nessa daqui Eu já vou botar Pra fazer um clone novo Aí ó galera Terminou de fazer o meu clone Demorou Mas pelo menos Deu tudo certo Bom Qual é a diferença Entre a Shell Storage E a Shell Constructor Apesar do nome Ele ser bem intuitivo Basicamente Essa câmara Ela cria clones E essa outra câmara Ela guarda clones Então basicamente Se eu pegar aqui ó Um baúzinho Esse aqui mesmo Simples Guardar todos os meus itens Todinhos Todas as armaduras Todos os blambes Aqui ó Guarda tudo bonito Eu posso simplesmente Adentrar nessa câmara Se ela tiver um sinal de redstone Aí ó Agora sim Tá recebendo redstone A luzinha fica acesa Eu posso entrar E mudar De posição Com o meu clone Cara Olha que da hora Isso mano Perfeito Dessa maneira A gente tem um clone guardado E eu posso botar Pra fazer mais um Desse lado Totalizando assim Dois clones Ou seja Duas vidas extra Top demais Meus amigos O que antes Era extremamente Hardcore Passa a já não ser Mais tanto Vai É difícil É difícil Mas hardcore Viu Já não é tem um tempo Perfeito Inclusive Se eu deixasse algum item Com esse carinha aqui Ele ia guardar pra ele Ou seja Se eu tivesse simplesmente Entrado dentro dessa câmera Esse clone ia ficar Com os meus itens todos Marra bueno O que importa pra nós É que eu consegui Completar a primeira missão Da aba Criando vida E olha só que maravilha Vou ganhar mais uma bateria E também um camel pack Top Não que faça diferença Bom A nossa próxima missão Ela basicamente ensina Pra gente Como conseguir criar vida Pra poder fazer A primeira vida Do modpack A gente precisa De 10 mil Mob essência E bom Lembra que eu tinha feito Aquelas maquininhas O grinder E também o Recton Dynamo Então Esses itens aqui Eles vão servir Pra gente automatizar A nossa monster Trapsom Ok ok Vamos lá Deixa eu pegar aqui Uns bons cados De cobblestone Porque a gente vai ter Que reconstruir A nossa monster Trap Ó E dessa vez Eu quero fazer Uma parada Diferenci Nelsons Eu destruí A nossa antiga Monster Trap E eu quero Reconstruir a nova Hum Eu acho que é aqui Mano Aqui seria um bom lugar Eu acho que aqui É um bom lugar Vai Agora com esse novo Layout de base A gente pode interligar Tudo Vai ficar bem mais top Ó Então a gente vai ter Um caminhozinho E aqui vai ficar A mob trap Ok beleza Tá Se liga só galera Acabei de separar Alguns itenzinhos aqui E pra poder montar A nossa monster trap Eu vou precisar De alguns itens Do mod Minefactor Hello É o mesmo mod Desse grinder Que eu tô tentando Automatizar Monster traps E essas máquinas Desse mod Elas funcionam Se elas tiver Esse cara aqui Ó Upgrade Esses upgrades É o que determinam O raio de atuação Das máquinas Eu acho que a gente pode fazer Talvez Um tier 2 Um tier de ferro Eu vou fazer um tier de ferro mesmo Porque se ele funcionar É GG Senão a gente faz um maior Eu vou precisar De alguns itens ducts Fluid duct E eu vou precisar Também de um drum Saca só Esse drum Se pá Eu não vou ter recurso Pra Nossa Eu não tenho Absolutamente nada Ok Agora eu tenho Stoney Barrel Mas eu não tenho ferro Mano Olha só Mano Eu não tenho mais ferro Meu Deus Aqui ponto Chegamos Tá Então como a gente não tem como fazer o drum Ainda Eu vou utilizar esse tanque mesmo Ele não cabe muito líquido dentro Na verdade ele cabe 8 mil Ou seja 8 baldes Porém é o que tem pra nós No momento Deixa eu ver Ah Eu vou precisar De um outro itenzinho Inclusive ele é parte de uma missão Que é esse aqui MFR Basic Inclusive a missão era fazer um upgrade de Tim Oh meu Deus Burrão É basicamente com esse machadinho Que a gente vai conseguir ver a área de atuação das máquinas Então tá na mão o machadinho E vai eu vou aproveitar e já vou fazer o upgrade de Tim mesmo É parte da missão né A gente já completa Já ganha recompensa E de quebra Se o de Iron não servir A gente já fez o de Tim Tá Eu ainda ganhei Um PRC Invar E borracha Nossa que bom Ué O que serve essa borracha Olha ela é uma borracha diferenciada Legal Maneira Bacana Ok vejamos Eu mais ou menos posicionei as coisas aqui Eu quero tentar trazer esse item duct daqui até esse baú É um percurso longo e faltou um broquinho Oh meu Deus Tá Aí eu vou instalar o servo aqui E vou setar pra ele ser de tirar itens ignorando redstone Show Assim todo item que essa máquina coletar Eu acho que ela não coleta item não mano Ela não tem inventário né Acho que eu tô sendo mó burrão aqui Tá ligado Tá esquece Plano B Bora tirar esse bloco daqui Ok A gente vai colocar um vacuum hopper aqui Aí ó Agora tudo que o vacuum hopper detectar aqui Ele vai puxar pra dentro desse baú Que inclusive é gigante Nem cabe na tela Ok 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 beleza Agora pra essa máquina funcionar A gente vai fazer o seguinte Primeiro eu vou tirar esse dínamo daqui Eu vou colocar essa bateria em cima E vou botar o dínamo em cima da bateria Sendo assim o dínamo gera energia base de Carvão e água Joga pra bateria E a bateria joga pro grinder Tá inclusive eu tô dando uma olhada aqui galera Não tem inventário pra gente colocar os upgrades Talvez nessa versão o grinder não precisa desse inventário Vejamos Se eu pegar a marretinha Eu consigo ver A área de atua Opa Com a marretinha eu consigo ver a área de atuação dele né Aqui ó Consigo mesmo véi Com shaders não dá Mas se liga Tá vendo que tem um blocão amarelo Significa que se tiver monstro ali dentro O grinder vai passar o vapo Tá só que o grinder vai gerar pra gente a mob essence E aí é que tá A gente não tá tirando a mob essence daqui de dentro A mob essence sim tem inventário Olha só Isso aqui é o quanto de mob essence que ele consegue juntar Inclusive esse zzz aqui que vocês tão vendo É o timer que ele leva pra dar tipo uma paulada Imagina que isso aqui é um player batendo Ele bate Aí dá esse timer aqui Ele bate de novo Dá o timer E assim ele fica funcionando É bem simples mano Não é nem um pouco complexo na realidade Tá deixa eu ver Eu acho que eu tiro líquidos por aqui né E se pá ele só joga o líquido pra baixo Então vejamos Eu vou ter que botar você aqui Aí eu vou instalar um servo bem aqui Aí eu vou pegar a minha hammer Vou botar vermelhinho Pra ignorar redstone E show E na teoria tudo que entra ali dentro Eu consigo colocar você aqui Não consigo Ok Na teoria se ele gerar um líquido aqui Ele joga pra dentro do tanque Tá top Bom na teoria a gente fez o matador automático da monster trap né Show A única coisa que eu preciso fazer é arrumar esse caminho E construir a monster trap Bom enfim Bora lá Muito bem Eu espero de verdade que esteja tudo correto mano Porque se não tiver Vai juntar muito monstro lá embaixo Mas eu acho que não tem erro não galera Tá tudo programado bonitinho Confia Pô Selada A monster trap está fechadinha Ai meu Deus Ok Na teoria já deve começar a spawnar monstro a qualquer momento Vamos lá Vamos lá Monster traps Funcione Funcione Vai que eu quero ver funcionante Tá Eu vou me afastar um pouquinho E vamos ver se algum monstro cai ali Tá 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 Agora nada Caiu 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 Ok Vai 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 Let's go grinder Vai grinder Funciona Foi O esqueleto morreu sozinho Ah mas morreu um só doido Oh Não Ele não tá trabalhando Por que ele não tá trabalhando Calma lá Tem alguma coisa errada Ó O fluido do mob já chegou Mano Será que é porque tem bloco na frente Que não pode Meu Deus Eu botei uma alavanca Não É por isso não Ué Por que ele não tá indo Ai moço Funciona Poderia Por gentileza Só funcionar um cadinho Cara funcionou uma vez E parou Ah Olha o que saiu aqui Não é que saiu o looting Mano Eu sabia Véi Tô falando Eu sabia Olha isso Agora tá funcionando Mas ele tá jogando Todo o looting pra fora Calma aí Eu vou ter que arrumar isso aqui Mano Eu sabia que essa máquina Jogava looting também Ok Tá Dá pra gente arrumar isso de boas Eu só vou precisar Dos meus itens ducts Mano Eu sou expert nesse modpack Véi Você me respeita Vamos ter que passar esse cabo até ali Vou precisar de mais um Não Calma aí É que tá tudo sob controle Coloca os TAK Ok Bonito Aí instala o servo aqui Instala Aí Aí deixa vermelhinho pra tirar Tem redstone GXE Bom Na teoria agora eu posso tampar esta parte E se eu colocar o meu cabo aqui Com o meu tanque embaixo Instala o servo Vermelhinho Redstone Na teoria agora nossa máquina tá 100% funcional Olha isso Já tem 1400 MB de fluid duct Ou de mob essence Tá Agora na teoria se eu me afastar Vai funcionar Bonito Bonito Vai 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 Let's go Foi um E morreu Outro E morreu Mano Acho que tá 100% Ó o item tá chegando aqui Marei otário Otário É mano E o nosso fluido também tá sendo farmado top demais Nossa Perfeito Uhul Eu já aproveitei pra ligar a minha farm de minério de novo Porque sinceramente eu tava precisando de ferro Inclusive deixa eu catar aqui ó mais 16 Pra mim já botar pra multiplicar na fornalha do Tingers Pra gente já fazer aquele drum boladão que cabe muito fluido dentro Olha que bonito É isso que eu chamaria de Um exército de um homem só Aí véi na moral é muito bom quando as coisas dão certo Mano olha que maravilha Já encheu esse negócio de fluido Cê tá doido meu parceiro Deixa eu catar essa parada Pra gente já entregar pra missão Nossa Muito bom véi Nossa o problema é que aqui vai dropar arco e armadão Meu Deus Tá isso aí são problemas pro futuro Deixa eu pegar aqui ó meu negocinho de delivery Um tubo E bom essa missão ela não se completa sozinho Então basicamente o que eu tenho que fazer é aquele bom e velho esquema Select task Plow Aí eu coloco os TK Os T em cima Servinho Ignore redstone E o fluido vai de base E a nossa missão já tá 80% completa Show Coloca de volta aqui Olha lá 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 como vai Ô tá bom tá bom tá bom Bota pra cá Pega um ovinho E na teoria meus amigos Aqui Hã E E O ovo ou a galinha A gente consegue um spawn egg De galinha GG moleque E a melhor parte é que criando a primeira vida do modpack É possível criar todas as outras É só entregar os itenzinhos corretos E a gente consegue Olha isso velho Vai dar pra criar até villager Até villager mano E detalhe É super fácil Olha aqui Olha de recurso mano O maior problema na real é a mob essence Mas como a gente vai fazer o drum Todos os problemas serão resolvidos Vambora Mano se liga só Acabou terminando a energia da nossa bateria E o grinding ele parou de funcionar Inclusive eu já fiz o drum e coloquei aqui Já tem 1400 MB Só que olha o estado da monster trap Como não tinha mais energia pra matar os monstros Nada mata os monstros Então eles ficam aqui aglomerado Eu vou tentar abrir isso aqui Eu deixo o cacete de todo mundo Pra cá vem Não vem então Não vem então Não vem então Não toma então Ó eu digo isso Porque tem uma missãozinha do quest book Aqui ó Que é matar esqueleto 40 esqueleto 25 aranha 10 endermen Ou seja A gente precisa completar essa parada Pra conseguir finalizar o básico da sobrevivência Eu já vou aproveitar então Que a monster trap tá travada Pra completar essa quest Ou outra coisa que eu fiz É um lugarzinho especial Pra nossa cocoricó A nossa popota Se liga galera Nesse cantinho aqui A gente vai poder finalmente Colocar a galinha Olha isso Ah que maravilha Eu não sou mais um único Nesse mundo Ou inclusive falando em único Caraca eu tinha esquecido Humberto mano Ou na real Vou deixar o Humberto Num lugar especial Olha eu tinha catado Esses elevators Quando a gente foi pra cidade E o funcionamento deles É bem simples Tem um aqui Tem um aqui Vapo Eu consigo me teletransportar Pro segundo andar Humberto Essa é sua nova casa Meu querido Você é o nosso guardião Agora Sei não hein Esse guardião aí Sei lá hein Confio em você hein Enfim A galinha vai ficar farmando Ovo pra gente E vocês estão ligados Com ovo é mais galinha Mais galinha é mais comida Finalmente eu vou poder comer carne Nessa descreta Vem que eu já como né Mas é de zumbi Uma carne que não seja podre Enfim bora lá Mano É engraçado que Como mudou o cenário Só de eu ter colocado Esse muro ao redor da base Tá tudo muito mais aconchegante Galera Eu peneirei um pouco de areia de alma Pra poder farmar fungo do nether É graças a esse fungo do nether Que a gente vai conseguir fazer As nossas poçõezinhas E conseguir completar aquela quest Que é chata Que só é uma desgraça Pô Falta duas missões do Pneumatic Pra gente terminar Toda a nossa aba de missões E falando em aba de missões Olha isso Eu consegui completar essa quest E com isso Eu posso selecionar Entre pegar um Sync Core Machine Frame E uma Alumite Sword Blade Cara Eu vou pegar Machine Frame Vai ser muito mais útil Do que mais uma câmera de clonagem E meus amigos O básico da sobrevivência Já tá completo Véi Bizarro, mano Eu ganhei uma bazuca, véi Ok, tá bom Eu não vou usar ela Eu acho Não, não vou usar ela não Melhor não Não agora Eu dizia que Eu tô aos poucos Tampando Essa parte do mapa Eu aproveitei que Demora muito Pra farmar aquela Mob Essence Pra resolver todas as Pequenas coisinhas Que ainda faltam Como por exemplo Deixar tudo no mesmo nível Niveladinho Olha que bonito, véi Eu fiz um portãozão de vidro Porque essas pequenas coisas Elas estão atrapalhando O meu sentimento de lar E quando eu digo Meu sentimento de lar É de olhar o que eu tô construindo E pensar Não, de fato Isso aqui é um lar Olha o Humberto analisando Analisando Hummm Eu já aproveitei Peguei toda aquela terra Que eu tinha farmado E fui completando Essa área do mapa Olha que diferente Que tá isso aqui, véi A ideia é pegar Uma semente de grama Depois e plantar Nessa parte Vai ficar muito do bonito Falta um pouco ainda Mas eu já armei Todas as minhas estações De trabalho Aqui já tá farmando Mais terra Tem um monte de folha No entanto O que realmente Importa pra gente É criar vida E vejam só Meus amigos Eu tô com exatamente 86 mil Mob Essence Aqui dentro Juntou muito líquido Isso é excelente Porque agora A gente consegue Completar Todas as missões Criando vida Primeira delas Fazer uma vaquinha É de boa, mano Eu clico aqui E agora é só A gente colocando líquido Peraí que acho Que é muito mais fácil Eu colocar aqui Ligar isso E... Oi, oi, oi Aê, caralho 100% A gente ganha Um spawner De vaca Muito bom Agora o de ovelha É a mesma coisa A diferença É que eu tenho Que dar lã Select task Bota pra cá Joga aqui E voilá Cara, infelizmente É muita Mob Essence Que vai pra cada um Dos mobs Olha isso, cara É muita coisa Bom, enfim Deixa eu coletar O meu tonelzão E bora deixar Farmar o resto É sobre Criar vida Meus amigos Olha A minha nova base Que coisa Mais linda Mano, eu tô apaixonado Por essa nova base Eu coletei alguns matinhos Troquei um pouco a estrada Reformulei a minha plantação Plantei algumas árvores E voilá Esse é o resultado, mano Eu farmei alguma semente de grama E a ideia é espalhar elas Mais ou menos assim Deixa eu ver Se eu pegar o regador Eu consigo fazer essa grama crescer por mais Olha que maravilha Chega de deserto Meus amigos É vida Enfim Com o tempo Essa grama vai se espalhar Por toda a nossa base O grande ponto é que Nesse meio tempo Eu farmei de tudo Eu farmei aquela Nether wart Eu expandi alguns sisteminhas Como é o caso do Micelium Pra poder fazer Soul Sand Mano, muita coisa Mas o que realmente importa É a nossa Monster Trap Que inclusive Olha isso, mano Formou um isqueiro Que inquebrável 10 Uma Silverfish Stone Uma inchada Com loot em 5 Cara Só um bagulho bizarro, velho Eventualmente eu tenho que limpar A Monster Trap Porque ela acaba entupindo Com esses drops Arco e armadura É, eu não vou limpar agora não Porque o que eu quero Tá aqui Um tonel Quase cheio De fluido De monstros Ah, e detalhe galera Olha isso, mano Eu iluminei toda a minha base Ou seja Os monstros Só nascem do lado de fora Aqui dentro É pacífico Paz É muito bom, muito bom Mas não quero viver de noite não Quero dormir Eu acho que Com a quantidade de mob e essência Que tem dentro desse tonel Mano Se não der Não, com certeza vai dar Tem quase um tonel Cheio de fluido de mob Tá, perfeito O que a gente precisa é o pig Bota a missãozinha Aham Liga o fluido E aí Foi pra vala Mais uma Quatro couros E quatro arroz Opa, pera lá, velho De cavalo Eu preciso de oats Não arroz Ok Essa aqui não vai dar por hora não Então calma aí Bora fazer a do villager Bloquinho de esmeralda Bota pra cá Ok Liga o fluido E mano Essa daqui É a que vai gastar mais mob essence 100 mil Muita coisa Você tá doido E Tadã Ó A próxima pra mim poder fazer É um lobinho Vai gastar duas carnes de vaca Ou seja A gente vai ter que fazer mais vaca Ah, mas essa aqui do celote eu posso Não, posso não Tenho só dois peixes Preciso de quatro Aham Eu ia dizer aqui A gente vai ter que farmar mais vaca Não que seja um problema Porque essa quest Ela é resetável Ou seja Eu posso marcar ela novamente E fazer de novo Que eu ainda assim Vou conseguir completar ela Olha só Que maravilha E com isso Eu ganho mais um spawn egg de vaca Mano A gente oficialmente tá criando vida Meus amigos E vocês me dão licença aqui Mas eu acho que tá na hora De soltar esses bichinhos Porquinho Vaquinha Olha que da hora Mano Eu só preciso achar um jeito De conseguir os ingredientes Que faltam Principalmente esse do cavalo Que eu fiquei bem na dúvida Bom Já que pra mim conseguir Finalizar a nossa aba de quest Criando vida Eu vou precisar dessa semente De oats E provavelmente Pra mim conseguir essa semente Eu vou ter que encontrar Uma estrutura especial Pelo mapa Eu vou focar em fazer Algumas missõezinhas Do modpack Mais especificamente Do pneumatic Eu deixei algumas missões Que faltam Pra gente completar agora Um dos itens Que eu preciso fazer É esse aqui ó Kinetic compression dynamo Eu já deixei todos os itens Previamente Craftados Dentro do sistema Então basta a gente Fazer eles Xê xê Assim a gente já completa Mais uma questzinha Que vai de base Meu amigo Olha lá Quer dizer Falta esse Advance de pressure tube Por favor Seja fácil de fazer Ai eu preciso botar Pressure chamber valve Ok Eu posso fazer Nice Nas minhas maquininhas Do pneumatic Só que tem um problema Eu vou precisar fazer Outro desses controladores E eu tenho todos os itens Meu amigo Que sorte Além do que Eu vou precisar De outros desse cara aqui ó Eu sei disso Porque eu deixei Alguns chips fazendo aqui E eu botei carvão demais Na máquina E não cuidei É bom Explodiu tudo Por sorte não quebrou nada Então tá de boa Vai Eu vou colocar esse trem Aqui né Do jeito que ele tava antes Uh Parando pra pensar Eu perdi o processor Tá Como é que faz ele Ah é de boa né É de boa Um monte de esmeralda e diamante Mas é de boa vai Poderia ser pior Tá Bora jogar aqui ó Um escarvãozinho Vou jogar um só Só pra ter certeza Isso aqui não vai explodir não Tá Pra fazer o advance de pressure tube Eu preciso ter o programador De laser Ok Vamos fazer então né Cara eu não sei Se eu vou ter esmeralda O suficiente pra fazer Esse novo programador Ih Ih Eu tenho Quase que eu fiz o errado Aqui ó Laser Tá vejamos Instala Bonito E vejamos Tem tudo aqui Tem tudo aqui né Ok Bom Unit laser Ok Mano eu acho que é isso Tá com todos os ingredientes É só jogar você aqui dentro Que as maquininhas Na teoria É pra fazer o sistema Pra fazer o item Na real Basta nós chegarmos Na pressão Correta Bom Outra coisa Que eu já deixei fazendo É alguns desses Upgrades Esses upgrades São o que a missão Tá pedindo pra mim Que é o de speed O de item life E de security Bom O de security Eu já posso fazer O de item life Eu já posso fazer O problema É o de speed Pra poder fazer o de speed A gente vai precisar fazer Poçõezinhas Meus amigos E pra fazer poçõezinha Eu preciso de blazer rod Na verdade Eu preciso de um brew standing O famoso porte de poções Pra quem não fala inglês Aí ó Achou meu garotinho Aí eu vou precisar De umas aguinha Aqui Nice Bota você 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 Aí por sorte Vejam só Nede O art Nós tem algo monte Agora Joga pra cá Nesse meio tempo A gente já corre aqui Pra ver como é que tá O proceder Ok Dá pra botar mais um carvão Então tá de boa É um olho no gato E outro no rato Calma aí Eu vou botar aqui Alguns upgrades De segurança No nosso compressor Pra ele não ter perigo De explodir Mano Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou quebrar O compressor e vou jogar ele longeão Daquelas máquinas Porque aí ele explode Só a válvula né Ou só os cabos Na realidade Não é perigoso Tá ligado? É eu vou fazer isso aí mesmo mano Ó Bota ele aqui ó Longe pra caralho Não dá Não tem tanto tubo A gente faz mais É segurança família Segurança nunca é demais Aí agora se ele explodir Ele explode aqui no meio da porta E eu não perco nada Tá de boa Eu vou botar um upgrade De segurança Talvez com o upgrade De segurança Ele não exploda né Ok Nesse meio tempo A nossa poçãozinha deve ter ficado pronta Então vou fazer aqui ó Alguns açúcares Vamos jogar uns açúcares Nas nossas poçãozinhas Pra virar poção de velocidade né Eu acho que é assim que faz na 1.6 Na 1.14 Sei lá Que mudou o processo É diferente Mas nessa versão Acho que é assim Não é diferente Talvez Não sei véi Fazer poção no Minecraft É chatão E outra Nem sei pra que serve esse dínamo Que eu acabei de fazer aqui Ó o bagulho caro Aí ó meu garoto É assim mesmo tio Ok O problema é que pra poder fazer isso aqui Eu preciso de 4 né Ok Bom Outra coisa que eu vou precisar É baldes Na realidade não é balde não E sim leite Por sorte Nós temos aqui ó O que? Uma vacosa Plau 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 Passou o trabalho né Vejamos como é que tá A pressão aqui Tá de boa Ok Ele vai lá Ele vai colocar ali bonito Olha lá Largou Mano esse processo é lentinho E é muito da hora de ver Tá na teoria agora é pro do laser ir Né Vai laser Ué por que que o do laser não tá indo doido Vai laser Tô te ordenando Bom Por algum motivo do laser não tá indo véi Será que se eu inverter isso aqui vai Laser E você Cadê lá a furadeira do papai Manda pra cá Aê caralho Agora ela vai Olha como vai menina Tá eu acho que ela tem que tá do ladinho né Ela não pode tá na diagonal do negócio Aí ó Vai aí agora meu campeão Será que a minha vaca já quer dar leite Dar leite Vaca Dar leite Eu te ordeno vaca Dar leite Graças Mano onde o Humberto veio parar doido Oxe não é pra você tá aí não cara Tá maluco Virou fazenero Seu trabalho é de vigia Aqui ó Seu trabalho é cuidando Uh Olha que maravilha mano Minha galinha colocou mais ovos Vejamos Será que eu consigo fazer um pintinho Mano não acredito que eu vou Finalizar o crash lane E eu não vou conseguir a desgraça De um pintinho nos ovos Então tá bom Então tá bom Olha lá como vai Como vai Coloca aí meu tubo Olha lá meu garoto Nice Oito pressuritubes Nice Na teoria eu completei aquela missão agora né Mano Detect Opa Tem mais umas paradas pra eu fazer hein Outra em chato Advanced Mano Pra que raios O mod O mod quer me ensinar a fazer esses tubos diferenciados Sendo que eu não vou usar eles cara Na boa Chatão mano Tá preciso fazer uma válvula Me falta ouro Mira lá ouro Joga lá ouro Uh falando nisso A gente conseguiu um villager E eu nem soltei ele né Vejamos No mod pack do Crash Landing Tem um mod que ele altera a textura dos villagers A gente pode ter um villager diferenciado com muita sorte Não Veio um cara normal Certos quartos Dash Ô meu parceiro Eu ia falar que eu tenho um monte Mas Aí eu tenho um monte doido Chega mais aqui Bora fazer um negócio diferenciado Eita pega Eita pega Eu tinha farmado dois packs Ele voltou Ué Mas Ué Pra gente fazer aquilo ali é só fazer isso aqui Oxi Não pera aí Mas eu vendo um por dois E compro um E eu consigo desfazer isso aqui de volta Ah não consigo né Não é muito stonks não velho Sei lá esse cara aí Meia jota hein Gostei muito não Enfim Consegui o meu ouro aqui Dá pra gente fazer a nossa Glaungless Eu nem sei o nome dessas paradas velho Eu vou chamar de parada aleatória Agora dá pra fazer o tubo aleatório E o outro tubo que a gente precisa É o tubo regulator mais aleatório Aqui ó Meu Deus Olha como é que faz isso Oxi Mano Qual a necessidade tio Eita lá galera Show mano Fiz o tubo que eu não vou usar Completei a missão Bom que eu ganhei alguns itenzinhos interessantes Mas o whatever Tanto faz A grande questão aqui É que eu preciso De leite da vaquinha Pra poder completar a outra missão Mano Porque completando a outra missão A gente oficialmente Zera toda a parte de pressão Do modpack O que é excelente Eu diria Vem cá vaquinha Facilita tio Facilita Facilita Também Graça Quer saber de uma coisa Enquanto essa vaca não facilita a nossa vida Eu vou ir fazendo mais chip Que eu ganho mais Afinal de contas Eu tenho certeza absoluta Que hoje meu amigo Hoje a gente vai usar muito chip Bom A minha ideia é basicamente Conseguir construir um reator De energia nuclear O problema É que pra conseguir fazer esse reator A gente vai precisar De todos esses mecanismos E um deles Especificamente O reator O controlador do reator Que é esse cara aqui A gente só consegue fazer Com o reator quebrado E esse reator quebrado A gente só consegue Nas cidades quebradas Então meus amigos Hoje a gente vai ter que fazer Mais uma exploraçãozinha O que é isso Vex Você tá fazendo aí Você sabe que isso aqui Tem perigo de explodir né moço Sei lá mano O village é mó doidão Tá doidão? Tá doidão? Tem cada de quem tá doidão hein Olha eu tô muito doido Eu não me contou Olha aparentemente Nessa versão do crash lane A vaca ela só dá Um balde de leite por dia Meu Deus Até isso os caras Conseguiram deixar difícil Mas vamos lá Falta só mais um Ok Mesmo com esse processo lento Já deu sete chips pra gente Tá ótimo Vai dar pra fazer o que eu preciso E eu já deixei o craft do bolo aqui ó Feitinho GG mano Bom Na teoria com isso Eu consigo fazer o upgrade de speed E também completo Essa missãozinha Eu posso pegar uma recompensa aqui E obviamente Eu vou pegar mais upgrade de speed Né mano Todas as missões Sobre pressão Estão completas E véi Olha que da hora mano Se eu colocar o upgrade de speed Aqui Não Na verdade É aqui Para só Eu posso botar todos? Ah eu botei os três Agora a máquina Ela trabalha bem mais rápido Olha isso mano O upgrade de speed Faz muita diferença Olha lá como vai Olha lá Nem termina de fazer o processo Já tá vindo a outra Olha lá Mano Mesmo com o upgrade de speed Isso aqui consegue ser Extremamente devagar Na moral Muito lento Enfim galera Terminando a aba Sob pressão O nosso próximo objetivo Seria explorar a cidade Se eu não tivesse Um pequeno empecilho Repara Se eu mostrar pra vocês aqui Os crafts dos itens do Big Reactors Que é justamente o reator Que eu quero fazer Eles gastam muito steel Que é basicamente aço E pra poder fazer aço A gente basicamente Vai precisar juntar ferro Com carvão E mano Se tem uma coisa Que eu tô miserável Em Crash Landing Essa coisa é ferro Olha isso aqui cara Ridículo Então o que eu tô pretendendo fazer Eu quero criar um sistema Automático de minério Podem confiar que o nome É mais assustador Do que o sistema em si Por sorte Eu já tenho um pulverizer Então basicamente O que eu vou precisar Vai ser desse cara aqui O Autonomous Activator Oh meu Deus Foi roubado Uma peneira É quase o sistema Que eu já tenho aqui Tá ligado Eu ainda vou precisar De um baúzinho Mano Por que que eu tô fazendo Se eu tenho tudo aqui cara Isto Aí agora Entram os itens diferentes Eu basicamente Vou precisar De um Transfer Node Que é aquele mesmo Pereguedete Que a gente utilizou Pra poder fazer O gerador de cobblestone Eu basicamente Na verdade Vou fazer outro gerador De cobblestone A diferença é que Esse gerador Eu vou jogar ele Pra um sistema De pulverização Fazendo assim Gravel E a graveu A gente vai peneirar Pra farmar muito minério Bom Eu vou abrir Alguns cabos Depar alguns servos Ok Vejamos Será que eu consigo Montar tudo aqui Mano Seria bem mais prático Né Tá pronto Véi Esse aqui é o nosso sistema De farm de minério Simples assim Bom Basicamente A gente tem uma farm De pedra Que joga pra esse baú Desse baú A gente joga pro nosso pulverizador Que pulveriza Joga pro nosso peneirador Que peneira E joga todos os minérios Aqui pra dentro Olha só Até parece magia Mas não é galera É só farm Ou melhor É só sistema Tá Deixa eu fazer um esqueminha Aqui Só pra gente dar uma camuflada A gente coloca aqui Olha só Tá feca a desgraça Mas vai ficar assim Porque o que importa É aquilo ali Me entregar todos os minérios Infinitamente Não a beleza estética Tá Deixa eu só fazer aqui Alguns upgrades Pra gente deixar Aquele baúzinho Um cadinho maior Ó A gente deixa ele De madeira pra ferro De ferro pra ouro E de ouro pra diamante Agora ele é gigantesco Mano Perfeito Olha só Já tá aqui ó Farmando ferro Mano GG demais Cara Na real Dá pra gente deixar Esse processo mais rápido Colocando mais autônomos Activator aqui do lado Mas acho que não vai precisar não Nosso maior problema agora É a energia Porque isso aqui Não é uma bateria infinita né Então o que seria melhor É ter outro gerador De enderpeel ali Tá O bom é que Eu tenho os recursos pra fazer Então Plá Play Plá 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 Agora sim Nice Agora eu coloco os T Aqui E boto pra gerar enderpeel Aí ó Bota tudo mano Cinco horas gerando energia GG Agora ela puxa de cima E ó Voa lá meus amigos A nossa farm já tá 100% automática Caraca Ela é horrível Tá, enquanto esse processo todo vai acontecendo e o nosso sistema vai funcionando pra farmar muito ferro Eu vou começar os preparativos pra gente começar a nossa aventura até a cidade Bom, eu vou precisar de muita água, muita comida e uma mochilinha dourada nova Porque eu perdi a minha Ok, galera, tô nos últimos preparativos Tem um itenzinho bem especial que eu quero fazer Que é com slime ball Bom, o problema é que eu só tenho uma, né? Ah, mas se pá que eu só vou precisar de uma mesmo Não tem problema não Eu acho que não Ó, aqui é basicamente magma cream Com magma cream eu consigo fazer poção de resistência ao fogo E, véi, na moral, a estrutura que eu quero explorar é justamente uma usina destruída Tem muito fogo Sem contar que nessa usina também spawna blaze E, véi, se a gente conseguir tirar o dano de fogo dessa nossa aventura Era boa, deixar ela 50% muito mais fácil Ok, ok, ok Bota aqui a poçãozinha Oalá Outra coisa que eu quero fazer é carregar a minha picareta Só porque, né? Vai que dá ruim Na última exploração não foi muito inteligente Mas tamo aí, né, família? E é isso, meus amigos Carregar a nossa camel pack pela última vez Posso até catar esse negócio aqui Eu vou levar junto Vai que, né? Poçãozinha, poçãozinha Ah lá, resistência ao fogo GG Picaretinha lá, ó Quase toda cheia E, mano, acho que é isso Oficialmente estamos preparados Deixa eu só equipar a minha jetpacks Pegar a minha handglider E vejamos Da última vez, eu explorei pro lado direito Pro lado de cá Ou melhor, mentira Eu explorei pro lado de lá Mas eu também já fui pro lado de cá Acho que agora a gente pode vir pra lá É isso Equipa essa parada E vambora, galera Encontrar a nossa última cidade E assim, eu digo última Porque provavelmente Dessa aventura A gente volta com todos os itens necessários Pra finalizar o nosso livro de missões Pelo menos na parte de operação Meu Deus, véi Do nada apareceu a cidade aqui, cara Você tá maluco, Jô? Me mata do coração não, véi Ok, ok Eu acho que a gente pode dizer Que a cidade nos achou Tá, vamos lá A ideia aqui é encontrar Uma estrutura específica Que é a usina destruída Nem todas as cidades Tem essa usina Na realidade São bem raras As que tem esse prédio E bom Acho que a gente não deu sorte, hein Bora seguir reto Ok Pausa pra se hidratar Recuperar a energia Literalmente Nham, 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 nham Ih, hashtag partiu Opa, opa Mais uma city E vejamos Vejamos Mano, não parece ter o prédio da usina, hein Oh man, feels bad Tem nessa não, galera Vamos pra próxima Eita, mano Olha isso aqui, véi Cidade inteira soterrada Nada de usina Ok Ok Eu encontrei aqui um cemitério Com muitos nadas Opa Achei uma picaretinha a bala, hein Ok Mas nada demais Vambora Opa Olha o que tá surgindo no horizonte Essa sim é uma das estruturas que eu precisei atrás Nossa, véi Finalmente Eu não aguento mais andar e não encontrar nada Só cidade genérica Tá O bom é que nessa estrutura aqui A gente tem chance de conseguir a semente Que a gente precisa pra fazer o cavalinho E também tem chance de eu conseguir trigo, mano Nossa, maravilha, meu parceiro Tá, vamos lá Nossa, tá dando um bug de chunk Bisonho Olha isso Tá Opa Opa Tá, eu não sei se tá bugado Mas tem trigo aqui, mano Trigo Nice Nice, 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 nice Aqui dentro tem o quê? Semente Lick Seeds Tá, tem um monte de semente de plástico Muito doida Mas não tem a semente que eu queria, véi Nossa Não, calma aí Tem mais uma estrutura aqui do lado Fé que nessa tem Fé que nessa tem No andar de baixo é só um monte de spawner Não tem absolutamente nada Então eu vou ignorar total o que existe Tá, vejamos Opa Tá, não é Eu vou catar todas as outras sementes Old Seeds aqui Nice Nice, 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 nice Cara, tem muita semente, véi Vou guardar tudo que eu vou pegar tudo Tá, é bom pra casa eu precise fazer algum plástico diferente Eu já tenho a semente dele Ih, ok Esse tá vazio Tá, só pra mim confirmar Embaixo é só spawner, né? É só spawner Uh, mano GG Primeira peça da missão Eu já consegui Que era Old Seeds Nice, beleza Agora é só continuar a minha jornada infinita Atrás da indústria Oh, meu Deus Mas vambora E exatamente assim Do nada Surge essa cidade inteira na minha frente A grande questão é que Olha lá Mano É exatamente isso que eu tava buscando Uma cidade com indústria E outra Olha isso, cara Tem três cemitérios ao redor desse lugar Uh, eu acho que oficialmente Essa vai ser a nossa exploração mais difícil De toda a série de Crash Landing E também possivelmente A nossa última vinda até a cidade Uh, eu não sei se eu tô preparado não, galera Hihihi Via de curiosidade de vocês Eu tive que mudar totalmente a direção que a gente tava vindo Eu andei mais de dez blocos pro lado Não encontrei nada Andei mais de cinco pro outro Não encontrei nada Sério, isso aqui tava muito longe de casa Mas eu achei Só tô enrolando vocês enquanto eu anoitece Pra mim bater uma soneca Ui, mano Eu nem acredito, véi Ok Beleza Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu só pegar um camelpack cheio de água Na verdade eu vou pegar dois E eu vou tentar subir em alguma estrutura Pra ver o quão grande essa cidade é, mano Ela parece ser bem extensa Com o meu ranguinho legal Uh, rango legal Oh, 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 oh Meu amigo Olha essa estrutura, véi Peraí, calma lá Esse bunker Esse bunker é diferente, mano Ok, ok Ele não é muito convidativo, não Tá, mas o que importa pra gente Na verdade É isso Mano, quer saber? Eu não vou perder tempo, não Vamos entrar logo nessa parada Bom, aqui dentro Já tá a nossa turbina Já tem os blazes também E a primeira coisa que eu vou fazer É tomar essa poção Resistência a fogo Bom, agora na teoria Eu não queimo mais Deixa eu recuperar a minha jetpack E eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar todo esse vidro Pra esses mobs pegarem fogo Aí o que não pegar fogo Que vai ser os blazes e as aranhas Esses eu lido com a minha espada mesmo Ou melhor, com o meu machado Uh, seu otário Você não dá dano nenhum Trouxa Mano, o pior é que esse vidro da indústria Ele é mó bom, cara Vem cá, vem cá, vem cá Otário Você não dá dano não, doido Tá maluco? Tá doidão? Por que esse esqueleto não tá pegando fogo? Tá, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Calma! Não joga a flecha não É, mano Por que esses esqueletos não tão queimando? Bom, os spawners tão aqui nos cantos, né? Quebra um Mata esse cara Quebra esse Quebra esse Ai, meu Deus Tá, calma lá Calma lá Manda um rango legal Vamos tomar cuidado com o fogo Eu tenho um minuto ainda, ok? Dá tempo Deu matar esses esqueletos Não dá não? Tome, 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 tome Aí, ó Otário caiu pra baixo Queimou Ok Eu acho que eu me livrei de tudo os blazes, velho Tirando esse cara aqui Já foi tudo de base, né? Ok, nice, nice, nice Bom, se eu não me engano Dentro desse reator aqui Tem mais spawners, mano Se não tiver Spawner de pig Tá de boa Bom, esses blocos Eles vão ser útil pra gente Eu não sei se eu vou chegar a fazer Esse reator aqui Essa turbina, na verdade Mas ainda assim A gente precisa dos blocos Pra completar a missão Então é importante eu coletar Tá, tem muito creeper aqui, velho E aí, Aronhona Boa Pão Foi de base Otária Quebrando isso aqui Quebra tudo Ok Calma lá, creeper Não explode, não Ah, peguei Nossa, turbina Tá, esse bloco é muito importante Deixa eu já guardar tudo essas paradas Mano, eu tenho que tomar cuidado Pra não queimar nenhum item importante aqui Tentar guardar tudo que não for útil Vou coletar isso aqui Isso aqui é bom Bom, muito bom, muito bom Vamos lá, vamos lá, carai Boa, moleque Simbora Chama Ó, um bloco que é muito importante pra gente É esses daqui, ó Ok, nice, peguei Broken Turbine Controller Ok, esse era um dos blocos importantes Já catamos Mano, se bobear Tinha recurso pra montar a turbina inteira, velho Olha isso Você tá doido É muita coisa Tá, mas o que realmente importa pra gente É esse reator de baixo Esse daqui é muito importante É ele que eu vim buscar Tá, só que tem um pequeno problema Eu tô morrendo de sede Eu tô cheio de bloco E já deve estar anoitecendo É, mais ou menos, né Acho que se a gente for rápido Eu consigo quebrar esses spawners Me parece ter um ali Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Vamos sair daqui Ué, meu Deus Eu tava sem jetpack Mano Que doido Meu Deus Quase que eu cometo um erro crítico aqui, velho Sou escorregadinha Calma Tá, tem só um spawner Velho E o pior é que esse líquido Que vocês estão vendo ali Dentro do reator É um líquido extremamente quente Na verdade Ele é o líquido mais quente do Minecraft E na teoria Seria excelente Se eu conseguisse levar Ele comigo, mano Olha isso, velho A água não consegue Penetrar no líquido Ou melhor É É Deixa eu botar minha água aqui Pode ser meio arriscado Que isso eu vou fazer Mas eu vou aproveitar Enquanto tá de dia Pra quebrar aquele spawner, velho A equipa de adpexon Vambora Simbora Quebra, doido Mano, por que eu não consigo Quebrar minha picadeta Aí, caralho, foi, doido Meu Deus, será que tem mais spawner? Não parece ter, né? Eu acho que não, véi Meu Deus do céu, Berg Calma, 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 preciso de água Corre, 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 corre Talvez não seja uma boa ideia eu deixar minha água aqui não, véi Vou ter que levar ela lá pra baixo Tá, mas eu vou esperar anoitecer só pra gente dormir primeiro É melhor do que ficar brincando com o perigo Bom, eu vou tentar esvaziar esse nosso tanque Pra mim conseguir levar esse líquido De dentro do reator com a gente Ele vai ser muito útil se eu conseguir levar O problema é que, repara só Ficou 400 MB de água aqui dentro Eu não consigo coletar isso Será que se eu quebrar ele reseta? Olha, ele reseta, mano, maravilha Tá, perfeito, perfeito, perfeito Pega minha caminha, xô, xô, xô Equipa minha jetpack E vamos descer, meus amigos Tá, aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar minha água bem nesse canto Pra ela escorrer Beleza, top, top, top Vou colocar você aqui E vamos lá, eu tenho que tentar coletar o máximo desse líquido Pra levar com a gente Ó, um O problema é que ele taca fogo em tudo, véi Taca fogo não Mano, olha isso, véi Bom, eu acho que eu coletei tudo, né Aqui parece ter um, mas tá meio bugado Cara, olha isso, mano Eu fico extremamente quente Só de tá aqui por perto É bizarro, cara Tá, eu vou me livrar de tudo isso aqui Só pra ter certeza que eu não vou perder Nem o item do reator Bom, esse daqui é o mais importante de todos Broken reactor controller Esse cara não tem craft Então a gente só consegue montar o nosso reator Com um core desses aqui quebrado Perfeito, mano O resto, meus amigos É história Olha, e é spawner de creep Na crocô de lave Mano, essa estrutura aqui Ela é extremamente difícil de você vencer A não ser que você tenha Poção de resistência a fogo Na moral, lidar com os blazes Foi facinho, facinho Aí, galera Terminei de fazer a limpa dos reatores Mano, eu consegui muito bloco Isso é muito bom Deixa eu até dar uma olhadinha No meu questbook Pra ver se eu completei alguma coisa Olha, não tá contando, né? Mas é porque eu guardei na mochila Burrão Enfim, deixa eu catar a minha água Deixa eu catar o meu tonel De líquido radioativo Aqui dentro tem uma barrinha de envaro Algumas redstones Eu vou levar isso aqui Pode ser útil E, mano Oficialmente A nossa última missão Foi um sucesso Um grandecíssimo sucesso, my friends Deixa eu até dar uma Zoeada na cidade Só pra ver se não tem mais nada interessante Cara, eu fiquei curioso Pra saber o que é esse bunker, mano Será que tem zompig nesse também? Que bloco é esse aqui, doido? Futuro e bloco Bom, não parece muita coisa não, hein? O que tem aqui? Olha, baú Nada Caraca, uma estrutura muito doida dessa aqui Não tem um monte de nada? Que cheio, hein? Chega de perder tempo, meus amigos Hashtag partiu casa Mano, só eu sei a sensação de alívio Que dá ver a minha base, cara Na moral Muito bom Cara, eu tava pensando aqui Que a melhor parte de a gente ter feito essa exploração É que a partir de agora Eu vou ter energia infinita Tá, deixa eu só pegar aqui as partes do reator Que são importantes pra gente Só pra mim ver se eu já consigo completar a quest e outra Será que a minha farm de minério ficou funcionando? Oi, até que ficou, mano Rendeu aqui bastante coisa Hum, legal Maneiro Nossa, na verdade o Autonomous Activator não tá dando conta de peneirar isso aqui, cara Tá, ok Temos um problema Mas deixa eu ver uma coisa aqui Quais foram os itens que eu consegui nessa aventura? Por algum motivo a missão não completa? Ué, peraí Reactor Casing Eu não tenho esse Reactor Casing? Reactor Casing Aqui, mano Tá, calma aí Deixa eu jogar essas paradas pra dentro do sistema Eu acho que a missão tá querendo que eu faça esses itens Então vamos lá Primeiramente Reactor Casing Tá, eu vou precisar de aço Pra fazer aço eu preciso de ferro e carvão pulverizado Pega carvãozinho Ou melhor Meu pulverizer tá sendo utilizado, né? Deixa eu fazer um trem aqui, ó Tira você Coloca você Tira você E deixa pulverizar Aí, ó, garotinho Tá, enquanto isso Deixa eu fazer uma paradinha aqui Que é pegar as nossas Old Seeds E plantar elas Pra gente conseguir completar a missão do cavalo São poucas as missões que faltam nessa altura do campeonato Mas essa dos animais É uma super importante Cara, o que que o villager tá fazendo lá da Mob Trap? Sai daí, ô maluco Da hora é os monstros Tudo frenético lá Querendo pegar ele Te quebrar todinho Te quebrar todinho Enfim, bora formar essa parada Eu preciso de quatro, salvo engano Ok? Top Tá, eu também vou precisar daquele meu líquido de monstros Vejamos como está Nossa, tem bastante, hein Bota você aqui E vejamos A missão do cavalinho Pedia quatro Oats e quarenta mil Ok? Então a gente faz o seguinte A gente coloca aqui Select Task Põe pra cá Põe pra cá E vá pro moleque Vejamos Aí, ó Tá indo Boa Tá, eu acho que agora, mano Essa aqui Aí, ó Consegui o spawn egg de cavalo, mano Olha que da hora Cavalinho Oh, e a elazão E aí, meu garoto Deixa eu te domesticar Me ame Me ame, cavalo Me ame, cavalo Só tem eu nesse planeta Me ame Ou é eu Ou é aquele villager ali Aí Caraca, foi só eu falar do villager Que ele me aceitou na hora Enfim Mano, parece que o cavalo tá escorregando, véi Que isso Tá, deixa eu guardar ele aqui dentro do nosso celeiro Bonito, cavalinho Olha que bonito Tá, vejamos Será que tem alguma outra missão que eu posso completar? Olha só, mano Abriu aqui umas paradas diferenciadas, né Tá, deixa eu fazer essas missões aqui Porque parece que eu vou ganhar aqui, ó Sela de cavalo Ou melhor, armadura, né Olha, seis ouros Ourinho, ourinho, ourinho E provavelmente vai ter de diamante também, né Ai, só tenho só três Oh, meu Deus Oh, meu Deus Seria um problema se eu não tivesse mais no meu sistema A do diamante consigo E xê E por fim, a do ourinho Ourinho, ourinho, ourinho Ó, o bom é que nesse meio tempo meus chips estão meio prontos Aí, ó E o meu ourinho também Ok, manual, claim Xê Xê, moleque Bom, pra gente zerar essa aba A única coisa que falta é eu fazer a de lobo e a de axelot Ok, a de axelot eu vou precisar de quatro peixe, véi Bom, mas peixe que é bom tem só dois Cara, como que consegue peixe? É peneirando dust, né Será que eu consigo fazer mais um autonomous activator? Ih, vapo Não tem, né Vapo Vai ser mó bonzão, tio Tá, eu tô reparando que temos um pequeno de um problema Parece que o meu HD tá tudo lotado Olha isso, tá tudo amarelo, véi Tá lotado, mano Meu Deus Tá, por enquanto eu vou deixar essa civi aqui Peneirando dust Porque é com dust que a gente consegue o peixinho Peixinho na brasa Tá, enquanto isso, deixa eu fazer mais um disquete Tá lá, rapaz E agora coloca aqui mais um disquete E beleza Agora eu posso jogar mais item lá pra dentro Boa, 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 garotinho Tá, deixa eu ver uma parada aqui Se eu consigo fazer mais um spawn egg de vaca Ó, oito couros mais quarenta mil Bom, eu digo isso porque eu preciso reproduzir a minha vaquinha, né, véi E se eu não tiver mais uma, eu não vou conseguir isso, não Aí, ó Ih, boy O bom é que nessa exploração eu consegui muito trigo Olha só, eu consegui high bail Isso aqui é trigo, véi Que maravilha E agora com trigo e vacas eu consigo fazer mais vacas Que maravilha Tantã Ah lá, ó, bonitas Agora sim a gente tem uma criação de gado, mano Pintim, 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 pintim Pintim, 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 pintim Eu desisto Peraí que eu tô tendo um pequeno problema de vazamento aqui, galera Aí, ó, boa Xexê Bom, na teoria, nesse meio tempo, o meu carvão ficou pronto Aí, ó, meu garoto Boa A minha farm me rendeu muito ferro Aí, ó, meu garoto Boa E a minha fornalha do Tinkers vai multiplicar todo esse ferro Boa E, bom, o que eu preciso agora é a minha inductive smelf Essa maquininha aqui, véi Bom, a ideia é juntar ferro com carvão pulverizado aqui Pra gente conseguir criar aço A liga de aço Ahá Pega, família Aço Boa E, mano, com esse aço aqui a gente vai conseguir fazer as partes do reator que estão faltando Primeira delas A gente precisa desse reactor casing Pra poder fazer vai usar também grafite e elorium Bom, pra fazer grafite é fácil É só a gente cozinhar carvão Cozinhando carvão a gente consegue fazer o grafite Bem fácil Easy, eu diria Ah lá, ó, grafite bar Bom, pra poder fazer elorium Peneirando dust Eventualmente a gente consegue um minério especial E esse aqui, ó E elorium Eu tenho 20 Se pá não é dust não Se pá é areia, né? Não, não sei, véi Eu sei que assando esse elorium dust A gente consegue justamente o minério elorium E, mano, olha isso, véi Eu tô hidratado Mas dentro da minha casa é um calor desgramento, véi Na moral Ô, trem quente Tá lá, ó, galera E elorium Bom, o primeiro item, que é esse aqui A gente já consegue fazer, né? Ah lá, ó Já vejamos Era fazer o que a missão queria Olhar exatamente, mano Fazer Bom, elorium Ou eu A gente precisa fazer agora Que é esse cara aqui, ó Bom, pra poder fazer Vai gastar mais elorium Mais aço E mais carvão Ou melhor Mais grafite Ok Tá na mão Tá, eu só tô achando Que isso aqui vai ser muito caro Só assim Só acho Bom, o próximo É o Power Tap Power Tap Eu vou precisar de um PRC Aí, ó Já começou os negócios Que não precisava, véi Pra que colocar chip Chip nisso, mano PRC Melhor Power Tap Agora Acess Port Ah lá, ó Chip de novo, mano Pô, de qual foi? O bom é que os outros itens eu tenho, né? Então é menos problemático Control Rod Ó, meu Deus Agora vai um 300 Cara, olha isso, véi É extremamente caro Pra poder fazer esses itens Ok Eu vou ter que fazer mais Flux Tenho 3 É, meus amigos Ninguém disse que seria fácil Cara, sabe o que eu tô pensando aqui? É que mesmo eu tendo feito um monte desse ingot Eu acho que não é o suficiente Ok, mas vamos lá Continuando os nossos crafts O próximo era fazer esse cara Que é o 300 Aí a gente faz isso Então aqui, então dá pra fazer isso Cara, eu tô pensando que com um controlador desses Eu consigo montar um reator extremamente minúsculo Mas tudo bem A meta é completar a missão Tá É, preciso fazer um vidro Esse cara aqui Por sorte nós temos os coisas Eu tenho um vidro Um vidro o craft dá Mas tudo bem, vamos lá E por fim, o controlador Ok O controlador, meu amigo Eu tô até vendo Vai 3, 300 Meu Deus Eu tô lascando É, meus amigos Oficialmente esse craft é ridiculíssimo Completamente Tá bom Vamos lá, né? Fazer o quê? Seguinte, vacaiada Vamos conversar aqui Eu preciso de 2 bifes Se vocês facilitar Só uma morre Caraca, que triste Vaquinha, desculpa Eu preciso de 2 bifes Caraca, ela me deu um só Olha que ordinária, velho Aí essa aqui dá duas Olha aí Tá bom, vou reclamar? Não vou, velho Na moral, minha gente Tem alguns mods Algumas missões do Crash Lane Que elas são meio idiotas Não tem muito pra que você fazer Tá ligado? É só porque você precisa completar Por exemplo Pra que raios eu vou querer um oxalote, velho? Oxalote não Um waxelote O gato lá, velho O gato velho lá Aquele que tem medo de todo mundo Marra, tudo bem Como faz parte da missão O besta aqui tem que completar, né? Tá aí, ó Galera Completa E vamos lá A última missão Um cachorrinho Cachorrinho é maneiro, velho Dois de você Dois de você E liga aqui E, 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 e Tá lá, meus amigos Claim reward E com isso A gente completa a aba Criando vida Mano A gente tá oficialmente chegando Na reta final Do meu questbook É bizarro, cara Parar pra pensar Que a gente prosperou Durante tanto tempo Progrediu Fez tanta missão É muito doido Enfim Axelote Você tá livre Corra Com muito medo De todo mundo E, lobinho 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 Também Ô, peraí O lobinho Eu posso domesticar Com osso, né? Lobinho 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 Vem cá Vem cá Vem cá Bonito Ah Ô, fica sentadinho aí Bacana Caraca, ele tá analisando o gato Hum Hum Bom, deu muito trabalho Mas eu finalmente consegui fazer Os últimos ingredientes Que faltavam Na verdade Nessas crafting tables aqui Eu deixei alguns crafts De algumas máquinas Que a missão tá pedindo Pra gente fazer Se liga Na aba de Technical revolution Tinha algumas missõezinhas Que estavam em aberto Então eu resolvi já fazer Essas máquinas Deixar tudo previamente Craftado A parte mais difícil Dessas máquinas Era o machine frame Que basicamente Usa os PRC lá Sem Mas isso é de boas A gente farmar É trabalhoso Mas é de boas Os outros recursos Também são todos eles De boas Completamos mais uma Na aba de quest Esse cara que é interessante Auto spawner Enfim Auto envio E por fim Auto enchanter É esse mais ou menos Vai O importante é que a gente Completou uma missão E completou outra missão Show demais Com isso A gente abriu As últimas Na verdade Não são as últimas Mas são quase as últimas Mais algumas maquininhas Que eu provavelmente Não vou usar O decorrer da série Até porque Nessa altura do campeonato A nossa situation Já está bem confortável Eu diria Cara a parte interessante É isso aqui Diamond Hammer Com fortuna 3 E um break 3 Isso é bom Porém nessa altura Do campeonato Já não faz mais Tanto sentido o jogo Enfim Joga tudo aqui pra dentro Essa máquina véia Plástico também Safari Net Será que tem alguma coisa Aqui dentro? Bom Aqui está dizendo É um mistério Uso único Oh meu Deus Mano O que será que tem Aqui dentro? Não tem o Wither Não tem o Wither Não tem o Wither Ai é um morcego Eu achei um morcego Vem cá Vem cá Vem Eu quero Vem Vem Peguei Agora eu tenho um morcego Pra que eu tenho um morcego? Eu também não faço a menor ideia Mas eu tenho É o Batman Alguém falar assim Um XP também Não é interessante E eu ganhei um Better Barrel Better Barrels Better Barrels Tá, mas o que realmente Importa pra gente É a aba de Salvage Operation Onde falta eu fazer O último item Que é o nosso incrível Controlador do reator Enfim, meus amigos Contemplem O craft mais caro De Crash Landing Tá feito Cara, eu nem acredito Mano Ok, com isso Eu completo essa missão Eu posso escolher uma recompensa Eu acho que eu vou pegar Essa aqui Eu acho que essa aqui é mais útil Vai E nos resta fazer O último O último craft Que é da turbina do reator Bom, a grande questão aqui, galera É que eu acho que eu não tenho Recursos suficientes Pra montar o reator Esse é o problema Se liga só Eu tenho 77 desse cara 2 desse cara 1 desse cara 1 desse cara 1 desse cara E eu tenho 56 58 desse outro cara Deixa eu ver Olha, eu posso reparar ele com o Steel Steel eu tenho Será que eu consigo reparar? Eu consegui reparar tudo Então, correção Eu não tinha os recursos Pra montar o reator Agora eu tenho Na verdade Ainda vai faltar algumas coisas Como esse rapaz aqui Esse aqui vai faltar alguns Deixa eu ver Eu posso fazer? Eu vou tentar fazer mais 3 É porque assim Quanto mais dessas rods eu tiver Mais potente eu posso fazer o meu reator Eu consigo fazer pelo menos Mais umas 2 Tá, eu fiz bastante chip Na teoria Olha, véi Mano, esse pau eu não vou ter, cara Puts Deixa eu ver Se eu consigo fazer mais 1 2 3 Opa Ok, ok, ok Eu acho que eu consigo Mano, eu vou tentar fazer 4 Dessas rods Que com 4 dessas rods Eu consigo montar um reator Relativamente grande, vai Bom, outra coisa que eu vou precisar Obrigatoriamente Pra conseguir montar o nosso reator É algum líquido Pra resfriar ele Eu vou utilizar enderpeel derretida Porque, na minha opinião É um dos melhores líquidos Pra isso Tá, cada enderpeel Dá 25 MB Eu acho que eu vou utilizar 5 Tá, eu vou derreter Todas essas enderpeel Se pá que isso aqui Vai ser mais útil depois também Não tem problema Aí eu vou catar esse cara Ok Eu vou jogar ele aqui, ó Boa, aí ele joga Enderpeel derretida Lá pra dentro, né É isso mesmo, tio Boa Tá, ok, ok, ok Eu tô pensando em montar o reator Nessa parte aqui, mano Eu acho que tem um espaço legal E vai dar bom Vai, confia Bom, a gente precisa de um espaço 5 por 5 Pra poder montar o reator Do tamanho que eu quero O bom é que depois Que a gente fizer o reator Véi Energia Nunca mais será um problema Nessa série Jamais A gente vai ter literalmente A forma de gerar Energia mais eficiente De todo o Modepaxon E bom, primeiramente A gente vai precisar Fazer uma plataforma Com esse bloco aqui Que é o bloco Do Casing Olha isso, véi Olha que negócio caro, mano Aí a gente vai ter que subir 1, 2, 3, 4, 5 Mesma coisa em todos os lados Aí a gente vai fechar A gente tá montando a estrutura A carcaça do reator Com isso aqui Vai me faltar blocos Eu imaginava já Bom, pelo menos faltou pouquinho, né Eu digo isso porque Essa parte das laterais Eu consigo montar Com esse vidro, mano Isso aqui vai ajudar A ser um pouco mais Barato Tudo isso aqui Tá, o problema é que Essas partes aqui Eu não posso montar com vidro Eu acho que não, pelo menos Pelo menos o craft faz 4 de uma vez só, né Então isso é bom, pelo menos Tá lá, galera Tá saindo da gelo monstro Bom, agora a gente vai precisar Colocar duas dessas aberturas Uma vai ficar aqui E a outra vai ficar aqui No caso dessas aberturas, galera Elas servem pra gente colocar Urânio Dentro do nosso reator Não é bem urânio E sim o ielóreo Mas o ielóreo É como se fosse urânio Aí, basicamente Nós vamos precisar Desse power tap Que eu vou botar aqui em cima Que é onde a gente vai tirar a energia E o nosso controlador Que eu vou botar aqui Bonito Aí, basicamente Agora o que a gente precisa É posicionar os nossos coolants Bom, esses carinhas Eles funcionam da seguinte forma Basicamente Dentro de cada uma Dessas Dessas Rods Seria rod? É rod, né Vou precisar de mais quatro É, vai urânio Então quanto mais dessas rods A gente colocar Mais urânio A gente consegue introduzir No nosso reator Fazendo com que ele gere Mais energia O problema também É que essas rods Elas Têm uma eficiência relativa Caraca Eu tô me sentindo mó físico Explicando pra vocês Isso aqui A grande questão é que Quando essas rods Encostam na parede Ou em outra rod Ela acaba sendo Menos eficiente Foi exatamente por esse motivo Que eu deixei um espacinho Entre cada uma delas Tá vendo? E também por esse motivo Eu não utilizei o meio Porque aquela encostaria Em dois pontos na parede Então aqui Ela é bem mais produtiva Aí, bom Basicamente aqui em cima A gente coloca Essas paradas aqui É pra fechar E é só a gente botar O nosso líquido aqui dentro Que basicamente O nosso reator já tá pronto É, é incrivelmente simples De montar Porém extremamente caro Bom, eu posso fechar isso aqui Com o vrido Do reator Bonito Vejamos A minha enderpeel derretida Já está pronta Então eu posso coletar aqui Nice E mano, isso aqui é muito doido Porque é literalmente Enderpeel derretida Se eu faço algum mob Encostar nisso aqui Esse mob é teletransportado Eu pensei em mostrar Mas acho melhor Não É mais seguro Vai Tá, mas se liga só Basicamente a gente vai ter Que colocar enderpeel Aqui Olha lá que bonito Esse é muito legal Aqui 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 E Aqui Foi meu amigo Coloquei a enderpeel derretida Em todos os lugares A gente pode selar O nosso incrível reator E voilá Ele se monta Olha que lindo Meu parceiro Na moral Eu adoro esse mod Apesar dele ser Extremamente roubado Eu adoro esse mod E eu digo que ele é Extremamente roubado Não por conta do craft E sim porque Esse cara Gera uma energia Ridiculíssima Completamente ridiculíssima Se liga Basicamente o que eu vou fazer agora É jogar todo o Elorion Que eu tenho aqui Pra dentro do nosso reator Isso aqui é o tanto de Elorion Que eles tocam Olha só Eu tenho mais algumas barinhas aqui Vejamos Será que eu consigo entupir ele de Elorion Nossa, só faltou pouquinho Vou botar Passar mais umas aqui Cipada Cipada rapaz E coloca aqui Aê meu garoto Boa A gente entupiu ele de Elorion Tá, show Na teoria mano Se eu apertar o botãozinho de Start Cadê, cadê Aqui Ativar reator Ele basicamente vai ser ligado Na verdade eu to pensando aqui Mano Eu acho que essa parte Ela não serve pra esse reator não Cara Essa parte é pro reator de Gás Tá, então vou ter que substituir isso aqui mano Quebrar Coloca aqui Aê, boa Beleza Deixa eu ver, vejamos Aê, mudou Tá vendo que o layout ficou um pouco diferente É porque com essa partezinha É pra gente aclopar a turbina nesse reator Pra ela gerar energia com um gás Gás, ar Eu não lembro, vej Enfim, isso indifere A grande questão aqui É que se eu der play no nosso reator Ele basicamente Começa a gerar energia E vej Olha isso mano Esse reator Desse tamanhinho Me gera exatamente 4 mil RFs por tique Mano Pra vocês terem uma base De comparação O nosso gerator de energia Que é a base de enderpearl Gera 80 RFs por tique Esse gera 4 mil, vej E outra Esse reator Apesar de ser um reator Ele não explode Então ele é tranquilaço De você lidar Foi difícil Mas a gente conquistou Mano Nosso suado reatorzinho E bom Essas barras aqui Elas demonstram algumas coisas Basicamente aqui A temperatura do nosso reator O quanto ele tá quente Basicamente ele tá 1300 graus celsius Ele tá muito quente E essa outra aba aqui Ela seria a nossa bateria O nosso reator Ele tem exatamente 10 milhões de RF Pra guardar na bateria dele É muita coisa Mas ele vai encher rapidinho Porque ele não tem Pra onde jogar essa energia E meus amigos É exatamente por esse motivo Que eu vou desativar o reator agora Desativa Essa é outra vantagem Mano Eu posso simplesmente Desativar o reator Quando eu bem quiser E eu quero fazer um item Chamado Tesseract O Tesseract Basicamente É como se fosse Uma Um plug De energia Wi-Fi A gente vai ligar O nosso reator A todas as máquinas Da nossa base Resolvendo O problema de energia Desta bodega O problema é que o Tesseract É caro Né velho É caro Eu sabia Bom Eu vou ter que fazer Inderium E é rolê pra carai Vou ter que fazer Esses hardnet glass E também é rolê Pra carai Eu preciso de uma pulverizada Mas meus amigos Pelo menos Energia Não é mais um problema É mano Até que eu gostei Oficialmente Nós temos Uma Plataforma De lançamentos Agora Olha que bonito Sabe a escadinha E Chega Até aqui em cima A estação De lançamento De foguetes Porque sim Meus amigos Eu acho Que chegou a hora A gente já conseguiu Prosperar Nesse planeta A gente criou vida A gente criou Tecnologias Geração De energia Infinita Eu diria Até que a gente Fez o inimaginável Nessa parada Então oficialmente Chegou o grande dia O dia De voltar pra casa Só que Eu não tenho como Arrumar minhas trouxinhas Jogar num baú E ir embora Não A gente precisa Platinar esse livrinho E cara Na boa Apesar de que Essas missões Elas não vão servir Mais pra nada A partir de agora Ainda fazem parte Da jogatina né Então a gente tem que completar Inclusive Eu já deixei algumas Já preparadinhas Enquanto eu tava esperando A minha farm de ferro Ou melhor A minha farm De minérios Rodar Eu só preciso pegar Umas cenouras Aqui Mano Olha o estado Do meu inventário Enfim Bora lá Joga todas Essas tranqueiras Aqui no nosso sisteminha E Voilá Faz duas cenouras Douradas Inclusive Olha que engraçado A textura Da cenoura Dourada Dessa versão É muito diferentão Eu até que não achava Tão ruim não Falar pra vocês Enfim Bora fazer as máquinas Aqui O Rancher Aí também faz O Chrono Type E por fim Porém não menos importante O Breeder Que fazem parte De uma quest Aqui ó O vídeo em inglês Tá bom Esses itens Galera Eles servem pra gente Fazer algumas automações Como por exemplo A reprodução de animais Automático Como eu disse pra vocês São máquinas legais Interessantes Mas que nessa altura Do campeonato Sinceramente Já não faz a menor Diferença A gente ter um não Pois bem Foi uma longa aventura Mas A gente tá chegando No final Sauer Sleet Boiler Bio Fuel Generator E Slaughterhouse Ok Ok Cara É tão bom Chegar nessa altura Do jogo Onde você já tem Quase todos os itens Você consegue fazer Qualquer sistema Simplesmente Muito fácil Isso é muito bom Cara Tá Faltou um pouquinho De prata Mas sinceramente Olha isso Cara A farm de minérios Rodando a todo vapor A gente consegue Rapidinho Tá Joga tudo na fornalha Do Tinkers Deixa eu tirar esses ouros Aqui pra ela acabar Misturando as duas ligas Ou inclusive Na verdade Faltou Lava Na minha fornalha Do Tinkers Não que seja um problema Afinal de contas Nós temos uma caldeira Aqui desse lado Bonito Aí ó Pratinha tá na mão Ourinho também Bora dar aquela refrescada Na aguinha E tá na mão Bio Fuel Generator Ok E a última máquina Slaughterhouse Tá Essa aqui é um pouquinho Mais chatinha Porque ela vai precisar De invar Eu só não me recordo Se dá pra fazer invar Na fornalha do Tinkers Como é que dá Ouro e níquel Ou melhor Ferro e níquel E olha só Níquel tem de monte Joga lá Já tem ferro aqui dentro Xê xê Mas não seja por isso Que a gente já joga um cadinho mais E tá na mão família É um blocão de invar E tá lá rapaz Maquininha Top E vejamos La mission sign Foi pra vale Eu posso escolher uma recompensa E mano Olha que interessante Aqui eu posso pegar Uma safari net Ou melhor Quatro safari net Que é quase como se fosse Umas pokebolas Onde eu posso capturar entidades Eu posso pegar Quatro essências De experiência Isso aqui é quase como se fosse Uma arvorezinha Que me farma a experiência infinita Só que mano Eu acho Que vale muito mais a pena Eu pegar as safari net Porque nós é BR E elas tem um mistério Escondidas dentro delas Eu quero muito saber O que tem aqui dentro Ok Só que como isso aqui Não é nem um pouco seguro Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu me dar uma afastada Da minha casa Seria bom assim Sabe Não spawnar um eater Mano se spawnar um eater Eu tô muito ferrado É oficialmente tipo assim Saí de prosperando muito Pra fim da série Deixa eu ir um pouquinho longe Sopra né Vai que vem o eater O ender dragon Imagina se spawnar um ender dragon Do nada Seria trágico Ok 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 Eu acho que aqui Eu já tô longe O suficiente da minha casa Olha lá É isso Eu nem vejo minha casa no horizonte Vamos lá Primeira pokebola Isso O slime ficou invisível Calma Cadê? Morreu? Tome 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 Ok ok Esse foi de boa Slime foi tranquilo Nossa é bom que eu consegui Slime ball né GG véi Ok mas já veio um slime Isso não é muito legal não Significa que pode vir mais monstro hostil E e e vá Um porco Putz Eu não tenho como levar ele pra casa Porquinho Seguinte Tô com vontade de comer um bacon Obrigado Ok 3, 2, 1 E vá Oh meu Deus Mais um slime Sai slime invisível Por que que o slime é invisível véi Mano eu tô pensando aqui Será que a cor que a safarinete fica no momento interfere na entidade que ela vai trazer Isso é curioso né Ok vamos ver A última 3, 2, 1 Let's go Uma galinha Ok acho que a gente deu sorte vai Ou não né Não sei vai que poderia vir um item mó bom Ou melhor um mob mó bom Talvez um mob muito doido Mano na moral Uma coisa que me dá muito orgulho nessa nossa jogatina é a minha base Olha isso cara Ela tá muito demais Enfim Bora guardar esses tranqueira véi aqui no nosso sistema E vejamos As nossas últimas duas missões envolvem a gente criar líquidos Digamos assim A primeira delas pede pra gente fazer carne Pink slime Slut E sour Basicamente a gente vai utilizar essas máquinas que a gente acabou de criar Pra fazer cada um desses líquidos E bom Aqui no termal já é diferente mano A missão tá pedindo pra gente alguns líquidos Porém é de sei lá Como eu posso dizer Energéticos talvez Vai Redstone desestabilizada Glowstone energizada Carvão Lique Lique O O Que é aquele líquido boladão E por fim O Que é tipo um gelo Derretido Gelo derretido não seria água? Calma É tipo nitrogênio Vai É melhor falar assim Que você é mais entendível Ok vamos lá Redstone desestabilizada É bem fácil de fazer Basicamente a gente precisa pegar redstone E jogar no nosso Magma Crucible Que é essa máquina aqui Se não me engano cada uma faz 10 MB Vejamos Olha lá ó E eu preciso fazer mil né A missão tá querendo mil Isso Mil Vou fazer o seguinte Eu vou selecionar essa missão Vou jogá-la aqui Top Eu vou coletar você E você Eu não vou necessitar mais nesse momento E vejamos Já tem um mil MB de redstone desestabilizada Já tem mano Aí ó Bota ela aqui Aciona a alavanca E vejamos Olha lá ó Ué Faltou 40 Como isso é possível Tá bom Aí beleza Pra fazer energizar de glowstone Provavelmente deve ser glowstone Nessa nossa mesma máquina né Aí ó Glowstone no Magma Crucible Imaginei Tá Cada glowstone faz quanto? 250 Ok Então eu preciso de 4 Mano o engraçado É que a glowstone energizada Ela não é um líquido normal Ela fica muito leve Então ela sobe É bizarro cara Inclusive Calma aí Deixa eu fazer um experimento social aqui Só porque sim Deixa eu pegar um balde Catar essa glowstone Olha isso Olha isso O balde fica de ponta cabeça Deixa eu colocar aqui E mandar um Vingarvio Leviosa Ô meu Deus Calma Meu Deus O que que eu fiz? É Ninguém viu nada Deixa quieto Esquece a pita aí Mano Deixa isso aqui Tá Já tem o 1000 MB's Aqui dentro do nosso tanque Bora jogar ele aqui E a missão vai ser completa Ok Tá Agora eu preciso de carvão líquido Pra fazer ele É tudo no Magma Crucible Mano Isso é muito bizarro Ó Inclusive eu tenho bastante carvão pulverizado O que é GX Vou jogar aqui ó 100 É 100 Isso ele faz 100 Então nós joga 10 Você E joga cá Tá Agora sobrou pra gente fazer o líquido mais quente do Modepack E o líquido mais frio A questão é que o líquido mais quente A gente já coletou um monte Quando a gente explorou a cidade Vocês lembram? Basicamente eu joguei tudo dentro desse tonel mano Então qual é que é a ideia? Eu poderia fazer ele ali e tal Poderia né Se eu não pudesse pegar daqui e jogar aqui Olha lá Que maravilha Já completei a missão Nossa Essa foi a mais difícil Tá Na realidade Falta só a gente fazer agora o Creotium Que é simplesmente o líquido mais frio de todos Pra poder fazer a gente vai gastar neve Knitter Redstone E Bliss Powder Cara Eu não lembro Como que eu consigo fazer Ah olha isso mano Eu consigo fazer no Transfer Node Se eu tiver bola de neve Ok Então eu preciso achar uma maneira De formar bola de neve Mano Se eu não me engano A gente tinha feito uma máquina Muito tempo atrás Que ela usava blocos de neve Pra ser craftada Aqui ó Glacial Preceptor Mano Eu vou até aglopar no meu reator aqui Pra usar a energia dele Que é muito melhor Mas basicamente Essa máquina funciona da seguinte forma Galera Se eu coloco água dentro dela Ela vai criar bola de neve pra gente Olha isso mano Oito bolas de neve Ou seja Perfeito Tá O que eu preciso fazer agora É desestabilizar um pouco de redstone No caso eu vou fazer umas 16 É isto Deixe-me ver Como que eu faço o Knitter Pulverizando areia Tem uma pequena probabilidade Ok Ok Vejamos Dá meu pulverizer Coloca pra pulverizar areia Inclusive eu tinha pulverizado um pouco de obsidian Aí ó Já pulverizou tudão Joga aqui dentro Exê Tá Vamos torcer pra vir o Knitter Caraca velho Não lembrava mano Olha o tanto de redstone desestabilizada que eu tenho aqui Bom É só jogar a bolinha de neve aqui Redstone desestabilizada em cima E o nosso Fluid Transposer Vai criar pra gente o Blizz Powder Tá Vejamos Cada craft faz 2 E se eu não me engano Cada um desses faz 250 né Não faz 100 Meu Deus Caraca isso é muito caro velho Caralho Ok Vamos precisar de bastante então Na verdade eu vou precisar de 5 né E eu já tô fazendo um monte aqui Ô Tá bom Tá bom Chega Ok Algo me diz que o mais trabalhoso vai ser conseguir o Knitter Ok F Tá Eu vou ter que pulverizar um pouco mais de cascalho então Uh Parando pra pensar Eu tenho uma marreta boladona aqui né tio Ah Então era por isso que eu não tava conseguindo mano Pra conseguir o Knitter Tem que pulverizar 100 de stone Não areia Ô Mó burrão velho Enfim Eu consegui aqui Dá pra fazer já 6 Creotium E a ideia meus amigos É simplesmente jogar esse cara aqui no Magma Crucible Magma Crucible vai derreter E vai criar o nosso Creotium Só que eu tava olhando e parece que tem redstone aqui dentro né Tá Eu vou jogar esse redstone fora Tem problema não Não vou precisar amarrar aí dela Aí ó Agora eu já vou criar um palá Vejamos Fiz mais uma bolinha de neve Top E Será que eu consegui mais Knitter Preciso de mais 2 Aí ó meu garoto Show demais Tá Com isso a gente consegue criar o líquido mais frio do Minecraft Top 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 Deixa eu desligar isso aqui só pra mostrar mano Olha que da hora velho Esse líquido ele é muito doido Porque ele taca neve em tudo Será que eu consigo mostrar ele aqui fora Tá eu tenho que ficar meio longe só pra não encostar em mim Ó vamos botar ele aqui Mano olha que doido Tá Meio que ele não tá botando neve né Mas tudo bem Confia que ele coloca neve Eu acho que pra funcionar tem que tá assim ó Aí Olha só que doido mano É tipo uma farm de neve cara E se você parar pra analisar Com neve Dá pra fazer água se eu não me engano Aqui ó 4 bolinhas de neve faz água 500 MB de água velho Tipo é uma farm de água usando o líquido mais gelado do Minuscript Da hora velho Enfim A gente precisava dele pra completar lá a missioncinha E GG mano Bom Agora a missão pede pra gente fazer duas ligas de minério especial Uma delas é o Enderium E a outra é o Flux Electro Wingot O Flux A gente já utilizou pra poder fazer algumas máquinas Ou melhor Alguns chips boladão aí Eu usei o Flux né Então na teoria eu já devo ter aqui dentro Deixa eu ver Ó eu tenho vários inclusive Eu fiz um monte Tá O Enderium ele é um pouco mais chato Só que se eu não me engano Cipá dá pra gente fazer ele na fornalha do Tinkers Vejamos Será que nessa versão dava Ou não dava Não dava né Tá eu vou ter que fazer Electrum Blend Oh meu Deus É tá Eu preciso de Shiny Metal E Team Shiny Metal Se eu não me engano é o Platinum né É o Platinum Exato Exato Tá Será que quando eu explorei a cidade eu não consegui nenhum Consegui não né Será que eu já tenho algum Eu já tenho Ok Eu já devia ter então Tá Já que eu já tenho Vai ser uma mão na roda mano Porque eu só preciso pegar agora O Pyroteum E misturar aqui na nossa Inductive Smelf Tá Eu acho que o Pyroteum eu consigo fazer né Aí ó Consigo véi Izão Coloca você Você E tá na mão rapaz E tá fazendo Show Tá Eu só acho que ele não vai completar a missãozinha né Cipá Eu vou ter que jogar dentro do tonel Deixa eu pegar então um funilzão Colado Aí ó Fez o nosso Electron Deixa eu ver Completou a missão Ah Manual Detect Aí ó Foi mano Tá Eu vou ganhar uma Machine Frame de Reward De recompensa E eu posso escolher entre 8 vidro 2 Ressonante Energy Cell Ou 2 Tesseract Frame Cara Eu vou pegar os Tesseract Porque é graças a ele Que a gente vai conseguir transferir Toda a energia do nosso reator Pro resto da base Só que pra poder ligar o Tesseract Eu vou ter que Calma lá Calma lá Olha Pra ligar o Tesseract Eu tenho que jogar Ressonante Ender Dentro dele E pra fazer Ressonante Ender É bem fácil É jogar Ender Pelo derretido E GG mano Tá Não é tão difícil não É só um mundo de craft De maluco Mas a grande questão aqui É que pra gente terminar A revolução tecnológica De Crash Landing Só falta A gente fazer esses 4 líquidos finais E na boa Acho que esse vai dar trabalho Tá Ok Vejamos Se eu não me engano Pra poder fazer esses sistemas funcionarem Eu vou precisar de Drum Cabos de fluido Mob Essence Talvez Um item chamado Auto Spawner E aquelas máquinas Que a gente via Craftado no início Eu não lembro quais eram Ou inclusive Deixa eu fazer um esquema aqui Pra gente conseguir Já ligar o nosso Tesseract Primeiro Vou botar pra esse sistema aqui Coletar mais mob Já tava coletando né Vou reclamar não Vou pegar na realidade Enderpearl Aí ó Ele já volta a funcionar Vou jogar Enderpearl No Magma Crucible Vou pegar esse Tonair Coloca aqui Vou pegar esse cara aqui Que tá vazio Só emprestadinho Ele já juntou 2000 MB De pérola derretida Tirar você daqui Colocar você aqui Joga você pra cá Ok Já encheu E na teoria É só colocar os Tesseracts aqui Que ele vai passar Enderpearl derretida pra dentro Ok É um processo meio demoradinho Mas vai funcionar Aí ó Primeiro Tesseract feito E o segundo A gente vai fazer agora GG E tá na mão Show Posso desmontar essa tranqueira aqui E colocar o primeiro Tesseract Ué Ah é Tenho que fazer esse upgrade nele Ô meu Deus Nada é tão simples em Crash Landing Tá por sorte Facinho de fazer Top Vai só gastar bronze e prata Top E se liga Como é que funciona galera Basicamente eu coloco esse cara aqui Bem na saída de energia do reator Eu crio uma rede Chamada Energia top Coloco pra ela ser o número 1 É isso Aí ó Energia top mano Beleza Ok 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 Agora na teoria A energia top Pode sair nesse outro Tesseract Por exemplo Posso botar ele aqui E setar a energia top nele Cláu E ele vai jogar a energia top pra cá Se aqui tiver puxante Né não 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 Calma aí Calma aí Eu tenho que pegar aqui ó Ó Apenas receber Aqui Energia Recebendo energia Ok E aqui Ejetando energia Oi Aê GG mano Agora sim ó Carregante Ok Deu um pouquinho mais de dor de cabeça Mas funcionou Agora posso jogar o meu Fluiduct de novo pra cá Top E bom Basicamente dessa forma funciona o nosso Tesseract Quase como se fosse uma energia Wi-Fi entre dois pontos Ok Mas calma lá Primeiro A gente tem que tentar completar aquela missão dos líquidos Primeira máquina que a gente vai usar é o Cellware Eu vou precisar desses upgrades Pra fazer um upgrade assim de ferro mesmo Tá lá na máquina E se eu não me engano Eu preciso colocar a madeira em cima Ou dos lados Aqui ó mano É em cima mesmo ó Tá vendo que ela tá completando Ou melhor Ela tá coletando a serragem da madeira pra gente Eu acho que é serragem né Bom É basicamente isso A gente precisa deixar esse processo acontecer agora E assim que ele juntar mil dessa parada Se eu botar do lado vai mais rápido Que não hein Mas assim que a gente juntar mil dessa parada A gente consegue completar essa missão Pra 10 mil Meu Deus 25 é sério? Vai demorar tanto Ó Tá indo É lento mas tá indo Bom Enquanto a nossa serragem vai sendo farmada automática E demorada A gente pode ir correndo atrás dos outros ingredientes que a missão tá pedindo Tá Eu vou fazer isso aqui tudo fora da minha base Só pra não estragar o ambiente Bom O primeiro item que a gente vai conseguir é o Sludge Boiler É bem facinho de conseguir ele Na realidade a gente só vai precisar Dessa máquina chamada Harvester Ó vou fazer mais um desses upgrades só pra garantir Aí saca só A gente coloca o nosso Harvester aqui A gente coloca energia nele No caso já tá entrando A gente coloca o kit bonitinho Pra ele funcionar A gente coloca um baúzinho em cima E planta uma árvore na frente dele Sacar só Aí quando essa árvore crescer Aí ó O nosso Harvester vai coletar a árvore inteira Gerando pra gente o Sludge GG mano Na verdade a gente precisava do baú né O baú é pra evitar que ele cuspa os itens aqui pra trás Tá Como a missão tá pedindo 10 mil Esse processo vai ser bem chatinho Bom Pelo menos energia e recurso não é um problema né Dá pra farmar de boa Ok já o Meat e o Pink Slime A gente vai conseguir de uma maneira um pouco mais chata Mas se liga qual é que é a ideia galera Vou fazer um buraco aqui Bonitamente Assim Eu vou colocar aqui no meio Esse nosso cara aqui Que é o Auto Spawner Inclusive ele precisa de energia também Eu forneci a energia dele Top Tá funcionante E tá vendo que ele tem esse slot Pra gente colocar um item Bom Basicamente o que a gente precisa fazer aqui é Colocar este carinha aqui dentro Dessa maneira E se a gente fornecer mob essence Que é justamente aquele líquido Que a gente tá farmando da Monster Trap A gente vai começar a duplicar aquele mob Que tá dentro daquela pokebola Bom No caso Dentro da pokebola que tá ali dentro Tem morcego Então se eu colocar isso aqui Olha lá Tá vendo Ele começa a nascer morcego Multiplica os morcegos Como o morcego não vai ser útil pra gente E não vai render o item que eu preciso Eu vou soltar esse carinha Você está livre cidadão Caralho Joguei morcego no sol de rachar Tá ligado E eu vou colocar essa outra máquina Que é o Sludge Boiler Ou melhor é o Slouter House Essa máquina sim galera Quando ela matar um mob No caso o mob que esse cara duplicar Ela vai farmar o Myth e o Pink Slime pra gente Só que ela precisa matar um mob bom né Um mob que renda carne Ou seja Um mob pacífico E Sinto muito cachorrinho Não Não é seu dia de sorte Na realidade Meio que é um sistema de clonagem né Porque por exemplo Eu vou pegar essa vaquinha Dentro da pokebola E aquela máquina Ela vai ser responsável por duplicar essa vaquinha Não vai ser a mesma vaquinha São clones dela Saca só Coloca ali Ele gasta a nossa mob essence Faz o timer aqui do Widow E ele farma Farma? Era pra farmar né Não é não? Ah aí ó Tá vendo? Farmou mano GG Ele multiplicou a vaquinha Top Caralho Tá multiplicando muito Tá deixa eu tirar o Tesseract daqui Pra mim conseguir mostrar pra vocês Ó coloca energia ali Tá vendo que ele matou as vaquinhas Ele provavelmente Ó já rendeu carne pra gente Pink Slime é uma probabilidade bem baixa É bem mais chato de conseguir Olha só meu garoto Já começou mano Tem 100 MB de Pink Slime Alguns mobs eles fornecem mais Pink Slime que outros No caso aqui as vaquinhas até que dão uma quantidade considerável O melhor seria ter um Pink Slime mesmo Porque o Pink Slime ele dá muito mais Pink Slime Enfim bora deixar esse processo funcionante Porque eu preciso de exatamente 10k de cada um desses líquidos Ok Parada chata Ok gente eu fiz algumas automações aqui Pra tentar ser um pouco mais rápido Pra gente conseguir os itens O Myth A carne eu já tô com 8.300 O Pink Slime já tem 1.400 Tá indo véi O problema é que já tá quase acabando a minha mob essence De quebradinha eu já consegui aqui ó 17k de sludge No nosso bagulhinho E até que foi de boa Pouca madeirinha pra conseguir fazer isso aqui Esse é um process até que mais rápido GG Easy Eu diria E mano eu tava reparando uma coisa Na verdade eu acabei invertendo Eu digo isso porque por algum motivo Na minha cabeça de jogador minecraftiano Essa máquina aqui ela farmava Seu age era madeira Mas na verdade não cara Isso aqui é uma máquina de esgoto Eu não tava entendendo porque tava demorando tanto E aí eu fui pesquisar Ou inclusive eu fiz vários outros kits Pra tentar funcionar essa parada E só agora que eu entendi que na realidade tava errado Tava errado o tempo todo Só eu não vi Pior que eu tô pensando a galera olhando o vídeo Pensando aí ó Mó burrão tio Ó mas se liga galera Essa máquina funciona da seguinte forma Basicamente eu preciso colocar num lugar onde tenha muito animal Bota o kitzão aqui Cadê? 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 Aqui ó Se liga Olha como vai mais rápido Porque essa máquina coleta esgoto véi Tá deixa eu botar essa parada aqui então A gente já ir coletando pereguedete Você Não véi Não era leite não Coleta esgoto Coloca esgoto aqui Esgoto Vai lá que eu preciso de 10 mil esgoto Olha isso mano É muito mais rápido aqui cara Ridículo E por fim O último bardezinho de esgoto Tá lá 10k GG mano Bom outra coisa que eu posso tá fazendo É tirar esse negócio de vaca daqui Sortar a vaquinha de volta na casa dela E mudar a nossa fonte de farm dos líquidos No caso antes a gente tava usando vaca pra conseguir carne Mas como a gente já tem 10k de carne Eu posso pegar um balde de pink slime E soltar esse líquido Torcendo pra nascer um pink slime nesse processo Vai 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 lá vai lá Nasceu Nasceu Vem pink slime Vem meu garoto Vem meu garoto Vem Nice Coleta GG Aí ó mano Agora eu coloco aqui dentro o pink slime E na teoria ele vai nascer esse slime só a partir de agora O que diga-se de passagem é muito bom Levando em consideração que ele vai farmar exatamente o pink slime Já talvez não tenha espaço Ah lá nasceu Uf Morreu Ah lá nasceu outro Morreu Aí já tem mais 1k de pink slime Tá funcionando mano GG Ui ia nascer um grandão agora Agora vai dar bom Agora vai dar bom Confia Eita pica Bom agora é só questão de tempo pra farmar todos os itens que a gente precisa Ou melhor o último líquido que a gente precisa Inclusive deixa eu fazer o seguinte Select task Já vamos setar aqui bonito E já vamos começar a entregar os líquidos que a missão tá pedindo Mano Na moral véi Esse foi o pior de todos Demorou muito pra conseguir Mas finalmente cara Conseguimos todos os líquidos que a missão tava me pedindo Pô 10k de pink slime Achei sacanagem hein Mas tudo bem Não vou julgar não Bom eu ainda consegui 60 mil carne Eu nem vou precisar de tudo isso aqui não cara Eu nem sei mais o que dá pra fazer com essa carne Talvez não dê pra fazer nada na realidade Ou talvez dê pra fazer carne né Faz sentido Enfim Sidebase E você por último Pink slime Com isso meus amigos A gente consegue completar a última missão da revolução tecnológica E a gente pode pegar 3 PRCLX300 É a melhor recompensa possível Mano Só falta essa última aba de quest Que é referente a exploração da cidade Falta a gente fazer os itens da turbina E cara já que eu ganhei 3 desses chips aqui Eu acho que vai ser muito mais fácil de craftar Foi 2 né Pô achei que era 3 Foi ludibriado Enfim Give me itens Jogue lo sistema E vamos lá Eu preciso fazer um de você Uh Na verdade ele vai precisar do cianite Tá Se eu não me engano é juntar ielorium com areia Será que eu consigo fazer? Ah eu consigo fazer alguns Dá pra fazer todos Deu pra fazer uns 20 Tá bom Acho que vai dar bom Tá Você Blau Você Blau Oste Blau Oste Blau Você Ai meu Deus Oh meu Deus Você Blau E por fim você Que eu vou precisar fazer 4 desse cara Tá Só vou precisar fazer enderion Vai ser chato mas Vai Faz parte Ó o bom que platine a gente tem Todos os itens na realidade eu tenho né A maior questão aqui é ter que ficar craftando esses chips É mó chatão véi Mó parada chata tio Mas tudo bem Faltou só esses dois itenzinhos aqui 4 desses chips Nada muito complexo Tá Consegui as ligas de minério Eu só espero que seja o suficiente mano Na moral Tá Deixa eu pegar enderpeel Derretida O problema na realidade é que esse craft é mega chato parceiro Ó lá Coloca aqui Blau Tá já vou botando pra fazer aqui GG Cara uma coisa que eu aproveitei pra fazer é de aclopar o Tesseract Aqui ó No meu sistema do PC Assim a nossa energia nunca vai acabar Pelo menos não enquanto tiver urânio no reator Aí ó meu garotinho Invar saindo na brasa Ok Eu acho que os outros itens eu já tenho no sistema Então vai ser mais de boa Na verdade não é Invar não né É Enderion Enfim Tá lá Pega um Será que eu tenho que fazer mais um Não Eu não tenho Meu Deus Que tristeza Você A um Ah Vou até fazer mais um Mano que craft absurdamente caro Veio Olha isso Ele gasta Muita coisa Você tá doido Tá ok Mas esse trem aqui Eu já consigo fazer ele Top E só vai faltar O controlador da turbina Eu acho que o mais triste É pensar que Eu tô fazendo tudo isso Pra não usar mano Essa é a pior parte Eu acho Eu não vou usar isso Cara Qual foi Minecraft Pra que me torturar dessa forma Ok Mas tá lá Um E por fim Volta aqui Enderion Veni em mim Tá lá O último Mano Com isso Eu consigo Fazer o último item De crash landing E também consigo Platinar Cara Vou pegar Electrum Sei lá Se dane Qualquer coisa Eu consigo platinar O nosso Quest book Mano Todas as missões Desse incrível Modpack Foram feitas A gente zerou Minecraft Crash landing Acabou Foi tudo Todas as missões Tudo A gente sobreviveu Meus amigos A gente sobreviveu A gente criou A gente prosperou E melhor A gente conseguiu evoluir Ao ponto De quem sabe Voltar pra casa Chegou a hora Meus amigos É hora De dizer adeus De quem sabe De quem sabe De quem sabe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL